Capítulo 11 – As Pedras na Bota Cada Olimpíada tem seu slogan. Em 1988, para Seul, a escolha recaiu em harmonia e progresso, uma frase muito a gosto do líder militar Shun Dong-hong. Quando Seul foi escolhida para sediar os Jogos, ele anunciou que o papel das Olimpíadas seria o de restaurar a ordem. Na Coreia, isso significa gás lacrimogênio, cassetetes de borracha e tiro. Os militares aplicaram a receita amplamente nos sete anos dedicados à organização dos Jogos de Seul, o evento que o presidente Samarashi diz unir as pessoas em paz para o benefício da humanidade. Os coreanos tinham um segundo slogan, o mundo em Seul e Seul no mundo. Ou seja, vamos aos negócios. Cada Olimpíada tem seu mascote. Seul escolheu o tigre, um animal nobre transformado em brinquedinho de pelúcia com um boné alpino incompreensível. Cada Olimpíada possui um emblema oficial em Seul. Em Seul modificou-se um tradicional símbolo coreano. O original representava a harmonia entre homens, céu e terra no universo. Os especialistas em relações públicas o refizeram para indicar o progresso por intermédio da compreensão e da paz. A paz é uma palavra popular nos discursos esportivos, embora não se registre nenhuma guerra evitada, nem nas ações aproximadas permanentemente pelos Jogos. Quando a tocha olímpica se apagou, os Jogos de Seul foram declarados um tremendo sucesso. Uma volta ao ideal olímpico. Os Jogos de Seul nasceram com o desejo da junta militar em melhorar sua imagem de brutalidade e abrir novos mercados para a dinâmica econômica do país. Os coreanos tiveram a sorte de disputar a organização numa época em que poucas cidades queriam correr o risco de boicote ou falência. Ganharam graças aos erros dos rivais, votos conseguidos por Dazzler e a capacidade política invejável do Dr. Jung Kim. O Dr. Kim, um advogado empresarial quieto, troncudo e exatamente o que parece, alguém capaz de matar com as mãos nuas. Atualmente, o Dr. Kim, membro destacado do clube, senta-se à direita de Samarashi, como candidato a herdar o cargo de presidente em Luzani. O Dr. Kim não faz segredo de seu passado. Admitiu ter dirigido às forças de segurança da presidência. Esta unidade protegia o presidente Park Chung-hin, que governou o país com muita brutalidade e nenhuma democracia, durante quase 20 anos. Foi assassinado em 1979, quando o Dr. Kim já trafegava em esferas mais altas. Mais tarde, a profissão de Dr. Kim recebeu o nome de diretor-geral do gabinete de presidência. Ele estudou em três universidades norte-americanas e foi enviado a Washington para as Nações Unidas e Londres, como diplomata. Em 1973, fundou a Federação Mundial de Taekwondo, uma arte marcial ensinada a todos os escalões das forças armadas coreanas. Os recrutas aprendem a quebrar tijolos com um golpe da mão. O Taekwondo recebe considerável apoio governamental na Coreia. Especula-se que o Dr. Kim, com sua mescla de inteligência considerável e destreza nas artes marciais, tenha sido e talvez ainda seja uma figura importante na Companhia da Coreia. Em uma reunião do COI em Atlanta, em 1991, os organizadores ficaram surpresos quando o Dr. Kim ausentou-se para passar um dia em Fort Benning para ficar com os colegas de exército norte-americano. Conversamos com o ex-membro da CIA, Felipe Lien Lichet, que serviu na Coreia no final dos anos de 1960. É preciso levar em conta o tipo de gente recrutada para as forças de proteção presidencial. E a guarda pessoal do presidente Parque disse que havia muitas tentativas de assassinato do presidente, cuidadosamente planejadas por grupos paramilitares enviados da Coreia do Norte. e por isso ele se cercou de assassinos experientes. O ponto importante é que o homem encarregado de proteger o presidente num país assim precisa ter provado sua disposição de matar sem hesitação para proteger o chefe e ser capaz de fazer qualquer coisa que o presidente manda. Eles insistiam na lealdade absoluta ao presidente, recrutavam gente sem ideias malucas de democracia ao estilo ocidental capaz de dar a vida para proteger o presidente, cegamente obedientes, crentes que juravam estar fazendo o que era melhor para o país. Lieschete, agente da CIA, também nos obrigou, também nos abriu os olhos para o papel do esporte chamado taekwondo. Sei de muitas histórias, algumas de fontes confiáveis, indicando que a CIA usou durante o governo Parque as escolas de taekwondo com base de operações e cobertura para agentes estrangeiros, particularmente aqui nos Estados Unidos. Houve um período em que uns se envolveram, ao que consta, em sequestros e remoção clandestina de estudantes coreanos que se opunham ao regime Parque, levando-o de volta para a Coreia. Há muitas evidências disso e operações similares com o envolvimento da KCIA na década de 1970. Então, perguntamos qual seria o papel do Dr. Kim no serviço secreto coreano. Nunca tive contato com Kim, mas presumo que estive ligado a atividades da inteligência coreana, disse Lieschete. Com o agente operacional, ou pelo menos na condição de amigo do pessoal da KCIA, cooptado para as operações coreanas que procuravam exercer influência em áreas onde se desempenhavam funções internacionais. Baseando meu raciocínio nas informações sobre o seu passado na Embaixada Coreana dos Estados Unidos, em seus estudos nas universidades americanas e em seu papel de fundador da Federação de Taekwondo em sua função na Força de Proteção Presidencial. Eu diria que restam poucas dúvidas quanto ao seu envolvimento no passado com atividades coreanas de inteligência no exterior. Esta é a forma mais branda que encontrei para definir minha opinião sobre o possível passado na inteligência. O Dr. Kim tem credenciais únicas entre os organizadores de Seul. Foi o único coreano que conseguiu brilhar no cenário esportivo mundial. Associou-se a empresário de Nova York, chamado de Don Kalfin, dono da Sanchoy, importador de calçados coreanos. Calphin estava envolvido com um grupo da Califórnia, que pretendia realizar os Jogos Mundiais em 1981. Estes jogos seriam uma reunião de todos os esportes não olímpicos. Algumas pessoas acreditavam que Calphin se considerava uma espécie de Dattler americano, misturando vendas de calçados com política esportiva. Com o apoio de Calphin, o Dr. Kim tornou-se presidente dos Jogos Mundiais. Os Jogos enfrentavam problemas de financiamento e os organizadores se voltaram para Patrick Naro. O dinheiro não estava entrando e eu fui chamado para ver se podia ajudar e já deu para realizar os Jogos. O Dr. Kim era um sujeito muito misterioso naquele tempo. Ninguém sabe direito qual o seu poder ou influência dentro da Coreia. Começamos a conversar bastante. Creio que ele percebeu que Calphin e a Sushoy não eram os únicos que poderiam apoiá-lo. Anseava, obviamente, por um desempenho grandioso no mundo do esporte internacional. Ele convidou um monte de dirigentes esportivos para ir a Seul nos anos de 1970. Fazia parte do projeto de sediar as Olimpíadas. Eles precisavam convencer a comunidade esportiva internacional de sua capacidade de realizar os Jogos. Minha primeira visita foi surpreendente. Comparecia o ginásio do Dr. Kim em Seul, onde seus convidados assistiam a demonstrações impressionantes. Nunca tinha visto nada parecido em minha vida inteira de viagens. Fui conduzido ao camarote VIP e acomodado em uma luxuosa poltrona bordada para assistir aos exercícios de taekwondo, realizados por centenas de adolescentes e jovens coreanos. Jamais vira tanto movimento de tantos corpos em um só local, para uma plateia tão pequena. Em 1980, o Dr. Kim deu dois passos decisivos em sua carreira. O COI reconheceu o taekwondo, a mais agressiva e perigosa das artes marciais. E ele foi eleito para o Conselho da Assembleia Geral das Federações Esportivas Internacionais, conhecida como GAISF. Kim começou a conviver com os presidentes internacionais mais importantes e a perceber as possibilidades oferecidas pelo sistema, disse Nath. Em meu intermédio, conheceu Horstead, A cidade favorita para sediar as Olimpíadas de 1988 era Nagoya, no Japão, apoiada pela poderosa fábrica de automóveis Toyota. Os japoneses já haviam realizado os Jogos de Verão e Inverno com sucesso. As chances de Melbourne, Atenas e Seul não eram das melhores. A Coreia, considerada uma ditadura militar instável, vivia em constante risco de guerra com os vizinhos comunistas do norte. Dassler avaliou os candidatos, levando em conta os benefícios para sua pessoa. Melbourne e Atenas não conseguiriam decolar, de modo que a disputa se concentrou em Nagoya e Seul, e Dassler decidiu para quem deveria ir os votos. Seul possuía atrativos muito maiores do que o Japão, por várias razões, explicou Nelly. Dassler avaliou os candidatos, levando em conta os benefícios para sua pessoa. Melbourne e Atenas não conseguiram decolar, de modo que a disputa se concentrou em Nagoya e Seul, e Dassler decidiu para quem deveriam ir os votos. Seul possuía atrativos muito maiores do que o Japão, por várias razões, explicou Nelly. Primeiro, Horst não controlava os japoneses, eles eram muito independentes. Horst falou com eles sobre a cooperação, mas a reunião não ocorreu muito bem. Arrogantes tinham certeza de que ficaria com os jogos. A Coreia era diferente. Dispostos a cooperar, também fabricavam os equipamentos esportivos e calçados de quase todo mundo. Boa parte da produção da Adidas saía de lá, e Dassler conhecia bem os coreanos. Politicamente, tratava-se de um país importante para ele. A vitória de Seul sobre Nagoya foi uma vitória de Dassler. Há seu modo de ver, porque provou a ele que sua equipe política, como o coronel Mohameda, Teodjo e outros, poderia pesar na balança. Foi a primeira vez que Dassler pôde levar que seu apoio fora decisivo para a escolha da sede das Olimpíadas. Outro associado de Dassler nos contou. Antes da decisão, Horst dizia a nós que Nagoya ganharia, mas no último momento ele passou para o lado de Seul. E deve ter dito para as pessoas que os japoneses eram arrogantes e não podiam ficar do lado deles. Quando a votação foi realizada em Beden-Beden, no final de 1981, teve um resultado arrasador. Seul arrasou Nagoya, com 52 votos contra 27. Contudo, havia uma questão constrangedora, que precisava ser varrida para debaixo do tapete. Os coreanos não apenas fabricavam roupas e sapatos para todo mundo, por encomenda. Produziam quase o mesmo tanto ilegalmente. Eram vigaristas. A indústria de falsificação da Coreia despejava no mercado cerca de 10 bilhões de dólares por ano em imitações. Howard Burns, presidente da Associação dos Fabricantes de Equipamentos Esportivos dos Estados Unidos, disse, A pirataria das marcas mais conhecidas tornou-se altamente sofisticada na Coreia do Sul. Pode-se comprar etiquetas e rótulos de quase todas as marcas famosas do mundo. Ele recebeu o incentivo da Federação Mundial dos Fabricantes de Equipamentos Esportivos, que denunciou a Coreia como o maior fabricante mundial de produtos falsificados. Não acharam graça quando os funcionários do governo coreano olharam em seus olhos e disseram Não existe falsificação aqui. A situação se complicava ainda mais, porque os coreanos, sempre protecionistas em relação ao seu mercado interno, queriam usar as Olimpíadas como uma gigantesca vitrine para seus produtos. Não pretendiam promover o maior festival esportivo do mundo, para a maior audiência de televisão e divulgar marcas estrangeiras. A Federação de Futebol da Coreia deu o sinal, proibindo seus atletas de usarem marcas estrangeiras. O órgão responsável pelo esporte no país, a Associação Coreana de Esportes, proclamou que usar marcas estrangeiras é vergonhoso. Quando passou a euforia da vitória na indicação, os coreanos se defrontaram com alguns fatos duros. Por mais que tivessem recebido ajuda externa para sediar os jogos, agora precisavam montar uma equipe capaz de organizar as Olimpíadas, além de arranhar o dinheiro. O fato de uma sociedade ser controlada pelos militares ajudava a tomar decisões rápidas. Infelizmente, rechear o Comitê Organizador das Olimpíadas de Sul com militares foi um desastre. Dr. Rinh tinha ideias próprias quanto à composição do Comitê Organizador ideal. Segundo ele, deveria reunir burocratas, militares, policiais, agentes de inteligência, esportistas, jornalistas e radialistas, diplomatas e até mesmo empresários. Um ano depois da Escola de Sul, o Comitê Olímpico começou a temer que essa reunião de gorilas, policiais e burocratas não estava à altura da tarefa. A lideração dos locos era periodicamente despedida, ou para livrar a cara, transferida para cargos decorativos. Novos nomes surgiam e desapareciam, até que o Comitê Olímpico Internacional não sabia mais quem se responsabilizava pelo evento. Felizmente, os escalões inferiores mostravam competência. Sua capacidade de desviar os recursos do país garantiu a construção das instalações. Os coreanos calcularam que os custos seriam repostos pelo mundo agradecido, ansioso para inundar o país com pagamentos maciços das televisões. As três grandes redes norte-americanas, ABC, NBC e CBS, ficaram em estado de choque quando os coreanos anunciaram que o preço pelos direitos televisivos para os Estados Unidos seria de 1 bilhão de dólares. Isso representava mais de quatro vezes o valor pago, 225 milhões de dólares, pelos jogos anteriores em Los Angeles. Tradicionalmente, os jogos de verão variam cerca de duas vezes e meia os de inverno, diz o consultor coreano. Depois de Calgary, onde a ABC pagou 300 milhões de dólares, os coreanos chegaram ao valor de 700 milhões. Nos escalões superiores, o total subiu, tornando-se não uma possibilidade, mas uma probabilidade. Depois virou uma meta e, finalmente, o único valor aceitável. Eles criaram e desenvolveram essa expectativa irreal, ignorando totalmente quaisquer considerações sobre o mercado e a situação da televisão norte-americana, disseram publicamente que as exigências do Sul estavam completamente fora da realidade. Quando os coreanos abaixaram a cifra em 300 milhões de dólares, um executivo da NBC comentou secamente não há como chegar a um total de 700 milhões após os cálculos financeiros. O vice-presidente do comitê, Dick Bound, participante da equipe de negociações de Lausanne, declarou Os problemas eram graves porque os coreanos superestimaram o valor dos direitos e criaram uma expectativa impossível de ser realizada. A isso, sambou ser suspeita quando se depararam com números muito menores do que o esperado de terem sido enganados pelos americanos por serem coreanos. Talvez os gigantes pisassem neles, porque não passavam de pequeno país asiático, sem noção da capacidade do mercado. O terceiro problema estava na despesa excessiva da NBC na cobertura em Calgore, o que deixou a rede praticamente fora. A CBS não entrava no esquema de transmissão das Olimpíadas desde Roma em 1960, e sua cultura corporativa impedia que pagassem muito por direitos, embora não estivessem no mesmo ramo das outras redes. Mas os coreanos não deram atenção aos argumentos dos norte-americanos. Quando informados que cada rede tinha um orçamento anual de apenas 2 bilhões de dólares, os coreanos continuaram suspeitando de trapaça. Um dos negociadores americanos declarou, Os coreanos surgiram com números insanos. Eles chegavam e diziam que era o valor calculado. A NBC ofereceu 325 milhões de dólares e a participação da receita. A NBC e a CBS ofereceram 300 milhões. Os coreanos ficaram atômitos com essas propostas, e foi aí que descobrimos que a equipe de negociação deles não tinha nem liberdade para negociar. Eles vieram de Sul, com instruções para aceitar qualquer valor acima de 500 milhões de dólares. Estávamos sentados a menos de reuniões em Lausanne, e eles não podiam fazer nada. Precisavam esperar horas até que amanhecesse na Coreia para telefonar e pedir novas instruções. O doutor Kim compareceu, mas não disse nada. Ficou sentado na poltrona dormindo. Era um bando de inúteis fazendo nada. Finalmente, Saramante entrou em contato com o governo coreano e insistiu para que aceitassem a oferta de 325 milhões da NBC. Relutantes concordaram. Quando voltaram a se reunir, a NBC retirou a proposta. A consternação tomou conta do comitê. Eles estavam ansiosos para aceitar o lance da NBC. Saramante temia que a ambição coreana atrapalhasse o bom relacionamento com as redes americanas. Ele saiu do Chateau de Vide, em Lausanne, para anunciar. No que diz respeito ao comitê organizador, o relacionamento com as companhias televisivas termina com os jogos. Para o comitê olímpico, esse relacionamento continua e sempre dependeremos da boa vontade delas. O comitê olímpico não tem interesse em elevar os preços até o infinito. O recado de Lausanne a Nova York era claro. O comitê olímpico estava puxando o tapete dos coreanos. Quando o recado chegou ao governo coreano em Seoul, eles puxaram o tapete da equipe de negociações. O ministro de esportes foi chamado de volta a Seoul e o doutor Eun Young Kim promovido a condição de principal interlocutor. Ele havia aprendido com os mestres. Eu tinha escrito Japão e o doutor Kim observava, enquanto eu e meus colegas fechávamos acordo com a televisão, contou o Patrick Neves. Ele acompanhava as vendas de direitos e isso é na cara que aprendeu rápido. Começou puro e inocente e tornou-se de repente um negociador, chefe dos locos. Era esperto, assimilou o que ensinamos, frio, calculista e competente. Aproveitava cada vantagem disponível. Dick Pound, líder das negociações do comitê olímpico internacional, lembra-se de que a última etapa de negociações com a televisão foi intransigente e mal-humorada. Os detalhes dos contratos eram minuciosos. A NBC queria garantias de recuperar todo o dinheiro que gastariam antes dos jogos, se algo saísse errado. Insistiam que as garantias oferecidas pelo Banco Central da Coreia não eram suficientes. Queriam uma carta de crédito que fosse aceita por um consórcio de bancos norte-americanos. Tudo o que diziam insultava os coreanos e as negociações levaram meses. Não sabíamos na tarde em que partimos que, para assinar o contrato em Lausanne, se haveria acordo. Foi assim, difícil. Eles selaram o trato com um mínimo de 300 milhões de dólares. 25 milhões de dólares a menos do que os coreanos recusaram antes. Para salvar as aparências em Seul, a NBC ofereceu uma porcentagem nos lucros que poderia elevar os pagamentos a 500 milhões de dólares. Mas todos sabiam que isso jamais aconteceria. O poder real, atrás da equipe organizadora coreana, estrava agora com o Dr. Kim. Ostentava o título de vice-presidente, mas todos os assuntos importantes passavam por ele. Depois de concluir as negociações com a televisão norte-americana, vendeu os direitos para o resto do mundo. Foi nomeado chefe de relações internacionais, chefe do protocolo e finalmente convidado a controlar a organização dos eventos esportivos. O Dr. Kim se transformara no centro dos jogos. Sua opção era maior ainda. Queria entrar para o clube. Qualquer um que fosse o assunto, ele dizia sim para todos, para ser convidado a participar do COI, disse um membro. Em novembro de 1985, abriu-se uma vaga no COI. O representante da Coreia, Chong-kyu Park, morreu de câncer e menos de um ano depois, o Dr. Kim prestava o juramento olímpico em Lausanne. Passaram-se mais nove dias e ele se elegeu presidente do GAISF. Uma ascensão notável no mundo dos esportes. A admissão do Dr. Kim no clube aconteceu num clima de guerra civil. Em 1987, o clima na Coreia era similar ao das Filipinas, onde o poder popular derrubou a corrupta ditadura de Ferdinand Marcos. Em Seul e nas principais cidades coreanas, a classe média, as donas de casa, os trabalhadores e os estudantes saíram às ruas para exigir eleições livres e o final do governo autoritário do presidente Chun. No início do ano, ele anunciara que não haveria reformas constitucionais antes do final dos Jogos. Os protestos de rua transformaram-se em combates. Chun foi forçado a renunciar. A presidência foi reivindicada pelo seu braço direito, Hotai Hu, o padrinho dos Jogos. Ele liderara a campanha coreana e presidiria o comitê organizador. No final do ano, elegeu-se presidente. Os norte-americanos ficaram furiosos quando Seul ganhou a indicação para sediar os Jogos. Tentaram arrastar os países comunistas a um boicote, como gesto de solidariedade. Os Jogos de 1988 corriam perigo. Samarante entrou em ação. O diplomata amador que conviveu constrangido com os profissionais de Moscou tentaria conferir alguma substância ao título de Vexia, que o COI sempre colocava antes do seu nome. De 1985 até a véspera das Olimpíadas, três anos depois, Samarante dedicou-se a jogadas diplomáticas intermináveis, pulando de uma capital comunista para outra, visitando Pyongyang regularmente e recebendo delegações da Coreia do Sul e do Norte na residência oficial de Lassane. Reportagens emocionantes surgiram em várias partes do mundo, sugerindo que Samarante era um superdiplomata, lutando para salvar as Olimpíadas da destruição. Superficialmente, parecia uma cruzada contra o mundo real da política do poder. Mesmo comentaristas famosos, que deveriam saber das coisas, elogiaram a capacidade política de Samarante. Tratava-se de uma charada. Os russos e os alemães orientais emitiram sinais de solidariedade, mas de jeito nenhum ficariam de fora de mais uma Olimpíada. O boicote norte-americano reduzira a competição de Moscou ao Bloco Leste, e os comunistas ficaram em casa em 1984. Se não fosse a CEU, seus atletas estariam fora das Olimpíadas por 12 anos. Não poderiam permitir que 16 anos se passassem, de Montreal a Barcelona, antes de enfrentar os americanos novamente. Um boicote era impensável. As gerações de jovens estrelas surgiriam e desapareceriam antes que o Bloco Leste pudesse se apresentar na Espanha, em 1992. A moral nos campos de treinamento seria seriamente abalada, e a valiosa propaganda derivada dos montes de medalhas perdidas. Por mais que os países comunistas mais poderosos odiassem o regime militar de extrema-direita de CEU, não fariam mais do que se solidarizar simbolicamente com a ditadura absolutista de Kim Dois-san, na Coreia do Norte. Mais importante de tudo, agora o poder de Kremlin se encontrava com Gorbachev. A peretroica e a glasnost entraram para o vocabulário ocidental, enquanto Gorbachev se dedicava a afastar a velha guarda. A URSS se dedicava à construção de vínculos sólidos para o ocidente. O único incidente preocupante capaz de prejudicar os Jogos de CEU foi a derrubada de um jato de passageiros coreanos pela Rússia, em 1983, quando sobrevoava o espaço aéreo soviético. 269 pessoas morreram, em sua maioria coreanos. Host Dessler, num esforço para acalmar os ânibus e o pesar, promoveu um jantar particular em Beverly Hills, durante os Jogos de Los Angeles, com a presença dos dois representantes russos no COI e o presidente Ho do SLOOC. A imagem belicosa da Coreia do Norte causou preocupações legítimas quanto à segurança dos jogos. Em novembro de 1987, um terrorista norte-americano colocou uma bomba no avião da Korea Airlines, no voo Bagdá-Seul, e 115 pessoas morreram na explosão. O público norte-americano ficou chocado. Os telefones começaram a tocar no Departamento de Estado e os pais angustiados dos atletas selecionados para ir a Seul perguntaram o que o tio Sam faria para protegê-los. Clayton McManie, na época trabalhando contra o terrorismo no Departamento de Estado, declarou preparar... Preparamos instruções especiais da Agência de Segurança Diplomática para todos os atletas norte-americanos, antes que partissem para a Coreia. Depois que meu setor coordenou o apoio governamental americano à segurança coreana nas Olimpíadas, McManie, pouco depois, deixou o Departamento de Estado para trabalhar em uma das mais discretas companhias particulares de segurança do mundo, o Fairfax Group, sediado na Virgínia do Norte do outro lado do Potomac, em frente a Washington. A empresa foi contratada pela NBC para proteger os vários grupos de repórteres, técnicos e equipamentos em Seul. Um ex-agente do FBI, David Faulkner, também funcionário da Fairfax, disse... Depois da bomba no avião, estávamos quase certos de que os norte-americanos tinham outros atentados planejados, mas eles foram pegos antes e não podiam atacar. A maioria dos envolvidos com a segurança concluiu isso. O maior problema para as equipes da NBC era conseguir realizar seu trabalho. Seul encontraram-se cerca de instalações militares e isso provocara dores de cabeça para as câmeras. Queríamos uma câmara bem alta, contou Faulkner, mas se focalizássemos no local errado, pegaríamos algo que não podia ser visto. Por isso os coreanos puseram soldados armados no alto dos prédios, para garantir que a câmara se movesse somente o previsto. Elas mantinham o pessoal da NBC sob a mira de armas e, em uma ocasião, ameaçaram atirar. Nunca houve um perigo real de sabotagem dos jogos por parte dos norte-americanos, depois de seu início. Milhares de camaradas seus do bloco leste encontravam-se em Seul, como competidores ou dirigentes, e seriam vítimas prováveis dos ataques terroristas. O governo dos Estados Unidos organizou três exercícios militares ostensivos e encheu o mar em torno da Coreia de navios de guerra. Era um sinal óbvio para a Coreia do Norte não tentar nada. Conforme os jogos se aproximavam, os norte-americanos ficaram preocupados com a possibilidade de uma missão terrorista de Pyongyang. A milhares de quilômetros de distância no Quênia, a CIA correu um risco considerável para persuadir um agente da inteligência norte-coreana a desertar na véspera dos jogos. Eles queriam saber se havia algum plano de sabotagem em curso. As autoridades sul-coreanas não deixaram nada por conta do acaso. Usaram os jogos asiáticos em Seul, em 1983, como ensaio para as Olimpíadas. A polícia prendeu um número assustador de pessoas, 263.564, durante a disputa. Explicaram que isso fazia parte de um programa de purificação social. O exercício se repetiu na véspera das Olimpíadas e milhares de dissidentes foram encarcerados em campos fora de Seul. Sem dúvida, explicaram a eles que a detenção era parte da Harmonia e Progresso. No que dizia a respeito às medalhas de ouro, os organizadores de Seul se dedicaram ao Progresso. Em detenimento da Harmonia, 18 meses antes dos Jogos, o ministro dos Esportes da Coreia divulgou um relatório governamental afirmando que a nação cede e ganharia. Mas nenhuma dúzia de medalhas de ouro, inclusive três no boxe, depois que uma promessa temerária dessas foi feita, ficaria muito chato não ganhar as medalhas. A previsão do sucesso da Coreia no boxe não se baseava só no otimismo. O trabalho de base feito nos dois anos anteriores às Olimpíadas teve pouco a ver com os rins. O resultado seria a cena mais vergonhosa transmitida pela televisão durante os seus jogos. Desde 1986, o boxe amador era presidido pelo professor Warren Kurter, do Paquistão. Antes, membro muito bem remunerado da equipe política de Horst Dessler. Durante anos, o boxe amador realizou reuniões graças à cortesia da Adidas, na base francesa de Dessler, em Landshirn. A Adidas era fornecedora oficial dos lutadores em COO e houve um escândalo ao lado do ringue quando um lutador fugiu na frente das câmeras usando uniforme fornecido por um concorrente. O professor Corwin não costumava mencionar suas ligações passadas com a Adidas. Em um perfil recente, divulgado pela revista de sua federação, com milhares de palavras, não se fez menção aos anos de pagamento recebido, feitos pelo fabricante alemão de material esportivo. Shondra foi eleito para presidente do Congresso Anual da Federação de Bangkok, em novembro de 1986. No mesmo congresso, Sang-yong Kim, da Coreia do Sul, elegeu-se vice-presidente para a Ásia. Kim, que comandava o Comitê de Finanças da Federação, tem a fama de ser um dos homens mais ricos do mundo. É conhecido internacionalmente por seu apelido, Dinamite, por causa do pai, fabricante de munição. Kim, que não é parente do Dr. Jung-yong Kim, presidia a Federação Coreana de Boxe Amador desde 1982 e ficou encarregado do boxe nas Olimpíadas. No período anterior aos Jogos, os coreanos tentaram subornar os juízes olímpicos. Um dos maiores problemas do boxe amador é garantir que os juízes sejam capazes de atuar corretamente na luta. Os juízes e árvores potenciais das Olimpíadas foram convidados para um seminário, em março de 1988, em Seoul. O membro da Federação presente ao seminário contou. Todos foram recebidos com pomba, ganharam pilhas de presente e visitaram casas noturnas. Qualquer juiz do torneio poderia pedir o que quisesse. Alguns dirigentes se preocuparam, porque quando voltassem para julgar os Olimpíadas, os coreanos obviamente pediriam a contrapartida. O juiz e o neozelandês Cash Walker, que mais tarde ocuparia as manchetes dos jornais, comentou o que o news presente era fenomenal. Sendo que muitos telespectadores ainda se recordam, aconteceu durante a luta entre os pesos galo. Jong Lin, da Coreia, e Alexandre Hestrovic, da Bulgária. O árbitro, Kate Walker, advertiu o coreano duas vezes, por usar a cabeça de modo perigoso. Mas mesmo assim, alguns observadores acreditam que ele foi muito complacente. Depois de três saldos, o juiz declarou a vitória dos escólogos por 4 a 1. Todos os especialistas consideraram o resultado justo, mas os torcedores coreanos viram que mais uma esperança de medalha de ouro se perderá. O ginásio de Changi pegou fogo. O técnico da Coreia e outro dirigente entraram no ringue e começaram a espancar o árbitro. Receberam reforço de pessoas que puxaram os cabelos de Walker. Ele conseguiu escapar, foi para o aeroporto e pegou o primeiro avião para a Nova Zelândia. Os coreanos derrotados promoveram protestos, permaneceram no ringue por 67 minutos. As imagens do perdido inconformado correram o mundo. A Coreia ficou numa situação ainda pior. David Faulkner, que cuidava da segurança dos comentaristas da NPC, contou. A NPC repetiu a cena várias vezes e os coreanos dizem que não tinha acontecido nada. Precisamos reforçar a segurança dos comentários da NPC nas lutas seguintes, porque a multidão tentou intimidá-los. O professor Conor teve de admitir que se tratava do incidente mais lamentável, que já vira. Viria algo pior antes da final do torneio. Para aplacar a fúria da empresa, foi anunciada a renúncia do presidente de boxe coreano, Sang-yong Kim. As câmeras da televisão dedicaram-se a outros temas, mas os escândalos do boxe não pararam. No dia seguinte, o peso meio médio norte-americano, Todd Foster, derrubou o coreano Jong-chul, Chong, e concluiu que ganharia a luta. Chong disse que havia parado de lutar porque virou o Kong no ringue adjacente, e se confundirá. Os dirigentes do boxe terminaram imediatamente a anulação da luta, para a irritação dos norte-coreanos. Na revanche do dia seguinte, Chong foi nocauteado no segundo round. O desespero começou a tomar conta da cena, quando o peso pesado yogoslavo Havokic perdeu do oponente coreano. Segundo os especialistas, o yusgulav ganhou os três assaltos. A cena que conta a melhor história real do boxe em seu, ocorreu na última noite do torneio. Mostrava o médio ligeiro coreano Park, Sing-yong, ganhador da medalha de ouro, levantando o homem que acabaria de derrotar no ar, o norte-americano Hoi James. Os dois lutadores foram vítimas de um dos piores exemplos de trapaço já visto nas Olimpíadas. Antes das sinais, Park derrotava o italiano Vicenzo Nardiolo. A decisão surpreendeu muitos observadores, que davam como certo a derrota de Park. Nardiolo bateu o pé na lona com raio, quando o veredito de 3 a 2 foi anunciado. O pior ainda viria. Na final, Jones bateu em Park durante os 3 rounds. No segundo, acusou 86 socos acertados por Jones, contra apenas 32 de Park. Os juízes russos e ínubros deram a medalha de ouro a Jones, por diferenças enormes. Mas Jones perdeu. Os outros 3 juízes fizeram o oposto. O técnico norte-americano Kim Adams correu até a mesa do presidente e gritou para Kowdor. Eu não acredito, você vai ter coragem de dar vitória ao coreano. Kowdor nem olhou para cima. O juiz britânico, Rod Robertson, que assistiu a luta, chamou o resultado de desastroso. O alemão ocidental, Hans Brink, classificou o resultado de criminoso. E o escocês, Frank Hendry, ficou chocado. O presidente do boxe coreano considerou a planilha dos juízes justa. Dirigentes dos dois países, inclusive alguns da Coreia, alegaram que os 3 juízes teriam sido subornados. A empresa mundial encapou a denúncia. Usaram palavras como fedor e corruptos. Park, medalha de ouro, afirmou que se envergonhava da vitória e ergueu Jones no ar, para deixar claro quem era o vencedor, em sua opinião. Em benefício da nação, a FITRAN, vale lembrar que 50 mil pessoas telefonaram para a emissora de televisão local, protestando contra a vitória do coreano. Os 3 juízes favoráveis, a Park, Larbo do Marrocos, Durand do Uruguai e Cusalo de Uganda, deram desculpas. Alegaram que se todos votassem a favor de Jones, o veredito Nani poderia provocar tumultos. Ninguém acreditou neles. Talvez tenha sido a única ocasião na controverso história do boxe, que lutadores, empresa mundial e um bilhão ou mais de telespectadores concordaram com os juízes estavam errados. Um dirigente chamou o jornalista do lado e disse que precisava entender a posição do juiz Larbo, do Marrocos. O resultado foi combinado antes e Larbo, um professor primário, nunca mais trabalharia se deixasse de dar a vitória ao coreano. Scholder, ignorando as críticas universais, continuou escalando os 3 juízes para as finais olímpicas restantes. No ano seguinte, a Federação Internacional de Boxe reuniu-se em Nairobi. Em pauta, a questão dos procedimentos a adotar em relação aos 3 juízes que quase conseguiram expulsar o boxe das Olimpíadas, os árbitros da Federação e a Comissão de Julgamento decidiu que os 3 deveriam ser banidos para sempre. Eles se prepararam para levar o tal ponto da vista ao presidente Scholder. O presidente ficou sabendo disso antes. Um de seus assessores diretos contatou um membro da Comissão e disse O presidente acredita que a decisão não deve ser anunciada. Prefere realizar outra reunião primeiro. E outras reuniões ocorrerão. Finalmente, os 3 juízes foram suspensos por 2 anos. E mais da metade desse período já transcorrerá. Em 1989, o desacreditado LARP surgiu em um torneio de Moscou como técnico da equipe marroquina. Todas as exigências de uma investigação dos escândalos em Dessou foram ignoradas pelo presidente Scholder, tentando recuperar a imagem danificada da amizade mundial. Um velho amigo de Scholder, seu colega da equipe política de Dessler, foi chamado para melhorar a imagem do boxe amador. O coronel Hassim Ramona Scholder proclamou Temos condições de aprofessor o sistema, tornando imune a bobagem. Mas ninguém falou que os juízes eram botos. O presidente de boxe coreano, Shin Kim, renunciou ao cargo. Mas apenas por um ano depois apareceu em Moscou. Foi exclusivamente saudado por Scholder e continuou sendo vice-presidente da federação de boxe para a Ásia. Samaranchi fez críticas veladas ao boxe logo depois de Seu. Mas o esporte permaneceu na agência de Barcelona, porque os telespectadores norte-americanos desejam de ouvir seus boxeadores no Sims. As Olimpíadas perderiam muitos dólares se o boxe fosse banido. Após o encerramento das Olimpíadas de Seu, os coreanos começaram a sondar de agradecimento aos que ajudaram a tornar os Jogos um tremendo sucesso. Prepararam uma lista especial de pessoas que receberiam presentes. No topo, os membros do COI e suas esposas depois vinham os presidentes das federações internacionais, dirigentes e juízes. No final, os atletas. O valor dos presentes era de 1.100 dólares no topo a 110 no fim da lista. Os organizadores de Seu, sabiam quem realmente mandava nos Olimpíadas. A conta total chegou a 4,5 milhões. Roster Dessler, o nome mais merecedor de agradecimentos, morrerá no ano anterior aos Jogos. O presidente Raul, responsável pelo projeto de levar os Jogos para a Coreia, convidou Susan e Adif, filha de Dessler, para Iacel receber seu agradecimento pessoal. Raul conferiu Dessler a ordem ao mérito da Coreia. Em caráter póstumo, a confidente de Dessler, Hung Cariolnet, também se encontrou com Raul. Na sessão de Seu em Birmingham, em 1991, conversamos rapidamente com o doutor, Hung Yong Kim. Perguntamos sobre seu envolvimento com Dessler. Não fiz muito negócio com Dessler, só sei que ele se destacava pelo apoio dado ao movimento Olimpí, infelizou o doutor Kim. Não o conheci pessoalmente, não tivemos negócios diretos. Ao encerrar a entrevista, ele desfiou a ladainha olímpica, concentrada em uma única frase. As Olimpíadas são o maior festival da humanidade, onde a juventude se reúne pela paz e fraternidade mundial. O doutor Kim participou do comitê de Seu em Baden-Baden. Trabalhou em Dessler para levar as Olimpíadas à Coreia e acabou conseguindo entrar para o SEU aí, afirmou Patrick Neyly. Kim era um dos poucos que considerávamos politicamente astuto e via exatamente o que se poderia obter. Mas Kim não era um prodígio criado por Dessler, como Nebiolo, Avalanche ou Samaranche. Ele fazia acordos com Dessler, mas para seu justo com Kim, ele aprendia muito depressa. Ele saiu da obscuridade, entrando para o COI em tempo recorde. Acredito que ele seja uma mistura de lutador com espião, declarou um membro da COI. Dizem que ele dirigiu a CIA na Coreia. Certamente foi treinado por eles. É muito misterioso e ambicioso. Montou o esquema de Taekwondo, totalmente financiado pelo governo coreano. Esta era sua tarefa. Ele é tudo o que se pode temer de uma pessoa daquela parte do mundo em posição de poder. O doutor Kim se destaca hoje como possível sucessor de Samaranche para o cargo do presidente olímpico. Seria uma escolha apropriada. Como espanhol, ele fez a carreira em um estado totalitário que assinava dissidentes como rotina e usou o esporte para melhorar sua imagem deteriorada. Ambos sobreviveram à democracia em seus países e se afastaram de suas origens para se concentrar no cenário esportivo internacional. Vale perguntar se uma pessoa como o doutor Kim com tal passado deveria fazer parte do COI. Para começar, ele sem dúvida ficaria ofendido com a questão. Afinal de contas, seu predecessor no COI, Chongyun, conhecido como Parque Pistola, por ser também vice-presidente da União Internacional de Tiro, teve a mesma origem. Parque Pistola foi chefe de Kim na Força de Proteção Presidencial e presidente do Comitê Olímpico Nacional Coreano. Mas precisou renunciar por motivos políticos depois do assassinato do presidente em 1979. Parque era totalmente leal ao presidente, disse o antigo digente da CIA Philip Lissett. Era perigoso, mortífico, o assassino número um da Coreia. Parque Pistola foi nomeado para o COI pelo presidente Samarandes. Estranho de Carlinhos, leal ao COI. Capítulo 12, 20 milhões de dólares. Esta é a história secreta de como os Jogos Olímpicos de Seul foram quase destruídos antes da chegada da tocha olímpica. A ameaça não partiu dos terroristas norte-americanos, nem de boicote comunista, e sim de um dos mais destacados membros do clube. Ele ameaçou os Jogos de 1988 e prisionou os coreanos até deixá-los de joelhos. Depois aceitou que os subornasse com dezenas de milhões de dólares. As longas e desgastantes negociações para a venda dos direitos televisivos para as redes norte-americanas ocupavam um drama. A trama se desenrolou em torno das finais dos esportes decisivos em Seul. Os ingredientes eram os horários e o personagem principal, o atletismo. O ponto combinante das Olimpíadas ocorre nas finais, quando as medalhas de ouro são conquistadas. Aí o mundo liga a televisão. Tradicionalmente, as finais dos esportes olímpicos mais populares se realizavam no final da tarde. Em Seul, isso criava um problema. Em função da diferença horária entre Seul e Nova York, as finais à tarde iriam ao ar ao vivo nos Estados Unidos no final da noite e no início da madrugada. Seria a ruína financeira. Se as finais não fossem antecipadas em algumas horas, a audiência nos Estados Unidos cairia muito. Os jogos teriam apelo para os anunciantes. As Olimpíadas seriam vendidas a preço de banana. As finais à meia-noite. Os reprises no dia seguinte significavam uma queda vertiginosa no valor dos jogos. As redes americanas queriam as finais no início da tarde em Seul. Assim, entrariam no horário nobre, garantindo o retorno em propaganda. A decisão de mudar o horário das finais só poderia ser tomada por cada federação internacional. Elas planejavam os eventos dentro da estrutura global dos jogos. A federação-chave responsável pelo maior número de horas de transmissão era, sem dúvida, a de atletismo. O membro do clube, Dr. Primo Nebiolo, presidia truculento. Havia consciência de controlar uma mercadoria que os coreanos, o comitê olímpico e as redes desejavam mais que tudo. A federação do atletismo programou os finais para o final da tarde por volta das 5. 5 horas de Seul. Nebiolo deixou claro que não incomodaria seus atletas contra ações de horário. Depois sentou e esperou. No outono de 1984, Samarashi convocou Nebiolo para a reunião em Lausanne. Precisavam conversar sobre os horários das finais. Como poderia persuadir Nebiolo a mudar o programa? Nebiolo disse a Samarashi que aceitaria antecipar as finais para a hora do almoço, desde que recebesse uma parcela maior dos direitos de televisão do COI. Samarashi fincou o pé e disse que não. Previa protestos friosos das outras federações, se Nebiolo fosse atendido. Então, Nebiolo exigiu negociar separadamente com as redes. Samarashi impediu isso também. Os coreanos foram chamados de volta à mesa de negociações e várias federações aceitaram as alterações propostas. Algumas pediram uma compensação modesta até o teto de 200 mil dólares, segundo informações. E os coreanos concordaram em pagar. No momento em que os coreanos aceitaram resolver o problema usando o dinheiro e não as redes, ou COI, Nebiolo viu a chance de dar o golpe de sua vida. Seu esporte agora detinha a chave para o sucesso ou o colapso dos jogos. Os coreanos estavam vulneráveis e quanto mais Nebiolo adiasse a solução, mais maleáveis eles se tornariam. O conselho de atletismo reuniu em Canberra em 1984 e Nebiolo o convenceu a ficar firme. Tinha o direito de manter as finais às 5 horas da tarde. Não haveria concessões. Os coreanos seguiram para Canberra com o objetivo de fazer lobby no IAAF. Mas seu estilo era abrasivo e estavam nas mãos de Nebiolo. A equipe coreana saiu da Austrália sabendo que o valor dos jogos na televisão sofreu uma hemorragia. O jogo de pôquer prosseguiu até 1985. Para manter o cronograma das preparações, os coreanos foram forçados a se comprometer com gastos cada vez maiores, sem saber se recuperariam o dinheiro com a venda dos direitos de televisão. O COI parecia incapaz de lidar com o problema. A review publicou um texto dizendo que as redes se dispunham a dobrar os valores pagos aos organizadores se as finais dos esportes olímpicos mais importantes se reunissem de manhã. Na realidade, os valores cairiam para a metade. Se as federações não alterassem os horários. Os coreanos argumentaram, desesperados, que a temperatura e a umidade aconselhavam a transferência dos finais para o período da manhã. Nebiolo entrou em pena apertando o cerco contra a Seul, como uma entrevista na review. Disse que consultaram os líderes mundiais do atletismo e eles preferiam não mudar os horários. E completou, finais de manhã não permite que os atletas atinjam o máximo de seu potencial. E sempre nos pautamos pelo interesse dos atletas. Em março e abril de 1985, as redes prisionaram os coreanos mais ainda. Os executivos declararam à imprensa de Nova York que as transmissões das Olimpíadas realizadas em setembro coincidiriam com os campeonatos de futebol universitário, de basquetebol e a estratégia dos programas líderes de audiência programados para o outono. A Adverse Age registrou que os coreanos, tendo desistido de pedir um bilhão de dólares, ainda queriam 500 milhões por videotapes e programas na madrugada. Um comentarista escreveu que, em setembro, as pessoas mandam os filhos de volta à escola e se divertem vendo o final da World Series de Baseball, no início do campeonato de futebol. E as emoções da nova programação tentavam diminuir a importância dos jogos. As redes sabiam que as especulações publicadas em Nova York seriam lidas em Seul no dia seguinte. Mais pressão. No final de março, a Samarashi lavou as mãos. A questão dos horários de competição em Seul devem ser decididas entre o comitê organizador e as federações internacionais. O fato de cada federação ser livre para negociar os horários tornou mais fácil resolver o problema das finais pela manhã. Era um sinal claro para Nebiolo fazer o que quisesse, desde que as finais acontecessem. Nebiolo conduziu sua tática de forma brilhante. Os coreanos estavam quase de joelhos. Agora era a hora da corrida do ouro. Ele se acomodou em Roma e esperou que os coreanos agissem tentando o acordo. Houve várias reuniões entre a IAAF e os coreanos. A imprensa recebeu informações regulares sobre a feita de progresso. Depois aconteceu uma reunião que jamais foi divulgada. Uma pessoa presente relatou um momento crucial quando as cartas foram postas na mesa. De acordo com a fonte, um negociador coreano, percebendo finalmente o calibre de seu oponente, perguntou desesperado. O que quer para mudar o horário dos finais? Era hora de atacar. Estavam de joelhos. Os olhos de Nebiolo se ergueram e ele disse sucinto. 20 milhões de dólares. Os coreanos caíram de costas. Mas um cheque de 20 milhões a Nebiolo os poria de volta na negociação de milhões com a NBC. Era um investimento. Eles concordaram de levantar o dinheiro. Nebiolo tinha planos grandiosos para os 20 milhões. Se conseguisse manter a verba longe da IAF, poderia administrar uma fortuna. E seus poderes de patrocínio cresceriam enormemente. Os organizadores de Seul persuadiram uma companhia material esportivo coreana a assinar um contrato de patrocínio com a Federação Atlética. A empresa concordou em assinar o cheque de 20 milhões. Cinco a mais que Visa pagaram pelo patrocínio executivo total da Olimpíada no mundo inteiro. O cheque foi depositado em uma conta no banco de Monte Caril. Monte Caril tornara-se centro de intrigas na política esportiva. Desde que Dazzler e Nali ali se instalaram na década anterior. A família real Grimaldi era grata pelos negócios atraídos por Dazzler, pela Associação Internacional das Federações Esportivas e pelo calendário recheado de reuniões. Agora Nebiolo aparecia com outras organizações esportivas com mais dinheiro. Mas queria algo em troca. Patrocínio real. Isso não era problema. O herdeiro do trono, sua Alteza Real e Príncipe Albert estavam disponíveis. No final da primeira semana de março de 1985, o Príncipe Albert e sua comitiva foram recebidos em Lausanne por Samarache. O motivo alegado foi a recente eleição do Príncipe Albert como presidente das Federações de Atletismo de Mônaco. Não era uma das maiores federações do mundo. A Dazzler e o Revue relatou a visita de forma habitual descrevendo o Playboy. No final da primeira semana de maio de 1985, o Príncipe Albert e sua comitiva foram recebidos em Lausanne por ser amante. O motivo alegado foi a recente eleição do Príncipe Albert como presidente da Federação de Atletismo de Mônaco. Não era uma das maiores federações do mundo. A Dossi Revue relatou a visita da forma habitual, descrevendo o Playboy Albert como um homem do mar, porque organizava uma regata a Nova York. Ser amante e seu nobre convidado jantaram no melhor restaurante da cidade, o Giordat, onde, segundo o Press Relays, discutiam o desenvolvimento do esporte no Principado. O desenvolvimento mais importante para a economia de Mônaco só seria revelado dentro de um ano. Uma semana depois, em Berlim Oriental, na 90ª sessão do Comitê Olímpico, o Príncipe Albert foi admitido no clube, mais um aristocrata para a coleção de ser amante. Agora tudo estava pronto. O cheque de 20 milhões de dólares foi enviado em segurança para Monte Cário. O Príncipe Albert entrara para o clube. Um mês depois, o Conselho de Federação Atlético de Nebiolio reuniu-se em Atenas e cumpriu sua parte no Acordo Secreto de Sul. Todas as finais importantes, inclusive a dos 100 metros e dos 1.500 metros, seriam realizadas na hora do almoço em Sul. Agora, a NBC poderia falar de dinheiro a sério e os executivos a vender o espaço comercial. Nebiolio deve ter rido sozinho. Ele levará a bolada no maior jogo de pôquer do mundo e com a mão vazia. Se os coreanos dissessem a Nebiolio que o exigente de 20 milhões era inaceitável e se recusasse a pagar, ele teria dado de ombros e antecipado os finais, como tinha decidido não... como desejavam. Declarou uma fonte da IEF. Os coreanos não sabiam que o Conselho da IEF tinha decidido não deixar as redes esperando por muito mais tempo. É preciso lembrar que Primo queria que as redes pagassem muito dinheiro pelo Campeonato Mundial de Atletismo em Roma, em 87. Ele não poderia ser visto como um sujeito que sabotou as Olimpíadas. Secretamente, a decisão já havia sido tomada e estava na hora de mudar os horários. Se os coreanos não fossem tão ingênuos, tão deslocados nesse tipo de negociação, poderiam ter batido o pé e economizado um monte de dinheiro. Nebiolio blefará alto. Felizmente para ele, os coreanos só sabiam sair da encrenca pagando. O Dr. Jung Jung Kim tomou as negociações dos coreanos com as redes e fazia parte de um grupo de Seoul, que tratava tanto das relações internacionais quanto da organização dos eventos esportivos dos jogos. O Dr. Kim liderou a delegação de Roma, em busca da aprovação de Nebiolo, para rever os horários do atletismo. O Dr. Kim desenvolveu em cooperação com as associações esportivas uma programação aceitável para as televisões norte-americanas, sem constranger as associações, registrou a revista Sport Intern. Presumimos que o Dr. Kim soubesse que o problema do horário dos finais já estava resolvido. Parecia impossível que ele ignorasse um acordo envolvendo uma soma tão alta de 20 milhões de dólares. Estávamos errados. Eu não tinha a menor ideia. Não me envolvo com dinheiro, só com a organização, declarou o Dr. Kim em nossa entrevista. A NBC não me terminou os horários das finais de Seoul. Nós fizemos isso. Procuramos os horários mais adequados para o Japão e a Europa não havia problemas. Para os Estados Unidos, as imagens chegariam ao vivo, à meia-noite ou de madrugada. Mas as decisões foram tomadas pelo comitê organizador. As federações não fizeram imposições, tampouco. Estudamos os horários e determinamos os mais apropriados. Nós, os coreanos, somos um povo muito orgulhoso, nacionalista e não gostamos que nos digam o que fazer. Respondemos simplesmente, vá para o inferno. Depois de conversarmos com o Dr. Kim na sessão do Comitê Olímpico em Birmingham, em 1991, despedimos-nos cordialmente. Em nossa opinião, poucas horas depois, a chefe da assessoria de intenso do Comitê Olímpico, Michelle Verdier, nos procurou. Madame Verdier não estava satisfeita. Na verdade, parecia muito chocada por saber que jornalistas podiam querer informações além das divulgadas em seus comunicados. O Dr. Kim queixou-se de vocês, ela disse. Não fizeram perguntas sobre a sessão. Perguntaram outras coisas. Este comportamento era aparentemente inaceitável nos círculos olímpicos. Depois dos Jogos de Sol, o Dr. Kim escreveu um livro sobre suas experiências a respeito dos problemas enormes com os horários da final. Ele resumiu. O atletismo foi a coisa mais difícil de ajustar. E só. Bebiolo inventou um programa de caridade próprio, com os 20 milhões de dólares de Sol. Levaria o nome de Fundação Internacional de Atletismo, conhecido pela sigla IAF, sediada em Mônaco. Teria o objetivo de ajudar a IEF a promover o esporte no mundo inteiro. A Fundação parecia repetir os propósitos da Federação, com dinheiro levantado em nome do esporte. Os membros da IAF souberam do projeto de Nebiolo pela newsletter do organismo. A Fundação foi criada pelo Círculo Íntimo de Nebiolo. O assunto jamais foi levado à discussão de um congresso. A tão programada Família Atlética ficou fora de qualquer discussão democrática sobre a própria necessidade de se criar a Fundação, a origem do dinheiro e quem o controlaria. A jogada de Nebiolo tinha dado certo. A IEF foi registrada de acordo com as leis de Mônaco. Os estatutos transmitem a impressão de uma organização grandiosa. Possui Assembleia Geral, Conselho, Comitê Executivo, Secretário-Geral Assistente, Secretário-Geral, Vice-Presidente e Presidente. Soa impressionante. Um exame detalhado revela que há menos de 30 pessoas envolvidas. Os membros precisam sair do Conselho da IEF, que atualmente conta com 25 pessoas. Virtualmente, todo o poder da Fundação concentra-se nas mãos do presidente, o Dr. Nebiolo, claro. Ele nomeia novos membros, é o único que pode assinar cheques e tomar as medidas necessárias, informando a Fundação posteriormente. Nebiolo também tem todos os poderes de agir em nome da Fundação, em particular o poder de constituir advogados. Um advogado escolhido por ele, Mino Auleta, velho amigo de Milão, recebe um pagamento anual de 30 mil dólares da Fundação. Auleta também recebe uma importância considerável da Federação de Atletismo de Nebiolo, cerca de 100 mil dólares anuais, para ficar de olho nos contratos da ISL e Adidas. Auleta substituiu uma firma de advocacia londrina, que costumava realizar esse trabalho. Auleta recebeu perto de 1 milhão de dólares nos últimos 5 anos. Seu salário causou atritos dentro da Federação. A primeira reunião da nova Fundação ocorreu em julho de 1986, com a presença de sua Alteza e o Príncipe Albert de Mônaco. O Conselho convidou sua Alteza para a presidência honorária da Fundação, e sentiu-se honrado quando sua Alteza graciosamente aceitou o convite, revelando a newsletter do atletismo. Era a hora da onça beber água. No Natal, o Príncipe Albert honrou a primeira atividade pública da nova Fundação, dedicada ao incentivo ao atletismo. O evento no Hotel de Paris, em Mônaco, era o primeiro encontro de gala do atletismo mundial. Nebiolo e seu príncipe condecoraram com a prestigiada estrela de ouro do atletismo, todos os responsáveis pela queda de recordes do ano. Para aplaudir, colocou o que chamam de membros da família atlética, dirigentes de confiança, jornalistas simpáticos, executivos de televisão e patrocinadores. A noite do Badalas custou 500 mil dólares. O objetivo moral desta instituição é ajudar a aprimorar o esporte de alto nível, anunciou Nebiolo. Ele não explicou como conciliaria isso com as origens do dinheiro que pagava a champanhe daquela noite. Os faraóricos encontraram encontros de gala se repetem anualmente. O convite diz, Na presença do presidente da Federação Internacional de Atletismo Amador, Dr. Primo Nebiolo, e de sua alteza, Real Príncipe Albert de Mônaco, o encontro de gala do atletismo se realizará no Clube Esporte de Monte Cário. Infelizmente, o Príncipe Albert não tem qualificações para ser chamado de Real. No mundo rígido da etiqueta, ele apenas é sereno. Isso não deve perturbar muito Nebiolo, que arranjou um príncipe para emprestar credibilidade à fundação. E um dia o príncipe reinará naquele paraíso fiscal. Nebiolo ocupa a presidência e ficará no cargo pelo resto da vida. Se a fundação for fechada por algum motivo, não há exigência alguma de destinar os 20 milhões de euros, de dólares ou mais existentes na conta do Banco de Monte Cário para o Atletismo. Nebiolo jamais revelou a fonte do dinheiro da sua fundação. Na verdade, faz o possível para manter o segredo. Se perguntado a respeito, diz, a origem é anônima, porque as pessoas que doaram preferem assim. O dinheiro é gasto apenas na promoção do esporte. Os escritórios da IAF, em Hans Krensert, perto de Knightsbridge, em Londres, receberam uma cópia de uma grossa brochura pronta para ser destruída. O texto informava que o capital inicial de um único dador era mesmo 20 milhões de dólares. Quando manifestamos surpresa pela existência de uma empresa ou de indivíduo capaz de doar uma soma tão vasta, houve consternação. A brochura foi arrancada de nossas mãos. Mais tarde disseram que tratava-se só de uma prova a ser revisada. Ficamos surpresos. Obviamente, custará uma fortuna. Explica que havia um IAF, que não era um doador só. E a brochura seria reempresa. Tecnicamente, isso é verdade. A Adidas recentemente doou 50 mil dólares a um ou dois patrocinadores, que entraram com um quantismo modesto. Fonte da Adidas concorda que a Fundação de Nabiolo não precisa de mais dinheiro. Mas doação ajudou a dar a impressão de que os fundos vinham de mais de uma fonte. A Fundação de Nabiolo mostra bem o que há de errado no clube. Nos últimos dois anos, a Fundação investiu 516 mil dólares em projetos importantes. No mesmo período, gastou mais de 1 milhão de dólares em dois eventos de gala em Mônaco. As cenas se repetem anualmente. Até agora, em torno de 3 milhões de dólares já foi destinada a essas festas. Há também os valores pagos pela Fundação a construtores profissionais, gastos em viagens, hospedagem e outras despesas não reveladas. As perguntas sobre o que acontece com a montanha de dinheiro guardada no Banco de Monte Cairo recebem a diplomática resposta. Investimento em projetos autônomos supervisionados pelo Conselho do IAFA e monitorados pelos secretários do IAEIF. Um membro do COI nos contou. Ninguém comenta esses pagamentos com as federações, porque seria embaraçoso. Sempre se fala, precisamos pensar nas crianças que acordam às 3 da manhã para treinar. Só nos interessa o bem-estar dos atletas. Depois, descobre-se que fizeram o contrário, e setenta de milhares de dólares foram gastos. O eminente dirigente olímpico deu sua opinião pessoal. Não sabemos muita coisa sobre a maneira como surgiram os recursos para a federação. Apenas que aquela parte do mundo, na zona cinzenta, em que na biologia houve um acerto. O melhor ano do primo Nebiolo deveria ter sido em 1987, mas o lado sombrio de sua personalidade triunfou, e os doze meses de conquista para o esporte e prestígio para a sua pessoa são lembrados apenas porque ele era o presidente no período do pior exemplo de trapaça organizada na história do esporte moderno. Como se não bastasse, ele se recusou a admitir os fatos ocorridos. Agora é possível revelar os segredos da conspiração para roubar uma medalha de um atleta norte-americano no salto à distância durante o Campeonato Mundial de Roma, em 1987, e entregá-la a um italiano. Só resta descobrir uma coisa. Quando o presidente ficou sabendo de tudo, o ano começou como Nebiolo gostava. No final da primeira semana de janeiro, ele comandou uma reunião com o conselho da IAAF, no Rio de Janeiro, uma de suas cidades favoritas. O convidado de honra era o velho amigo, presidente da FIFA e membro do seu I, João Avelange. Depois, Nebiolo seguiu para Paris, onde receberia mais uma comenda. Pouco antes do final do mês, ele compareceu ao hotel intercontinental. O Prés-Rélas definiu o evento como uma ocasião magnífica. O coronel Amolda distribuiria os prêmios anuais da revista Champion da Frick. Dasler, obviamente, servia de anfitrião. E Samarashi se encarregou de entregar as medalhas de ouro para o secretário-geral da Unesco, matar Mebol, Avelange e Nebiolo perante 200 convidados. Nebiolo ocupava o palco da perfeição. Bem alimentado e agraciado, poderia dedicar algum tempo a refletir o que planejara em 1987, de modo a se manter no centro do cenário esportivo no ano inteiro. Afirmara que 1987 seria o ano do atletismo. A temporada começaria na primavera, com o primeiro campeonato mundial, o Indoors, da IAAF, nos Estados Unidos. Durante o verão, haveria os preparativos para o segundo campeonato mundial de atletismo, a realizar-se no Estádio Olímpico de Roma, na véspera do campeonato. Nebiolo compareceria ao congresso da IAAF, onde seria reeleito presidente sem a menor oposição, como já sabia. O ano do atletismo deveria ser também o ano de Luciano Barra, um dos dirigentes esportivos mais importantes da Itália. Empregado do Comitê Italiano, foi durante muitos anos um dos grandes responsáveis pelo sucesso do atletismo local e pela inserção de Nebiolo ao poder. Fora da Itália, era respeitado por sua capacidade de organizar e comercializar eventos de atletismo. Barra também servia de secretário-geral para a Federação Italiana do Atletismo, Fidal, e um dos partidários de Nebiolo na disputa da presidência no final dos anos de 1960. Ele passara muitos anos como dirigente esportivo viajando pela Itália, de trem e ônibus, hospedando-se em hotéis modestos e estimulando organizadores locais a promover o esporte nas várias regiões do país. Ele funcionou como freio em vários esquemas de Nebiolo, e quando seu chefe ocupou o palco internacional, Barra manteve-se discretamente um passo atrás, garantindo que a retórica se transformasse em ação. Quando Dazler instalou Nebiolo no cargo de presidente do atletismo mundial em 1981, foi criado um novo cargo na IAAF, como assessor da presidência. Barra o ocupou, mas o grande teste de Barra estava por vir, sediar o maior e mais complexo evento de atletismo já visto no mundo. Ninguém duvidava de sua capacidade, para garantir que o Campeonato Mundial de Roma fosse um sucesso. Mas nem Nebiolo nem Barra preveriam que uma tarefa tão grandiosa fosse impedir que o assistente encontrasse tempo para controlar seu chefe errático e ambicioso, interessado em garantir vedais para a Itália. O primeiro Campeonato de Atletismo, Indors, em Indianópolis, foi projetado como mais um triunfo para Nebiolo, mas um passo no desenvolvimento do esporte. Mas a delegação italiana voltou amargurada nos Estados Unidos. O campeonato foi organizado para ampliar a força de Nebiolo. Cada uma das federações, mais de 170, recebeu um convite para enviar pelo menos dois atletas, um homem e uma mulher, tivessem ou não atingido os padrões mínimos. Isso, inevitavelmente, aumentou o número de eliminatórios e dúzias de atletas, sem chances, experimentam a amostra rápida de uma competição internacional. O campeonato foi organizado para ampliar a força de Nebiolo. Cada uma das federações, mais de 170, recebeu o convite para enviar pelo menos dois atletas, um homem e uma mulher, tivessem ou não atingindo os padrões mínimos. Isso, inevitavelmente, aumentou o número de eliminatórios e dúzias de atletas, sem chances, experimentaram uma amostra rápida de uma competição internacional antes de voltar para casa. Convidar atletas inexperientes não foi uma demonstração de caridade esportiva, e sim uma decisão política deliberada. Mesmo as nações com um único competidor poderiam enviar um dirigente, pago pela IEF. Ele, sim, importava. Os dirigentes e não os atletas dariam votos cruciais para Nebiolo quando este precisasse. Embora a IEF de Nebiolo dê muitos almoços, nenhum deles sai de graça. O campeonato foi disputado no gigantesco Hoosier Dome de Indianópolis. Mais de 20 mil pessoas compareceram no maior festival de atletismo indoors de todos os tempos. Nebiolo expressou seu imenso prazer por ter 84 países competindo. Seu desejo insaciável por recordes mundiais para aumentar o valor dos eventos para a televisão foi satisfeito. Ben Johnson unia a montanha de músculos entupidos de esteroides. Reluzindo sob os refletores, percorreu os 60 metros rasos em 6,41 segundos. Um novo recorde. Apesar de tanto sucesso, os dirigentes italianos ficaram furiosos. Compareceram em Indianópolis acreditando na conquista de uma medalha de ouro com sua grande estrela no salto em distância, Giovanni Evangeliste. E Kerry Lee não competira e o grande rival seria outro americano, Larry Marix. Evangeliste não estava no auge da forma e depois de cinco tentativas, seu melhor pulo foi de 7,91 metros. Na última chance, ele se agachou na beira da pista e correu para saltar, decidido ganhar a medalha de ouro. Os dirigentes italianos tinham certeza que o salto fora válido. Todos os olhos se voltaram para o telão de vídeo e eles juraram ter visto o pé de Evangeliste pisar bem antes da marca, quando os juízes americanos ergueram a bandeira anulando o salto. Os italianos ficaram revoltados, convencidos de que a medalha de ouro lhes fora roubada. E observaram desolados o salto de Larry Marix, de 8,23 metros. O incidente abriu uma ferida que jamais cicatrizaria. O salto contra o vertido de Evangeliste, em março, não foi esquecido pelos dirigentes da equipe italiana. Embora suas energias se concentrassem na organização do campeonato mundial em agosto, dali a cinco meses tinham tempo de refletir sobre o ocorrido nos Estados Unidos. Em Roma, eles forneceriam os juízes para o salto à distância. Alguns dirigentes reuniram-se na sede do campeonato para finalizar os planos. O tema em discussão era surpreendente. Os atletas italianos ganhariam as medalhas a qualquer preço. Eles discutiram diversos eventos, mas a decisão de Indianópolis ainda ecoava em seus ouvidos. E resolveram que Evangeliste, desde que aparecesse para saltar, atingiria a marca próxima dos 8,40 metros. Notícias a respeito dos planos dos dirigentes da FIDAL vazaram lentamente dentro da organização e chegaram aos ouvidos da senhora Ana Michelletti, secretaria da FIDAL, que avisou o marido Renato Marino, chefe dos técnicos dos clubes mais importantes da Itália. Ele mencionou o caso a seu amigo Sandro Donati, técnico treinador de velocistas da equipe nacional. Donati se preocupava cada vez mais com o estilo de Nebbiolo na direção da FIDAL. E com a falta de providências oficiais, como o doping, crescente no telerismo italiano. Marino decidiu comparecer ao estádio com binóculo e prestar bastante atenção no que aconteceria na prova de salto à distância. Durante o congresso da IEF, em Roma, na véspera do campeonato, Nebbiolo foi eleito para mais um mandato de quatro anos. Por proclamação dos delegados, depois passou a lutar pelo aumento de seu poder. Há quase uma década, os países pequenos criticavam o sistema de votação da IEF. Queriam que cada nação tivesse direito a apenas um voto e para Nebbiolo convinha alimentar tal ressentimento. Até 1984, os cerca de 170 países-membros dividiam-se em quatro grupos, dependendo do tamanho e do destaque no atletismo mundial. Tinham dois a oito votos nos congressos. Durante os Jogos de Los Angeles, o sistema foi simplificado para três grupos. Nos preparativos para o congresso de Roma, os russos apoiaram a reivindicação das nações menores, na base de um voto por país. Eles se dispunham a sacrificar sua posição privilegiada por um motivo simples. Com tantos países dependentes da Rússia, sempre que necessário, reuniriam um bloco com os votos desejados. Ao apoiar os países menores, posavam os favoráveis de Roma. Em agosto, Nebbiolo viu a chance de ser livre para sempre da ameaça dos votos contrários por parte dos países da Europa Ocidental. Todos os pertencentes do primeiro time e insatisfeitos com seu estilo. Ele recomendou que o congresso modificasse o sistema, e o princípio de um voto por país foi apresentado, com uma revolução democrática. Nebbiolo consolidou seu domínio ditatorial sobre a IEF. Ele sabia muito bem que seria fácil garantir o apoio dos países pequenos. Os ganhos crescentes da federação permitiam bancar o transporte dos atletas e dos dirigentes para eventos internacionais, congressos e seminários técnicos de televisão e de marketing. O acordo implícito era claro e foi oferecido para locais remotos, como Vanuatu, Ilhas Kok, Nauru e Ilhas Marianas, no Pacífico, Aruba, Ilhas Turques e Caicós, no Caribe, Butão, Macau e Loss, na Ásia. Os dirigentes receberiam passagem da aérea regularmente, acomodações em hotéis de primeira e verbos generosos em dólares para despesas em troca de lealdade que manteria primo no primo lugar. Foi um golpe de mestre. Quanto mais os países poderosos criticaram Nebbiolo por seus gastos excessivos, mais encurrariam os dirigentes de rochedos plantados nos mares do mundo para seus braços, e todos com o mesmo poder de voto. Para completar o quadro, tudo parecia muito democrático. Além de ser o ano do atletismo, 87 também foi promovido por marcar os 75 anos da IEF. Editaram um livro luxuoso sobre o atletismo, com o título de 100 Momentos de Ouro. Encomendaram um filme comemorativo. Mais de 8 mil conjuntos de brindes para competidores, dirigentes, patrocinadores, executivos de televisão e todo o circo que acompanhava o presidente. Medalhas e prêmios especiais foram distribuídos durante o ano para membros da família atlética, VIPs, convidados e chefes de estado. Para o público, Nebbiolo inaugurou uma exposição no Foro Itálico, comemorando o aniversário da IEF, também batizado 100 Momentos de Ouro. No jantar, antes do campeonato, Nebbiolo chamou Kerry Leavis de lado. Ele disse que esperava por um recorde mundial. Qualquer recorde, este será o maior evento de todos os tempos, avisou Nebbiolo. Revitou a mesma história para Ben Johnson. O canadense foi a estrela de Roma em 87 e do mundo nos 13 meses seguintes. Em junho, Johnson passou pelo último ciclo de suas semanas de esteroides, esperou que o sistema eliminasse os sinais das drogas e viajou para Roma. Na abertura do campeonato, ele derrotou Kerry Leavis e quebrou o recorde mundial, com a impressionante marca de 9,84 segundos nos 100 metros. Eu vi que os dirigentes canadenses tremeram enquanto o teste antidoping de Johnson era realizado, disse um membro do comitê presente ao evento. Quando a estrela passou no exame, o agente de Johnson passou a negociar milhões de dólares em patrocínio. Leavis, como muitos competidores e dirigentes do petismo, sabia que Johnson era um monstro criado pelas drogas. Pouco antes do final dos 100 metros, Leavis foi informado de uma conversa altamente suspeita entre o técnico de Johnson, Charles Francis, e o técnico americano, Chuck Debois. Ao que consta, Francis teria comentado, direi que Ben tinha gonorreia, era a prova virtual, que Johnson tomava uma droga chamada probenecide, para mascarar traços residuais de esteroides. Um dos legítimos da probenecide é aumentar a eficácia da penicilina no tratamento de doenças venérias. Francis estava bem preparado para contestar um resultado positivo. Leavis disse que ficou perplexo, não sabia se acusava Johnson ou confiava nos dirigentes para acabar com a fraude. O problema era que Leavis não confiava nos dirigentes do atletismo de seu país, nem nos internacionais. Mais tarde, Leavis declarou que conhecia pelo menos um ganhador da medalha de ouro em Roma que tomava drogas, e que o outro campeão exibia marcas de agulha na coxa. Depois de chegar atrás de Johnson nos 100 metros, Leavis viajou para Londres. Em uma entrevista à televisão, disse Existem ganhadores de medalha de ouro nesse campeonato que tomam drogas, sem dúvida. Aquela disputa dos 100 metros ficará na história por muitas razões. Se eu tomasse drogas, poderia fazer 9.8 sem problemas. Feita a alusão a Johnson, ele voltou para Roma para disputar o salto à distância. Poucos duvidavam de quem venceria o salto à distância. Levando as medalhas de ouro e prata, Kerry Leavis e o russo Robert Hamilton haviam vencido várias vezes naquele ano. Levis dedicava tanto ao salto que desistiu dos 200 metros rasos para poder descansar. A disputa seria pela medalha de bronze entre Evangeliste, Mirix e o cubano Jefferson. Ninguém esperava problemas com os juízes do salto à distância. Os três delegados técnicos oficiais para o campeonato mundial de Roma eram Jorge Wieserwicz da Alemanha Oriental, Arthur Tamak da Jugoslávia e Hassan Agabani do Sudão. Todos os membros graduados do conselho da IAF de Nebiolo. Dez minutos antes da prova começar, Luciano Barra e Tamak chegaram à pista e asfastaram os fotógrafos da imprensa, alegando que estes obstruíam as câmeras de televisão e incomodavam os atletas. Mas uma câmera foi esquecida por todos. No final da pista de salto, havia uma câmera estática, automática, que registrava o percurso de cada atleta. As imagens da câmera eram gravadas em videotape. Dificilmente seria usada numa transmissão ao vivo, porque só mostrava ação na pista. Mais tarde seria útil para a montagem com cenas de outras câmeras, do momento do salto. Os juízes sicilianos, em sua maioria, e os dois técnicos ingleses que monitoravam o aparelho eletrônico de medição da Seiko, esperaram o momento da ação. A máquina da Seiko substituíra a tradicional medição por fita. Um prisma reflexivo na ponta de uma haste, era colocado na areia, no ponto onde o calcanhar do atleta tocava ao solo, e um raio luminoso disparado pela máquina que posicionava ao ponto inicial. Se operado adequadamente, dois sinais sonoros tipo BIP, indicavam que a medição se realizaram. Naquela tarde, às cinco e meia, Evangeliste abriu a competição, para Delito da torcida italiana predominante. Correu pela pista, mas seu salto foi impugnado. A multidão rugiu. O americano Larry Mirrix também queimou o salto. Lewis voou ao ar e marcou 8,67 metros. Não foi superado naquela tarde e tinha garantido a medalha de ouro. Emita ficou em segundo com a boa marca, 8,30 metros. Meia hora mais tarde, começou o segundo round. Evangeliste tentou de novo e conseguiu um salto modesto, 8,09 metros, que o colocou em quinto lugar. Mirrix ficou 5 centímetros atrás. Lewis pulou 8,65 metros e Emita queimou o salto. No terceiro round, o italiano aumentou sua marca para 8,19 metros. Foi superado no geral por Mirrix com 8,23 metros. Enquanto isso, Lewis mostrou que era mesmo o melhor do mundo, repetindo os 8,67 metros. Evangeliste iniciou a segunda parte do salto da final saltando menos de 8 metros. Mirrix ficou nos 8,19 metros e Emita garantiu a medalha de prata, com 8,53 metros. O quinto round deprimiu ainda mais os italianos. Evangeliste foi impugnado. Novamente, Mirrix com 8,33 metros ficaria com a medalha de bronze. Era agora ou nunca. Se o evangeliste quisesse derrotar Mirrix, seu último salto precisaria ser especial. Ele se posicionou e fez uma pausa para se concentrar. Antes que explodisse para a frente, a abertura do Guilherme Tell ecoou pelos altos falantes, anunciando a entrega das medalhas para o arremesso de peso feminino. O italiano fez um gesto irritado e deu as costas. Precisaria esperar até o final da entrega dos prêmios para dar o seu último salto. Os organizadores haviam preparado planos elaborados para a entrega de medalhas. Todos os dirigentes deveriam interromper suas atividades e virar de frente para o pódio. Todos os olhos e câmeras voltavam-se para as três mulheres que entravam em campo para receber as medalhas. Por isso, quase ninguém reparou nas atividades dos juízes na pista de salto. Os juízes esqueceram-se da câmera automática no final da pista. As imagens foram gravadas e guardadas nos estúdios da RAI, a televisão estatal, ao lado do Estádio Olímpico. A cerimônia terminou e o evangelista preparou-se para o seu salto final. Última chance para ganhar a medalha de bronze. Quando voou no ar, os espectadores e conhecedores do esporte sabiam que ele havia falhado. Evangelista saiu da caixa de areia, deu de ônibus com quem disse, fiz o máximo e foi embora. Foi um bom salto, comentou o Trek and Fuse News. Mas a torcida F não comemorou. Ele foi embora e parecia desanimado. O juiz Sérgio Magari entrou no caixa e colocou a marca no ponto onde o calcanhar de evangelista tocaram o solo. Os juízes Mário Biadini e Paolo Peregrino, que aguardavam do lado de fora para nivelar a areia após o salto, sabiam que não poderia se mover antes de ouvir os dois bips da máquina de medição da seio. Eles esperaram, mas a máquina emitiu apenas um bip. Notaram que havia algo errado e Pelegrino agiu, colocando seu anchinho ao lado da marca de evangelista. Para garantir a medição correta, avisou Biadini para não nivelar a areia. Para a surpresa do Pelegrino, o chefe do juiz Thomas Ello correu até eles gritando, Apaguem, apaguem. Obviamente, eles nivelaram a areia e a verdadeira extensão do salto. Perdeu-os para sempre. Biadini não pareceu completamente surpreso com o estranho desenrolar dos eventos. Ele se voltou para o Pelegrino e pediu, Por favor, eu o conheço. Mantenha a calma. Isso tudo é maior do que nós dois. Quando sair daqui, melhor fingir que não viu nada. E ficar de boca fechada. O estádio surgiu no placar evangelista. Saltará 8,38 metros. O estádio pegou fogo. Ganharia a medalha de bronze. Em terceiro lugar, Quando os outros competidores fizeram a última tentativa, A multidão de torcedores gritou e vaiou a todos. Inclusive, Milkis. Poderia alterar a situação. O norte-americano saltou bem, Mas os juízes mediram 8,20 metros. Uma marca superou a todos as outras de evangelistas. Fora a última. Mas, segundo o juiz, Milkis perderá para o último. E surpreendemente saltei evangelista na tentativa final. Saltei mais de 8,20 metros. Disse Milkis. Mais tarde. Houve algo suspeito no último round. Evangelista ganhou a medalha de bronze. E o norte-americano ficou em quarto lugar. Muitos jornalistas esportivos norte-americanos, Presentes em Roma, Pensaram que o resultado do salto à distância era pouco convincente. E não estavam sozinhos. Um repórter da Finlândia protestou a quem quis ouvir. Afirmando que evangelista receberá uma marca superior ao que merecia. O salto foi criticado por muitos especialistas. Na frente de uma pista, Encontra-se um grupo de entusiastas do esporte. E estatísticos do atletismo inglês. Um Dates of Inks, de Londres, declarou. Calculamos o salto em cerca de 7,95 metros. Não acreditamos no resultado. Certamente, não foi 8,38 metros. Mesmo os italianos mais próximos não ficaram animados com o salto. Todos comentaram o caso dos restaurantes naquela noite. O resultado foi recebido em reservas. O Inks faz parte da Associação dos Estatísticos do Atletismo, que recusou acertar o salto, classificado como duvidoso. Um veredito surpreende para o resultado obtido no campeonato mundial organizado pela IAFA, na presença do seu presidente. Dois dias depois do salto, Renato Marino, que observava tudo com o binóculo, sem identificar exatamente como resultado de evangelismo fora alterado, estava em um bar de Roma. Ali encontrou-se com o diretor do campeonato, Paulo Giononi, que esposa, enquanto comia uma pizza, Giononi disse que ficou preocupado com uma história a seu respeito, publicada nos jornais. Luciano Barra declarou a um jornalista que receberá Giononi um pedido de desculpas por permitir que a cerimônia de premiação do arremesso de peso feminino perturbasse o russo Sergio Búbica, quando este se preparava para quebrar o recorde de salto com vara. Giononi insistia que não havia dado o sinal para o prosseguimento da cerimônia. Estava fora da pista conferindo a regularidade do salto à distância. Regularidade? Explodiu Marino. Regularidade? Isso sim. Está vindo? Disse a esposa de Giononi ao Marino. Ele é um especialista e percebeu tudo. Giononi retrucou. Eu não percebi tudo porque sou especialista, disse Marino. Todo mundo notou algo estranho. Você precisa interder, é a Giononi, que em vez de ele precisava ganhar uma medalha. Foi o que elas disseram. Escândalo. A primeira vítima do escândalo do salto à distância foi a carreira de Nebiolo na Itália. Não bastava presidir o esporte universitário mundial, o atletismo italiano e a federação internacional. Ele ambiciava outro posto, o do presidente do Comitê Olímpico italiano. A presidência controla um orçamento anual de 750 milhões de dólares, dispondo de um poder proporcional a este valor. Com isso, seria o primo do esporte italiano. A vaga se abriu quando o presidente Franco Carraro entrou para o governo do socialista Betino Crash. Somente os 39 presidentes das federações do esporte pediam votar. Nebiolo já era vice-presidente como líder de um esporte importante e pretendia acionar quem lhe devia favores. Contou rapidamente os votos prováveis e entrou na briga. A eleição se daria no dia 12 de novembro de 1987, dois meses após o campeonato mundial em Roma. Tarde demais para Nebiolo. A esperança de uma vitória desabou uma semana antes da eleição. Os cronistas esportivos da RAI ficaram tão perturbados quanto os outros repórteres com a incrível proeza do evangelista no último salto. Resolveram aplicar um dos seus recursos de vídeos favoritos, o telebim, uma espécie de tiratema que analisava os gols do futebol ao salto duvidoso. Os resultados foram divulgados no noticiário noturno, em horário nobre. A conclusão estonteante, evangelista não saltara mais do que 9,90 metros na última tentativa. Luciano Barra, assistente de Nebiolo, compareceu ao programa como convidado. Afirmou calmamente que a diferença tão grande, cerca de meio metro, entre a medição oficial de 8,38 metros e os 7,90 metros medidos, indicava que não poderia ter ocorrido uma fraude. Ninguém, segundo ele, teria a coragem de roubar tanto. Um erro técnico explicaria tudo, concluiu. Era a primeira disserção nas fileiras de Nebiolo. Embora o presidente afirmasse que não havia erro algum, seu assistente, secretário-geral da FIDAL, admitia que o resultado não estava correto. Sua opinião foi divulgada amplamente na Itália, ecoando principalmente o CONI, o Comitê Olímpico. A eleição para a presidência aconteceria na elegante sede do CONI, ao lado do Estádio Olímpico, no Foro Italiano. Na Itália, um país alucinado por esporte tratava-se de um grande evento. O jornal mais importante, La República, publicou um artigo longo em destaque, assinado por Vitório Zambardino, sobre a disputa entre Nebiolo e outro candidato. Aguirro Gatay, presidente do Ski. O dia mais longo da vida de Nebiolo começou às seis horas da manhã. Começava o texto, quando recebeu um telefonema em casa. era Márcio, presidente da Federação de Bocas. Eles conseguiram. Levamos uma rasteira. Vamos perder. Mais telefonemas. Um conselho. Desista para salvar as aparências. Mas primo iria até o fim. Ele foi o primeiro presidente a chegar ao Cone, às oito e vinte da manhã. Seu famoso bronzeado mostra rachaduras. Saúde efusivamente os presidentes que sauda efusivamente os presidentes que chegam. Depois enfia a mão no bolso e anda de um lado para o outro, consciente da derrota, mas sem saber o motivo. Troca aperto de mão, frio e poucos. Nebiolo não sorri. Percorre o corredor das ambições perdidas. Os olhos avermelhados encaram furiosos os traidores. Carraro chega e os presidentes esportivos reúnem-se para o discurso de despedida. Carraro não perde a chance de apunhalar Nebiolo por causa dos rumores referentes ao assalto à distância. E faz uma referência à moralização dos esportes. A votação ainda demora um pouco. Alguém tentando bancar o engraçado diz Quem quer comprar o meu voto pode dar um passo à frente. Prossegue o texto do La República. Nebiolo permanece grudado na cadeira fitando seus óculos. Giorgio de Stefani às dez e meia anuncia o resultado. Gatai 26 13 Nebiolo Fica mais do que deprimido. É 1,65 metros de puro sofrimento. Ele sussurra. Acho melhor cumprimentá-lo. com o rosto transformado numa máscara de angústia e os lábios secos forçando um sorriso de palhaço. Ele aperta a mão de Gatai. Tudo bem. Venceu o melhor. Seu sarcasmo trágico é óbvio. O debate sobre o pulo do evangeliste transforma-se num escândalo. Três dias depois da eleição no Cone, a revista mais popular da Itália e o Expresso publica o primeiro de uma série de artigos sobre o que realmente aconteceu na hora do salto. Eles conseguiram reunir indícios de que os juízes participaram de uma espécie de conspiração para falsificar o resultado, dando uma medalha para a Itália. A revista providenciou sua própria análise computadorizada. O debate sobre o pulo de evangelista transforma-se num escândalo. Três dias depois da eleição do Cone, a revista mais popular da Itália, o Expresso, publica o primeiro de uma série de artigos sobre o que realmente aconteceu na hora do salto. Eles conseguiram reunir indícios de que os juízes participaram de uma espécie de conspiração para falsificar o resultado, dando uma medalha para a Itália. A revista providenciou sua própria análise computadorizada das imagens televisivas do salto. Como no Telebim, ela indicou que Evangelista pulara menos do que o médio. Também houve dúvidas sobre vários outros saltos. A história repercutiu no resto da imprensa e a pressão aumentou. Era preciso fazer alguma coisa. Luciano Barra anunciou que providenciara um inquérito sobre o resultado do salto à distância para Fidó. A imprensa esportiva italiana parecia aplacada. A manchete do Corriere Delo esporto foi Fidó esclarecerá salto de Evangelist. Os dirigentes da Fidó pediram a Ray o videocassete com todos os saltos. Quando o receberam, tudo parecia normal. Só semanas depois, alguém se lembrou de perguntar se não haveria um tape cobrindo o momento da entrega de medalhas. Os técnicos da Ray recordaram-se da câmera automática posicionada no final da pista, que registrará tudo. Prometeram localizar a fita. Na primeira semana de dezembro, ao Expresso publicou a prova final. Em termos de análise independente, mostrava mais uma vez que o resultado fora falsificado. A informação deve ter vazado da Federação Atlética Italiana e, nesse caso, provavelmente Nebbiolo já sabia de tudo. O artigo levava o título à prova alemã. O salto passara por uma análise de um grupo formado no Instituto de Esportes de Colônia, federado pelo doutor August Christ, também membro do conselho da IEF. Eles desenvolveram um método tridimensional de medida. Usando monitores eletrônicos, se acompanhavam a pista e a caixa de areia de salto. Como a leitura dos monitores se fazia enquanto atletas competiam, as provas não podiam ser contestadas. Os resultados de Christ para o salto foram assombrosos. Todos os competidores, exceto Evangelic, saltaram mais do que os juízes declararam. Christ confirmou que Evangelic conseguiram apenas 7,91 metros na última tentativa. A diferença entre esta medida e os 8,38 metros encontrados pelos juízes era inacreditável. Uma vingança contra os resultados em Indianópolis cinco meses antes. O que faria Nebiolo o Conselho e o Conselho da Federação se reuniram em um anticário na metade de dezembro para o balanço anual e 500 mil dólares de divertimento no evento de Gaia da Fundação de Atletismo. Para lembrar Nebiolo de suas responsabilidades, o Jornal Gazeto Della Sport de Milão acusou pelo resultado de Evangelist. O escândalo não podia ficar de fora da pauta do Conselho em Mônaco. Barra já admitira publicamente que o resultado estava incorreto. As provas de Christie não admitiam contestação. Duas medições eletrônicas diferentes condenaram os resultados oficiais e a imprensa italiana se enchia de revelações comprometedoras. No mínimo, a bandela de bronze precisava ser cancelada. Já não tinha a menor credibilidade. Nebiolo não quis nem ouvir os argumentos. Tinha a seu favor o fato da história estar restrita à Itália. Dificilmente alguém que não acompanhasse a imprensa italiana saberia do escândalo. A justiça concentrava-se nas mãos de Nebiolo de seu conselho e dos três delegados técnicos da Federação do Campeonato de Roma. George Wilksic da Alemanha Oriental, Arthur Takaki da Jugoslávia e Reis Abigni do Sudão. Um país devastado por uma década de ditadura militar, guerra civil e fome. As atividades atléticas eram raras e a capital Katun um monte de ruínas. Tendo pouco a fazer no Sudão, o rico comerciante Agabani passava a maior parte do tempo em sua casa de férias de Morecambe em Lancashire. Ele alimentava o sonho de ser escolhido pelo comitê para substituir o general Gader, representante do Sudão, o condenado a quatro anos de prisão pelo regime militar. Gader acabou solto e voltou ao comitê, sem participar do conselho do IEF, sem viagens e hospedagens nas Olimpíadas e outros eventos. A vida seria aborrecida para a Eibne. Arthur Takaki se destacou como atleta durante a Segunda Guerra Mundial. Fugiu da Yugoslávia para a Suíça e depois entrou para a resistência francesa. Quando o esporte internacional explodiu, ele se tornou um dirigente em tempo integral, garantindo uma vida boa para si e para a família. Takaki participava da organização de dez Olimpíadas de Verão e quatro Jogos de Inverno. Takaki participava da organização dos Jogos Estudantis de Zagreb com Nebiolo. Também presidiram o Comitê Técnico dos Jogos Mediterrâneos. Com o pé em outro barco, Takaki servia de consultor remunerado para o Comitê Olímpico Internacional. Membro do Conselho da IEF também atuava na Associação... ...dedicava tanto ao salto que desistiu dos metros rasos para poder descansar. A disputa seria pela medalha de bronze entre Evangeliste, Mirix e o Cubano Jefferson. Ninguém esperava problemas com os juízes do salto à distância. Os três delegados técnicos oficiais para o Campeonato Mundial de Roma eram Jorge Wieser da Alemanha Oriental, Arthur Tamaki da Jugoslávia e Hassan Agabani do Sudão. Todos os membros graduados do Conselho da IEF de Nebiolo. Dez minutos antes da prova começar, Luciano Barra e Tamaki chegaram à pista e asfastaram os fotógrafos da imprensa, alegando que esses obstruíam as câmeras de televisão e incomodavam os atletas. Mas uma câmera foi esquecida por todos. No final da pista de salto, havia uma câmera estática, automática que registrava o percurso de cada atleta. As imagens da câmera eram gravadas em videotape. Dificilmente seria usada numa transmissão ao vivo, porque só mostrava a ação na pista. Mais tarde seria útil para a montagem com cenas de outras câmeras do momento do salto. Os juízes sicilianos em sua maioria e os dois técnicos ingleses que monitoravam o aparelho eletrônico de medição da Seiko esperaram o momento da ação. A máquina da Seiko substituíra a tradicional medição por fita. Um prisma reflexivo na ponta de uma haste era colocado na areia, no ponto onde o calcanhar do atleta tocava ao solo e um raio luminoso disparado pela máquina que posicionava ao ponto inicial. Se operado adequadamente, dois sinais sonoros tipo bip indicavam que a medição se realizaram. Naquela tarde, às cinco e meia, Evangeliste abriu a competição para Delito da torcida italiana predominante. Correu pela pista, mas seu salto foi impugnado. A multidão rugiu. O americano Larry Mirrix também queimou o salto. Lewis voou ao ar e marcou 8,67 metros. Não foi superado naquela tarde e tinha garantido a medalha de ouro. Emita ficou em segundo com a boa marca, 8,30 metros. Meia hora mais tarde, começou o segundo round. Evangeliste tentou de novo e conseguiu um salto modesto, 8,09 metros, que o colocou em quinto lugar. Mirrix ficou 5 centímetros atrás. Lewis pulou 8,65 metros e Emita queimou o salto. No terceiro round, o italiano aumentou sua marca para 8,19 metros. Foi superado no geral por Mirrix com 8,23 metros. Enquanto isso, Lewis mostrou que era mesmo o melhor do mundo, repetindo os 8,67 metros. Evangeliste iniciou a segunda parte do salto da final saltando menos de 8 metros. Mirrix ficou nos 8,19 metros e Emita garantiu a medalha de prata com 8,53 metros. O quinto round deprimiu ainda mais os italianos. Evangeliste foi empugnado novamente. Mirrix com 8,33 metros ficaria com a medalha de bronze. Era agora ou nunca? Se Evangeliste quisesse derrotar Mirrix, seu último salto precisaria ser especial. Ele se posicionou e fez uma pausa para se concentrar. Antes que explodisse para a frente, a abertura do Guilherme Tell ecoou pelos altos falantes, anunciando a entrega das medalhas para o arremesso de peso feminino. O italiano fez um gesto irritado e deu as costas. Precisaria esperar até o final da entrega dos prêmios para dar seu último salto. Os organizadores haviam preparado planos elaborados para a entrega de medalhas. Todos os dirigentes deveriam interromper suas atividades e virar de frente para o pódio. Todos os olhos e câmeras voltavam-se para as três milhares que entravam em campo para receber as medalhas. Por isso, quase ninguém reparou nas atividades dos juízes na pista de salto. Os juízes esqueceram-se da câmera automática no final da pista. As imagens foram gravadas e guardadas nos estúdios da RAI, a televisão estatal, ao lado do estádio olímpico. A cerimônia terminou e Evangeliste preparou-se para o seu salto final, última chance para ganhar a medalha de bronze. Quando voou no ar, os espectadores e conhecedores do esporte sabiam que ele havia falhado. Evangeliste saiu da caixa de areia, deu de ônibus com quem disse, fiz o máximo e foi embora. Foi um bom salto, comentou o Trek and Fuse News, mas a torcida F não comemorou. Ele foi embora e parecia desanimado. O juiz Sérgio Magari entrou no caixa e colocou a marca no ponto onde o calcanhar de Evangeliste tocaram o solo. Os juízes Mário Biadini e Paolo Peregrino, que aguardavam do lado de fora para nivelar a areia após o salto, sabiam que não poderia se mover antes de ouvir os dois bips da máquina de medição da seio. Eles esperaram, mas a máquina emitiu apenas um... teve fez isso quando Maradona usou a mão no gol contra a Inglaterra. Convenientemente, a Biola ignorou os fatos. Mirx e Evangeliste, dois membros da família Atlética, foram vítimas de uma conspiração dos próprios dirigentes e não de um ato espontâneo. Poucas nações sabem o que realmente ocorreu em Roma, porque o assunto foi minimizado pelas revistas e informes do IEFF. Há sinais abundantes de que a IEFF continuou encobrindo os fatos muito depois das revelações do Cone e da mídia europeia. Muitos dos 170 membros da IEFF sabem das notícias do atletismo, somente por intermédio da IEFF. Nestler, apenas meia dúzia do país possui uma empresa livre e recursos financeiros para acompanhar a política esportiva. A cobertura do caso Evangeliste pela New Lesser foi deplorável. Na edição com o balanço de 1988 saiu a pauta da reunião do Conselho em Londres em abril. Nenhuma menção ao escândalo no meio do longo informe espremido entre uma cobertura enorme de um caso de atleta suspenso levado aos tribunais e outra sessão dedicada ao marketing. Havia um pequeno parágrafo. Depois de uma revisão da prova de salto, a distância masculina durante o campeonato mundial EF em Roma em 1987 o Conselho decidiu por unanimidade que o sexto salto de geogruf em Vagilés não deveria ser contado e que o resultado seria ajustado em função disso. Portanto, Lerig se tornou-se vencedor da medalha de bronze 8,34 metros Evangeliste 8,19 metros caiu em uma posição na classificação. Não se mencionava o type de Rai nem os fatos apurados nem a expulsão dos seis dirigentes da Federação Atlética Italiana de Nambiolo nem pedia desculpas tão pouco ficou claro que era totalmente inocente da conspiração. A essa altura Evangeliste já havia devolvido sua medalha há muito tempo e meio que se preparava para ser um. E mais importante de tudo, Nambiolo evitará o escândalo que poderia tê-lo arrumado. Capítulo 15 Bem na cara de todos Pense num hotel de alta classe na Europa Ocidental. Garçons e garçonetes correm para servir mais de uma centena de hóspedes e suas respectivas esposas. A comida é ótima. Os vinhos de primeira. Acertou. Trata-se de um jantar para os dirigentes de um dos esportes olímpicos mais populares. Seu presidente, um membro do clube ocupa a cabeceira da mesa central. O banquete faz pane de um final de semana de mordomia, tendo como justificativo um acontecimento esportivo qualquer. Todos se vestem com apuro, ternos caros para os homens, longos para as mulheres. Participa da festa um atleta famoso, atual campeão do mundo, cuja aparência surpreende. É o único que parece não ter se barbeado. A quebra de etiqueta não chega a incomodar. Na verdade, chama atenção o fato de que o campeão é uma mulher e exibe uma barba mais cerrada do que a maioria dos homens presentes. Ela é um exemplo claro de atleta dopada, bem sucedida, desafiadora, exibindo os efeitos colaterais do abuso de esteroides. Estamos dando de sexo bem na cara de todos. Os dirigentes esportivos e o presidente não se importam. Não vem nada de mais. Só nós a encaramos. Muitos dirigentes presentes ao banquete fazem há anos discursos arrebatados como paladinos da cruzada anti-doping. Somente neste jantar percebemos o quanto o doping foi aceito e integrado à vida de muitos dirigentes do esporte internacional. Cerca de 2 mil atletas serão escolhidos para testes anti-doping sofisticado na Olimpíada de 1992. A conta chegará a vários milhões de dólares. Se o passado servir de exemplo, uns 12 não passarão, em geral, por usarem esteroides e outras drogas que mascaram o uso de esteroides. Em sua entrevista coletiva final, o presidente Samarashi poderá anunciar mais uma vez que apesar de alguns incidentes isolados tratados de modo sensionalista pela imprensa realizou-se uma Olimpíada sem drogas. Um punhado de competidores passará vergonha, o público será enganado e os patrocinadores respirarão aliviados porque seu investimento maciço não sofreu desgaste. A ISL tentará aumentar o preço para a utilização futura deste instrumento de comunicação daqui a 4 anos em Atanta. Isso foi o que aconteceu em Seul. O público recebeu garantias de Ben Johnson entupido de esteroides. Era uma aberração esportiva. O programa de testes antidope de Barcelona será similar ao de Seul. Há fartos motivos para preocupações com o tratamento dado pelos dirigentes esportivos internacionais aos testes antidoping. O fato brutal é que há anos se sabe dentro do clube que testar atletas no dia da competição é praticamente uma perca de tempo e dinheiro. Não passa de um show uma forma de encobrir a verdade. Quem toma drogas recebe orientação profissional por parte de médicos e técnicos sobre o tempo necessário para examinar os traços de substâncias em seu corpo. Só o irresponsável ou o Ben Johnson que assumiu um risco calculado que seu último programa de esteroides seria eliminado antes. Seul é fraglado. O único método aceitável para impedir o doping é o teste aleatório. Para acabar com o doping só o medo de que a qualquer momento durante os treinos quando os trapaceiros estão no meio dos problemas de doping uma equipe de teste aparecer de repente em uma cidade natal no clube ou universidade e colha uma amostra. Testes ao acaso raramente acontecem embora sejam necessários há duas décadas. A farsa de se confiar apenas em testes realizados durante os eventos foi revelada assim que o investigador independente lançou uma luz sobre o mundo sombrio do esporte. Depois do escândalo de Ben Johnson o governo canadense nomeou o chefe da justiça de Ontario Charles Dume para investigar o caso. Sua mente independente e clara de jurista desmascarou anos de hipocrisia. Mesmo sabendo há anos que os testes durante as competições eram uma falácia registrou Dume em seu relatório. as comissões médicas de organizações esportivas como a IAAF e o COI não tomaram providências para divulgar o áudio. Ao deixar de agir elas transmitiriam a impressão de que as competições são justas e que os laboratórios não podem ser ludibriados. os líderes do COI e das federações têm poucas justificativas. Seus próprios cientistas sumidamente esportivos como o professor Brooks na Inglaterra o doutor Manfred Domic na Alemanha e o doutor Robert Dungal no Canadá sugeriram testes aleatórios já na década de 1970. até as Olimpíadas de Seul não havia sido iniciados. Se as federações e o COI fossem sérios em sua disposição de eliminar o doping poderia ter investido a nova riqueza da televisão e dos patrocínios para promover uma limpeza nos esportes. Se tivesse feito isso Ben Johnson jamais teria sido aceito na equipe do seu país. existe a possibilidade de Dungal não ter contado toda a verdade. Há indícios de que muitas federações nacionais e internacionais ignoraram os usuários de drogas. Abafaram resultados pois em diversas ocasiões funcionaram como traficantes fornecendo esteroides para seus times. Mais de uma década se passou desde que Sebastian Coy falou no Congresso Olímpico de Baden Baden pedindo aos dirigentes que banissem para sempre os atletas flagrados a usar drogas. Coy com apoio de competidores no mundo inteiro vem refletindo o apelo sem sucesso. No outono de 1991 quando completavam este livro a droga mais popular entre os atletas britânicos era um produto veterinário para o qual os cientistas ainda não haviam desenvolvido um teste satisfatório. Os trapaceiros terão pouco com o que preocupar em Barcelona. As federações atléticas aumentou o período de suspensão de dois para quatro anos garantindo que os atletas culpados fiquem fora da próxima Olimpíada. O COI deve implantar a mesma medida logo mas isso não causará problemas a quem usa drogas que não podem ser detectadas. Um dos truques usados por mulheres é o catéter. No dia da competição elas enchem a bexiga com urina doada por amigas sem contaminação e seguem despreocupadas para os testes. O COI e as principais federações esportivas como a IAAF divulgam documentos comovedores sobre os males do DOP. Elas investem somas modestas a simpósios onde os cientistas esportivos mostram seus trabalhos aos colegas mas relutam para investir nas pesquisas para melhorar os métodos de detectar as drogas particularmente de substâncias hormonais. O que nunca fizeram foi usar sua autoridade para promover uma investigação sobre quem usa drogas quem as fornece e a política por elas adotadas contra esse flagelo é ou não eficiente nem o COI de Samarash nem o IAAF de Nebiolo investigaram o escândalo de Ben Johnson como ao governo canadense a iniciativa de realizar um inquérito adequado no mesmo ano o governo da Austrália abriu um inquérito porque seus dirigentes esportivos não investigavam as denúncias de doping a rente interminável de revelações sobre doping nos Estados Unidos dos nunca provocou nenhuma investigação do SOSOC ou da Federação de Atletismo foi preciso esperar pela iniciativa do corte do senador Joe Biden para revelar os escândalos do doping no país e obter os testemunhos mais chocantes e assombrosos sobre os efeitos colaterais dos esteroides a corredora norte-americana Diane Williams esclareceu muito este espectro do doping ela declarou ter sido forçada a se dopar por seu técnico e revelou seu caso ao comitê de investigação em 1989 Diane contou que foi recrutada por um dos técnicos mais bem sucedidos dos Estados Unidos no início da década de 1990 e imediatamente ele forneceu esteroides em um ano ela começou a notar mudanças em seu corpo então ele se deu então ele lhe deu aquelas pílulas com formato de bola de futebol de Nabol trata-se de uma conhecida marca de esteroides sua frase seguinte deixou o comitê embaraçado e silencioso surgiram traços masculinos como bigodes e pelos no queixo meu clitóris começou a crescer assustadoramente disse Williams em seguida gente e em seguida ela começou a chorar e o comitê permitiu que fizesse uma pausa logo prosseguiu minhas cordas vocais se alteraram a voz engrossou fiquei coberto de pelos os esteroides afetaram meu comportamento sexual em muitos momentos eu virei uma ninfomaníaca os esteroides também permitem que os homens aumentem a massa muscular mas os efeitos colaterais são igualmente perturbadores na mesma investigação do senado o técnico Pat Croft respondeu assim uma pergunta sobre o modo como lidava com os jovens que tomavam esteroides para aumentar os esteroides também permitem que os homens aumentem a massa muscular mas os efeitos colaterais são igualmente perturbadores na mesma investigação do senado o técnico Pat Croft respondeu assim a uma pergunta sobre o modo como lidava com os jovens que tomavam esteroides para aumentar os músculos eu digo eu digo a eles para baixar a calça e mostrar se são realmente homens eles querem ficar grandes e masculinos mas seus testículos encolhem por que homens e mulheres correm tais riscos a resposta cândida foi dada pelo corredor canadense Tony Sherp amigo de Eden Johnson agora é doce os dólares são muitos agora e os dólares são atraentes demais aos dirigentes como para os atletas quando um esporte amador começa a render muito dinheiro graças à televisão e aos patrocinadores os atletas não são os únicos beneficiados as federações ganham prestígio e recursos mas tudo pode se perder caso o público descubra que seus heróis vivem em poder de drogas ilícitas esse temor cria uma cultura da cegueira os dirigentes esportivos deveriam erradicar o doping olham para o outro lado pior ainda começam a proteger suas estrelas impedir que sejam desmascaradas os escândalos atingiram seu pico nos jogos pan-americanos de Caracas em agosto de 83 nas Américas esses jogos perdem a importância para as Olimpíadas muitos competidores mais que o público imagina passaram o verão estufando os músculos graças a programas baseados em esteroides mas uma surpresa os aguardava em Caracas o doutor Manfred Donick de Colônia nomeado responsável pelo controle antidoping desenvolveu técnicas novas e mais precisas para os testes isso foi descoberto por acidente a equipe médica do comitê olímpico norte-americano foi a Caracas antes do evento para prevenir problemas sanitários e de alimentação eles descobriram o novo equipamento de teste sem pensar nas consequências os dirigentes informaram o pessoal nos Estados Unidos o que esperava por eles a catástrofe era iminente e a equipe mais vulnerável era a dos halterofilistas ao chegarem em Caracas foram levados secretamente para fazer testes preliminares nos novos equipamentos os resultados deveriam ter detonado uma investigação abrangente por uma parte das federações esportivas norte-americanas havia 11 heterofilistas na equipe um teste deu negativo em outro a urina estava diluída demais para permitir a identificação de qualquer substância sinal de que o produto havia sido usado para mascarar as drogas os outros nove testes eram positivos os dirigentes não pensaram em mandar a equipe de volta diretamente e tomar providências para acabar com o doping optaram pelo encobrimento teria sido muito consagridor retirar 10 dos 11 atletas da competição todos participaram 10 deles tiveram um desempenho ridiculamente baixo só os ganhadores de medalha passavam pelo teste assim eles escaparam das medalhas e do desmascaramento o único álterofilista que passou no teste esforçou-se ao máximo e ganhou 3 medalhas de ouro tornou-se o primeiro usuário de drogas a descobrir que é possível passar no teste num dia e ser reprovado no outro traços das drogas permanecem nas gorduras do corpo e passam para a urina em concentrações variáveis o gráfico da limpeza do corpo não é uma reta linear para baixo apresenta um contorno irregular nos últimos dias e quando o ganhador das medalhas forneceu a amostra de sua urina o teste acusou traços de drogas ele perdeu as 3 medalhas sua vergonha se diluiu num escândalo ainda maior pelo menos uma dúzia de atletas chegou a Venezuela ficou sabendo do risco deu meia volta e retornou aos Estados Unidos nem chegaram a pisar no estádio a história não acabou aí os atletas fugiram porque tinham certeza de que não passaria nos testes e seriam desmascarados muitos deles contudo agiam competidos no primeiro campeonato mundial de atletismo em Helsing havia duas semanas quando seus corpos tinham índices ainda maiores de asteroides nenhum resultado positivo foi anunciado na Finlândia era inacreditável o Dr. Doric também estava encarregado do controle de doping em Helsing e usaram o mesmo equipamento lá dias depois dos testes foi encaixotado e remetido para Caracas o mesmo havia apenas uma diferença significativa entre os dois eventos o campeonato de Helsing foi o primeiro evento de porte presidido por Primo Nebiolo depois que assumiu o controle da IE era a primeira leva dos milhões de dólares que começaram a inundar o esporte mundial ele anunciou que não houve nenhum teste positivo em Helsing foi um campeonato de vários drogados o jornalista John Roda comentou no Gordon de Londres havia dúvidas e suspeitas sobre a maneira como alguns atletas chegaram no auge a alta incidência de confusões causou profunda preocupação a suspeita de que as confusões poderiam podem ter sido provocadas pela pressão excessiva sobre o corpo resultado do uso de drogas nunca foi abertamente discutida um ano depois para Helsing o corredor norte-americano dos 400 metros Cliff Willey afirmou pelo menos 38 testes deram positivos dos quais 17 eram norte-americanos mas os atletas eram tão importantes que os organizadores não tiveram coragem de acusá-los a história de Caracas e Helsing foi revelada pelo doutor Robert Foy especialista em medicina esportiva tornou-se chefe da equipe médica do USOC em 1984 o doutor o doutor o doutor o doutor criou vários problemas ele não queria entrar para o clube lutou contra o encobrimento e fez campanha pelo fim das drogas no esporte renunciou a seu cargo em 1985 quando o USOC cortou seu orçamento o IEP deve ter alterado os resultados em Helsing disse o doutor o doutor que reserva sua crítica mais contundente para o presidente do atletismo não tenho dúvida de que pelo menos em 1983 Nebiolo não exigiu testes honestos e rigorosos em Helsing Nebiolo e o conselho do IEF promoveram uma reunião de três meses depois de Helsing e anunciaram que lançaria um programa rigoroso de testes aleatórios sem anúncio breve isso foi amplamente divulgado e o público se tranquilizou os trapaceiros seriam intimidados deixariam o esporte ou a droga o grama parecia muito convincente nunca foi colocado em prática de fato o fato da IEF enganar o público já era muito ruim o comitê olímpico dos Estados Unidos foi mais longe ainda faltando um ano para os jogos de Los Angeles dedicaram-se a ensinar a delegação como enganar os testes antidópicos lançaram programas lançaram um programa eufemistificante voltado para testes antidoping educacionais e não punitivos num laboratório credenciado pelo comitê na Califórnia montado para as Olimpíadas oficialmente o esquema se destinava a familiarizar os atletas com os procedimentos nos testes antes das Olimpíadas era uma piada escabrosa pouca gente precisava de treinamento para urinar num vidro para os usuários de droga o programa caiu do céu correram para o laboratório aprendendo exatamente em quanto tempo seu corpo se livrava dos traços de esteroides as doações espontâneas de pessoas e empresas feitas ao SOC para preparar os atletas para os jogos acabaram servindo para estimular as trapaças dos atletas nenhum norte-americano foi flagrado nas Olimpíadas de Los Angeles entre os estrangeiros 14 não passaram no teste nem todos os dirigentes norte-americanos participaram desse escândalo quando soube do programa de teste pré-olímpico do SOC destinado a ensinar os atletas maneiras mais eficientes de driblar os testes oficiais disse a técnica Patti Canoli da equipe feminina para o comitê de investigação do Senado eu me senti traída como uma criança abandonada pelos pais os jogos de Los Angeles deram mais indicações da importância conferida pelo presidente do atletismo Nebiolo aos flagrantes de DOPE o escândalo mais famoso de 84 foi a saída do finlandês Mark Vanil minutos antes da largada dos 5 mil metros rasos enquanto os corredores alinhavam-se na pista chegou a notícia de que o teste anti-doping de Vanil realizado após a conquista da medalha de prata nos 10 mil metros dias antes era positivo um dos juízes técnicos Fred Holder da Inglaterra pediu a Vanil que se retirasse Vanil saiu sem discutir abandonando a pista imediatamente Holder contou em entrevista mais tarde Nebiolo ficou furioso insistiu que apenas o conselho da IEF poderia tomar uma decisão dessas o conselho só se reuniria novamente depois do encerramento dos jogos e suspeitava-se que Nebiolo planejava anunciar a desclassificação de um ganhador da medalha de prata após o final das olimpíadas quando a atenção da mídia seria relaxada um dirigente da IEF disse isso foi uma besteira típica de Nebiolo mostrou sua falta de experiência o terceiro delegado técnico em Roma era Jorge Wizzix homem que passara a vida inteira no austero regime alemão oriental havia vantagens óbvias no participação no conselho da IEF como a liberdade para viajar pelo mundo e desfrutar de um estilo de vida ocidental esses três sábios encontravam-se em uma situação delicada ao comparecer a Mônaco sob a age de Nebiolo talvez não soubessem de todas as histórias publicadas na Itália mas se fossem sérios em seu interesse pelo atletismo seguramente teriam ouvido comentários em que o resultado não poderia ser considerado justo nem honesto o relato do inquérito conduzido por Luciano Bada foi levado ao conselho era previsível no geral a Olivetti dizia que os resultados fornecidos pelo computador eram perfeitos a Seiko insistia que a medição da máquina fora precisa contradizendo o relatório havia a análise do Instituto Esportivo de Colônia assinado por Auguste Kirst mostrando 7,90 metros no salto com Nebiolo na presidência o resultado era inevitável ele não aceitava que isso houvesse algo de errado o último salto de Evangeliste e sua medalha de bronze foram confirmados procurando uma desculpa Nebiolo jogou com efeito Maradona quando vimos o videotape mostrando Maradona ajudando a bola a entrar no gol com a mão no jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo percebemos que ele ultrapassearam mas já era tarde demais como acontece agora conosco lamento muito a decisão oficial da EAF após a reunião de dezembro dizia a prova de salto à distância para homens foi corretamente conduzida e o resultado oficial não será alterado confiante em ter abafado o escândalo Nebiolo dedicou-se aos prazeres da noite de gala da EAF ignorando o alarde em torno do caso evangelista o presidente Samarante chegou a Lausanne em um jatinho particular e pousou ao lado de Nebiolo na festa impossível abafar o escândalo Nebiolo deixara de levar em conta a determinação do técnico de corrida Sandro Donati ele já deram queixa na polícia romana quer abrir o inquérito Donati contestou a decisão do conselho da EAF e depois foi até o foro itálico protestando formalmente junto ao Cone contra o resultado do salto para o Rodney Nebiolo o escândalo repentinamente escapou do seu controle ele manipulava a EAF mas não o Cone não faltavam críticas a ele no foro itálico em janeiro de 1988 o Cone formou um comitê de 5 pessoas para investigar o escândalo e restaurar o bom nome do esporte italiano havia provas incontestáveis de que o resultado do salto era fora falsificado e o público italiano as descobriu nas páginas de L'Expresso no início de fevereiro de 1988 depois do início do inquérito do Cone a medida do salto de evangelista não havia sido deliberadamente alterada como os céticos acreditavam o salto não foi medido e pronto a verdade surgiu pela câmera automática na pista ela ficou ligada o tempo inteiro durante a cerimônia das medalhas que atrasou o sexto e último round da competição durante meses o tape registrado por aquela câmera ficou esquecido no canto agora saia em o Expresso uma única e devastadora imagem daquela hora o tempo inteiro passou na televisão italiana as imagens chocaram a todos aquela noite entrou para a história enquanto a entrega de medalhas acontecia o juiz Tomasso Aiello olhou para os lados de modo suspeito acreditando que os olhos de todos concentravam-se na cerimônia ele furtivamente colocou o prisma óptico na areia depois afastou-se do local saindo da cena registrada pela câmera por cerca de um minuto em seguida voltou retirando o prisma da areia ele registrava a marca de 8,38 metros para evangelista antes que o italiano soltasse a falsa medida foi registrada pela máquina da Seiko pronta para ser apresentada após o salto real Nebiolo reagiu de modo surpreendente ele ignorou o videotape com a Aiello e providenciou a remessa de uma carta da sede da IAF em Londres para o Cone contestando o direito do Icone de fazer um inquérito qualquer medida de interferência não autorizada pode ser considerada uma violação ou transgressão das regras do esporte internacional sustentável o uso do endereço Londrina foi proposital Nebiolo tentava negar o direito do Cone italiano de se meter nos problemas de organismo internacional Ocone ignorou a ameaça Nebiolo tentou novamente impedir que a verdade fosse revelada mais de um mês depois ele ordenou que a outra carta da IAF fosse enviada ao Cone fomos informados de que as autoridades italianas encerraram o caso dizia como consequência disso damos a questão como encerrada de uma vez por toda mais uma vez o Cone o ignorou dando sequência às investigações o tão esperado relatório do Cone poderia ter sido pior para Nebiolo as 83 páginas o comprometiam mas não tanto quanto algumas pessoas ligadas ao órgão desejariam ao ser publicado em março de 1988 confirmou grande parte das revelações da imprensa italiana sobre a forma como o resultado do salto de Evangelista havia sido falsificado Luciano Barra assistente de Nebiolo passou por maus bucados foi acusado de negligência na investigação da IAF além dos relatórios da Seiko e da Olivetti eles também reuniram declarações de todos os juízes do salto que confirmaram regularidade de suas ações mas segundo o relatório do Cone já se sabia naquela época que se um dos juízes fosse pressionado estaria disposto a revelar detalhes esclarecedores de um ato ao qual faltava a explicação adequada com base na documentação havia mais críticas à barra ao invés de limitar a investigação a documentos irrelevantes para a explicação dos fatos capazes apenas de mostrar uma feita de explicações o inquérito mais rigoroso se realizado teria resultados diferentes o Cone encontrou mais evidências de um complô na escolha dos juízes para as provas de salto à distância eles não entendiam porque quase todos haviam sido escolhidos na Sicília ficaram também desconfiados porque a lista original de juízes sofreram alterações sem nenhum motivo justificado os investigadores conseguiram a lista original um grupo reunido para o campeonato nacional italiano um mês antes trabalharam com eficiência tinha juízes do país inteiro depois a lista foi arbitrariamente modificada e dois juízes experientes trocados por sicilianos o Cone concluiu que isso não fazia sentido em seguida o relatório passava para a conclusão um inquérito superficial e incompleto tentaram abafar o caso registravam uma clara intervenção da IAF com a intenção de interferir no trabalho do comitê e impedir o esclarecimento dos fatos era uma crítica direta a Nebiolo e por consequência o comprometia para o acobertamento quanto ao salto em si o relatório foi bem claro o evangelista não saltou 8,38 metros a medida falsa não se deu por falha do equipamento ou eu deveria ser atribuída a atividades conduzidas por pessoas identificadas dessa investigação seis dirigentes da FIDAL inclusive Tomasso Aiello que colocaram o prisma na areia foram expulsos Luciano Barra que não sofreu punição alguma imediatamente renunciou a seu cargo na FIDAL dizendo para levar a tranquilidade ao atletismo e me defender melhor coloco meu cargo de secretário-geral à disposição do conselho da FIDAL mais tarde Barra admitiu que deveria ter rompido Conebiolo antes e aceitou as críticas a sua investigação voltou a FIDAL para o Cone sendo encarregado de trabalho no planejamento da Copa do Mundo de 1990 a imprensa italiana ainda não estava insatisfeita a Gazetto Dello Sport mostrou surpresa pela falta de punições a dirigentes e concluiu o silêncio da FIDAL evidentemente significa que os líderes estão profundamente envolvidos e como resultado não podem julgar o escândalo uma semana depois uma reunião de técnicos italianos em Regio exigiu que Nebiolo renunciasse a FIDAL menos de um mês depois o conselho da IAF reuniu-se novamente dessa vez em Londres os jornalistas esportivos setearam a sede em Hans Crescent e Nebiolo deve ter se arrependido por não ter escolhido um local mais distante de seu império para o encontro talvez às Ilhas Marianas o salto à distância entrou em pauta novamente três meses depois que seu conselho encerrou o caso o mais incrível foi a recusa de Nebiolo em alterar o resultado mesmo depois do relatório do Cone invalidando o salto do Invalidation List e das provas contidas no tape da televisão sua atitude surpreendentemente gerou um boato de que impediram os membros do conselho de ler o relatório do Cone isso não seria difícil pois estava em italiano e ninguém se deu o trabalho de traduzi-lo quando os membros do conselho chegaram a Londres o professor L. Junquist da Suécia teria dito se isso for verdade os atletas não podem mais confiar em nós não se sabe quem liderou o conselho contra Nebiolo quando ele finalmente desistiu valeu-se do efeito Maradona novamente ao inverso triunfante era Lardeo fizemos o que nenhum outro organismo internacional fez mudamos o resultado depois de assistir a televisão a revista Stem publicou uma declaração do antigo campeão norte-americano dos 400 metros Darhan Hobson que havia pago 2 mil dólares por um frasco de SCDH AGH hormônio de crescimento humano na televisão ele a chamou de lunático maluco mentiroso falou João passa sou por todos os testes antidópicos que realizou entretanto ainda não existe um teste confiável para o GH Dan Johnson foi a melhor notícia para o COI e o IAF nos anos de 1980 finalmente podia distribuir um novo homem mais rápido do mundo os recordes mundiais de Johnson em Roma e seu emocionaram o público e os patrocinadores Samarã e China Biolo pegaram carona o sucesso dele Johnson enfrentava problemas ao ser preparado para o céu sua equipe descobriu no final de 1987 que depois de 3 anos de doping com hormônios seu peito esquerdo crescerá muito ele estava virando mulher isso não foi revelado ao público canadense que recebe garantido de dirigentes nacionais o esporte ali era limpo porque os testes aleatórios haviam sido anunciados anunciados sim realizados não sempre havia uma desculpa para o adiamento Johnson estava pronto para levar mais glória e dinheiro aos dirigentes do céu os perorativos de Johnson para os limites foram perturbadores por uma confusão mas seu programa de doping prosseguiu inabalável no final de agosto ele começou a última série de duas semanas de doping antes de 30 dias até o torneio de aquecimento em toque sem teste e depois iria para o céu rezando para que seu corpo tivesse eliminado todos os sinais de esterotas estava enganado o céu aí contestou a suspeita que teria preferido abarcar o caso evitando um escândalo que assustaria os patrocinadores é o fato de que algo dentro do laboratório de tese do céu aí ficou preocupado com o possível ocultamento que vaza o resultado para a imprensa se pode haver algo mais sórdio do esporte do que a exclusão de dons como usado de drogas foi a reação do céu e do diaf a questão da nova entrega de medalha dois anos antes o atleta russo Vladislav Tetuak disse na cara de Samaranchi quando o competidor ganha uma medalha ele é desclassificado o vencedor real deve receber as honras que merece o que normalmente não acontece não aconteceu em São Paulo tem pouco a exigência de Tetuak foi ter ignorado quando o Jones perdeu a medalha limitar os estragos era a ordem do dia o escândalo já prejudicará demais a imagem e o valor econômico dos jogos a última coisa que o nervoso presidente desejava era divulgar o desastre através de uma segunda cerimônia pública de entrega de medalhas Samaranchi olhou para o outro lado enquanto o Nabiolo restringia a cerimônia de premiação de Carl Vinhos de New York e Carl Smith com suas novas medalhas e seu escritório fechado no estágio não haverá cerimônia especial declarou o porta-voz do COI Michelle Vergil é uma guerra do IFA Dan Jones cometeu três erros graves em sua juventude tomou esteroides foi flagrado exigiu um inquérito para limpar seu nome o governo canadense o atendeu nomeando o juiz Charles Dump para chefiar a comissão de inquérito as provas eram trazidas ao público sobre o juramento durante o ano de 1988 em Toronto tornou-se uma das investigações mais completas já realizadas no esporte moderno se o governo canadense não abrisse o inquérito não haveria investigação do Carlos Johnson o escândalo teria sido rapidamente esquecido no canto o público poderia ficar sossegado tu não passava de uma trajeta pessoal restrita a Johnson do BIM logo mostrou que essas afirmativas não passavam de absurdos perniciosos nas audiências ficou claro que todas as pessoas importantes no atletismo canadense e mundial sabiam que os membros da equipe do técnico Charles Francis Johnson inclusive pertenciam à irmandade de agulha contudo nenhum inteligente rompeu filiança e protestou quando Johnson passou em um teste após o ult quando era conveniente para ele fazê-los organizando os dedop limpeza e prova com o teste Johnson conseguiu sair por 19 testes em dois anos antes dos jogos de céu Dubin examinou as declarações do seu ídolo e o IAF e respeitou da eficácia dos testes antitope durante as competições dedique como capaz de reprimir fraudes e confrontou as declarações com os depoimentos obtidos ele chamou testemunho após testemunho e muitos admitiram que usavam drogas ou estavam envolvidos no fornecimento de drogas de atletas tendo revelado a abrangência do doping Dubin arrasou com a afirmação usada desde os jogos de 1968 de que o pequeno número de resultados positivos nos testes provava que o doping era o mal menor ele mostrou o óbvio nas palavras do inglês Sir Arthur Gould só os descuidados ou mal orientados são descobertos implacavelmente o juiz canadense destruiu os mentes impostos pelos presidentes expurgíveis com o passar dos anos Dubin compreendeu de que maneira o público foi iludido ele mergulhou nas estatísticas exibidas pelo COI para provar que apenas um punhado de competidores usavam drogas segundo Dubin eles foram usados de modo enganoso nessas diversas tentativas de mostrar que o abuso de drogas ocorreria apenas com uma pequena porcentagem dos atletas essa preocupação com as aparências e não com a essência é um tema contínuo nas provas o suéco responsável pela comissão médica do IEF Arne Lugues enfrentou o fogo pesado Lugues é uma figura de destaque no atletismo suérico e mundial Dubin notou que Lugues afirmou os jogos em seu não podem ser considerados as olimpíadas da droga cerca de 1600 atletas foram examinados e surgiram 10 resultados positivos o problema em seu foi que um dos atletas do passe se chamava Ben Johnson Dubin retrucou em seu relatório o doutor Litzel e outros sabem que os atletas durante as competições não pegam todos os atletas culpados mesmo assim usam resultados durante as competições para medir a extensão do dobro em seu as provas constantes desse inquérito provam que os atletas flagrados em seu não eram os únicos usuários de drogas apenas os únicos foram identificados o juiz prosseguiu o doutor Lenzel deseja atenção para os testes positivos e deixa de lado o problema real do doco no esporte no público em geral foi levado a acreditar que ser o único atleta que teve resultado os outros não usavam drogas sabemos agora como o seu IEF sabe há anos que essa presunção é falsa as bases para críticas em dúvida foram em 1985 a IEF anunciou que as federações iniciariam o teste anti-dop fora das competições e que a IEF realizaria o teste arbitrários em campeonatos nacionais pouco ou nada foi feito para implantar essa decisão comentou Doug havia mais a IEF também tinha poderes para delegar realização de teste as federações contudo dos 184 países membros do IEF poucos tinham um programa de teste fora das competições em setembro de 1988 sendo assim a regra nunca foi cobrada finalmente o público ouvia a verdade sobre a federação de Nambiolo infelizmente não usou sua influência de um modo mais significativo para erradicar o problema das drogas do atletismo a postura do IEF parece a de reagir ao problema somente depois dos acontecimentos a comissão médica do IEF sabe desde a sua fundação que apenas os testes durante as competições não constituem métodos eficazes de detectar esteroides nem desencoragem oficialmente o uso de esteroides Nubin concluiu que só uma maneira de limpar os olimpíadas ele sugere que o COI impeça a participação de qualquer federação nacional que não organize e implemente efetivamente o programa eficaz de controle de doping Dubin deu o tom para Barcelona o relatório deveria ter revolucionado o esporte mundial foi ignorado a palavra Dubin aparentemente entrou na lista negra do COI e da IEF apenas o Canadá Austrália e os países nórdicos possuem programas independentes de testes aleatórios amparados pela lei e executados por organismos escolhidos pelo governo as federações esportivas perderam seus poderes nesses países pode-se pensar que as federações internacionais ficaram satisfeitas com a EF política pois aumentaria a confiança do público na limpeza do esporte finalmente não é este o ponto de vista do doutor Nabiolo em julho de 1991 a IEF enviou novas instruções a todos os seus membros no mundo inteiro alguns governos nacionais criaram agências nacionais anti-DOP responsáveis pelo controle do DOP no esporte percebemos com alguma preocupação que essas agências assumiram o controle total dos assuntos do DOP nos países respectivos e que os procedimentos adotados contrariam a série do IEF a comissão de DOP do IEF acredita que os países membros devem efetuar todos os esforços para recuperar o controle outro ponto dava a impressão de ser mais uma tentativa de voltar ao relógio sempre se suspeitou que os dirigentes do atletismo eram muito seletivos ao escolher atletas para os testes preferindo competidores que sabiam estar limpos ignorando os topados em outra carta havia uma recomendação para que os dirigentes nacionais tentassem recuperar a prerrogativa de escolher quem seria testado a milionária finalmente anunciou os testes que seu grupo móvel no primeiro ano a partir de maio de 1990 conseguiram testar apenas 103 atletas em todo o mundo nenhum teste foi positivo e nenhum teste foi realizado em cidadãos norte-americanos há questões relativas à liberdade de serviço nos Estados Unidos no que diz respeito a testes aleatórios Nebiolho não pretende dizer aos norte-americanos patrocinadores tão ricos que tem o direito de não fazer o teste e que os demais tem o direito de excluí-los das competições vai lembrar que muitos atletas norte-americanos desejam a implantação dos testes apesar da contundência dos comentários e dúvidas apesar da ignominia que o escândalo de ontem deveria ter representado para Nebiolo e seu conselho da IF apesar do atletismo ter fracassado da erradicação do DOP eles ainda desejam o direito de controlar os testes anti-DOP mau sinal para o Barcelona o CAOI e o IF tentam minimizar a doença que ataca o esporte no final de 1988 em Louisiana o presidente o presidente do SAMARANGE declarou sem rodeios o CAOI está ganhando a guerra contra as drogas um de seus planos largamente divulgados previa um laboratório voador do CAOI para realizar teste ao acaso custaria segundo estimativos um bilhão de dólares para ser montado e mais 500 mil anuais para operar parecia impressionante a polícia anti-DOP do CAOI circulando pelo mundo mergulhando para atacar os malvados como sempre era só aparência sem essência 18 meses depois o CAOI que está gastando 40 milhões de dólares em um novo museu olímpico em Louisiana discretamente cancelou o projeto por falta de verbos mas incrivelmente ainda SAMARANGE e Nabiola anunciaram que depois de completar dois anjos de suspensão Ben Johnson seria bem-vindo à Olimpíada de Barcelona o cinismo não tem fim um atleta que tomou drogas por quase 10 anos calculava suas doses para evitar um flagrante e que mentiu ao ser desmascarado estava sendo encorajada a contribuir com sua moralidade duvidosa para Olimpíadas houve uma certa gritaria dos dirigentes esportivos internacionais muitos seguiram a lei oficial e declararam que Johnson já fora o suficiente punido e agora mereceu perdão na metade de 1988 a Fundação Atlética de Nabiola patrocinou um simbóseo sobre o dople em Monte Carlo pois encarregados os testes e dirigentes esportivos presentes ouviram uma interessante declaração do único dos presentes que não era cientista o ex-técnico inglês Ron Fintan nenhum presidente pode dizer que temos jogos sem drogas só porque não houve resultados positivos identificados ou divulgados nenhum presidente deveria dizer que houve resultados positivos identificados ou divulgados nenhum presidente deveria dizer que Ben Johnson é bem-vindo nos próximos jogos teria pura hipocrisia aceitá-lo de volta quando o mais considerá-lo bem-vindo a intervenção de Pinkring representou um sopro de ar fresco o mais considerá-lo bem-vindo a intervenção de Pinkson representou um sopro de ar fresco no simbóseo no mais complacente o principal consultor do inquérito do PIN foi o QC Robert Amonster em 1991 discursando em uma conferência antidoping ele repassou as descobertas feitas em Toronto sobre a maneira como os dirigentes internacionais enganavam o público quando o tema era doping ele insistiu no ponto em que os testes durante os eventos eram inúteis para determinar o uso de drogas lamentou também as audiências de Biden nos Estados Unidos que as provas tenham recebido tão pouca atenção por par do CAUI e do IAFA por algo surpreendente ele resumiu o estilo de liderança de Dambiolo dizendo que era no passado o presente do IAFA parecia se satisfazer com pouco mais do que exercício de relações públicas depois ele criticou CAUI eles não tem motivos para ficar orgulhosos ou satisfeitos com suas realizações a comissão médica sabe há anos que os testes na hora da competição são pura perda de tempo no caso de esteroides Armstrong concluiu há uma falta de liderança de nossas organizações esportivas a nível nacional e internacional somos líderes esportivos não nos decepcionaram de atingir a na 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Capítulo 16 Legenda Adriana Zanotto Durante uma década, o COI de Samarashi brigou com os poderosos Comitê Olímpico dos Estados Unidos pelo controle das somas fabulosas geradas pelos Jogos. A maior fatia provinha de redes de televisão norte-americanas e dos patrocinadores dos Estados Unidos. Sem os dólares americanos, nada de Jogos Olímpicos. Helmick fez a ponte. Em Colorado Springs, ele aparecia como presidente do USOC, lutando pelos interesses econômicos dos Estados Unidos e contra o COI. Em Lausanne, era o membro leal do Círculo Íntimo de Samarashi, a diretoria executiva do COI, onde se separava que lutasse pelos interesses maiores do movimento olímpico. Na tarde do dia 18 de setembro de 1991, o americano alto, de cabelos claros cortados, rentes e óculos de metal redondos, surgiu na primeira classe do voo vindo de Berlim. Abre aspas, com um pesar profundo, eu renuncio a meu cargo de presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, a partir de agora. Fecha aspas, anunciou. Para o membro do clube, Robert Helmick, aquele era o desfecho inevitável para as duas piores semanas de sua vida. Tudo começou quando o Estados Unidos Today revelou que, no ano anterior, Helmick receberam US$ 275 mil de clientes que pretendiam fechar acordos comerciais com as Olimpíadas. Na primeira revelação comprometedora, era acusado de receber US$ 37,5 mil da turnê Broadcast System de Atlanta, mais conhecida pelo canal de televisão Cable News Network, da CNN. O dono da CNN, Ted Turner, queria romper o monopólio das grandes redes e entrar no esquema dos jogos. Helmick consultava secretamente na folha de pagamentos de Turner desde 1987, ajudando a planejar sua campanha para as Olimpíadas de 1996, em Atlanta. A segunda revelação indicava Helmick como consultor de federações esportivas ansiosas pelo reconhecimento do COI, por US$ 75 mil. Uma das tarefas confiadas a Helmick pelo COI era escolher o esporte que encontraria para o lucrativo mundo olímpico. Ele se esqueceria de contar aos colegas que recebiam dinheiro de firmas representantes das associações mundial de golfe e da Federação Internacional de Boliche. Um outro detalhe escapou totalmente de sua mente, até os repórteres o denunciaram. Seu relacionamento com o empresário Boris Becker e o diretor da TV Amsterdam, uma firma de marketing que comercializava patrocínios e direitos televisivos para o Campeonato Mundial de Natação. Helmick, até recentemente, presidente da FINA, a Federação Internacional de Natação, recebeu mais de US$ 150 mil. O último negócio revelado foi o acordo de Helmick com Lee Fastly Market Group, uma divisão Satish e Satish, que pagou R$ 14,5 mil por consultoria. A viagem para Berlim foi muito desagradável. As denúncias dos jogos dos jornais começaram a sair dias antes. Quando Helmick uniu-se aos colegas do COI para a reunião trimestral da diretoria executiva, muitos já tinham visto as edições europeias dos jornais norte-americanos. Inevitavelmente, perguntaram a ele, essa conduta é compatível com a promessa feita quando prestou o juramento olímpico? Helmick foi lembrado do dia em que jurou, abre aspas, ficar livre de qualquer influência comercial, fecha aspas, em 1985. Os relatórios internos da conclave recomendavam sua renúncia ao SOC assim que fosse possível. Para eles, não havia pressa de se tomar uma decisão potencialmente embaraçosa. A diretoria executiva formou-se outra comissão. Sua missão é investigar os negócios de um dos mais poderosos membros do clube. A renúncia era um passo de Helmick pretendia evitar a qualquer preço, abre aspas, essas acusações constituem um ataque maldoso, não apenas a minha carreira no esporte, como também a minha vida profissional, fecha aspas, disse o advogado de 55 anos quando surgiu a primeira reportagem, abre aspas, não tenho o menor motivo para sequer cogitar uma renúncia, fecha aspas. A renúncia era um passo que Helmick pretendia evitar a qualquer preço. Essas acusações constituem um ataque maldoso, não apenas a minha carreira no esporte, como também a minha vida profissional, disse o advogado de 55 anos quando surgiu a primeira reportagem. Não tenho o menor motivo para sequer cogitar uma renúncia. Dois dias depois, o americano alto não se mostrava tão agressivo. Depois de uma reunião traumática em Chicago com seus dirigentes, colegas do USOC, Helmick anunciou humilde que permitiriam sua permanência como presidente, mas um preço terrível fora cobrado. Helmick foi forçado a reconhecer publicamente que cometeu erros de julgamento a respeito de conflitos de interesse e que encerraria e se distanciaria de todas as atividades de representação atuais e futuras que pudessem ser vistas como conflitantes com suas responsabilidades. A humilhação prosseguiu. Helmick teve que aceitar cooperar com uma investigação especial em todos os seus relacionamentos profissionais suspeitos. Apesar de tudo isso, Helmick insistia que não havia feito nada de errado. Conforme os dias se passaram e novas histórias surgiam, sua posição se deteriorava. Dois deputados norte-americanos pediram uma investigação independente dos negócios de Helmick. Depois, a Federação Norte-Americana de Esqui soltou uma bomba. Eles afirmavam que Horvath Schiller, diretor executivo da USOC, usara sua posição para conseguir valiosos passes do esqui. Schiller disse que houve apenas um mal-entendido. Em uma última tentativa de limitar os estragos, Helmick declarou que não tentaria a reeleição para a presidência do USOC, ao final de seu mandato em 1992. Anita de France, membro norte-americano do Comitê Olímpico Internacional, declarou que achava o anúncio de Helmick diversionista. Não bastava. Dois dias depois, o presidente do Comitê Olímpico mais poderoso do mundo saiu cedo da reunião da diretoria executiva e pegou um avião em Berlim. Ninguém me pediu ou forçou minha renúncia. Disse descaradamente ao voltar para os Estados Unidos. Se alguém pensar que estou fugindo da raia, engana-se. Não houve um único fiapo de prova desde que essa loucura da imprensa começou. Uma vitória considerada pelos norte-americanos como sua por direito era a do basquete. Os Estados Unidos ganhavam a medalha de ouro desde 1936, ano de estreia do esporte nas Olimpíadas. Mas, em 1972, o impossível aconteceu. Os americanos perderam. Pior que tudo, para a Rússia. Quando o apito final soou, os americanos ganhavam por um ponto. Os russos reclamaram que faltavam ainda uns três segundos. O árbitro não quis saber de conversa. Os norte-americanos eram os vencedores. Entra em cena o secretário-geral da Federação Internacional de Basquete, que passa por cima do árbitro. Os três segundos finais precisavam ser jogados. Tique, segundo número um. Os russos atiraram a bola de uma ponta da quadra à outra. Tique, segundo número dois. Alexandre Bellob tenta a última cesta. Tique, segundo número três. O jogo terminou. Os russos ficaram com a medalha de ouro. Os americanos ficaram tão revoltados que foram embora de Munique sem esperar pela medalha de prata. Assistindo a derrota, cheio de fúria patriótica, estava um jovem Bob Helmick, diretor do time de polo aquático americano. A equipe conquistara a medalha de bronze em Munique. Apesar da flagrante parcialidade dos juízes olímpicos, em sua opinião, no polo aquático, em 1972, os juízes roubaram de modo horrível, diz Helmick 20 anos depois. E eu me lembro do jogo de basquete contra a União Soviética e dos famosos três segundos. Percebi que a pessoa responsável pelo resultado era o secretário da Federação Internacional. Concluí que os Estados Unidos não controlavam o esporte internacional. Disse a mim mesmo, quero ser secretário da Federação Internacional que decide o jogo a favor da URSS ou dos Estados Unidos. Não para tirar vantagem, mas para garantir a igualdade. Enrolado na bandeira americana, Helmick fez carreira. E, em quatro anos, tornou-se secretário-geral da Federação Internacional de Natação, a FINA. Em oito anos, elegeu-se presidente. Um ano mais tarde, fez o juramento, entregou e entrou para o clube. Em 1985, Bob Helmick colecionou outro troféu, a presidência do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Desde a decepção em Munique, nos anos 70, os Estados Unidos percorreram um longo caminho. O USAC tornou-se o Comitê Olímpico mais poderoso do mundo. Hoje, há o temor de que os Estados Unidos, cujo vigor financeiro poderoso sustentava o movimento olímpico, possa destruir o castelo de cartas cuida das amantes montado por Saramante. Ninguém que eu conheça admira Helmick. Nenhum membro do Comitê fala bem dele, diz um dirigente olímpico. Ele é uma figura muito curiosa. Se concentrarmos a atenção nele durante uma reunião do Comitê, veremos que nunca fica mais de cinco minutos sentado em seu lugar na mesa diretora. Está sempre circulando, andando, atendendo telefonemas. Não interessa se Saramante está no meio de um discurso. Ele anda para cima e para baixo como um ioiô. Só posso concluir que ele é muito mais eficiente do que aparenta, porque um advogado no interior, Said de Desmonês, chegou ao topo. É um sujeito muito ambicioso. A ambição de Helmick, no admirável mundo novo dos negócios e do esporte internacional, foi incentivada pelo homem da Adidas, Horst Dussler. Este advogado foi incentivado e protegido em sua ascensão no território internacional até se tornar membro do Comitê, disse o antigo sócio de Dussler, Patrick Nelly. E por estar no lugar certo na hora certa, Bob se tornou o chefe do Comitê Olímpico mais poderoso do mundo. Robert Helmick nasceu, cresceu, foi educado e trabalhou em Desmonê, uma cidade de Loa. Filho de professores universitários, Helmick mostrou desde cedo o interesse na natação, jogando polo aquático na Roosevelt High School. Em 54, resolveu estudar matemática na Drake University, onde seus pais gestionavam. Continuou nadando e participou da L-America nos tempos da Drake. Seis anos depois, ele se diplomou na faculdade de Direito de Drake, fixou-se em Desmonê e foi trabalhar em uma firma local de advocacia, onde ficou por 31 anos, tornando-se sócio sênior. Em 91, entrou para um escritório de advocacia de Minneapolis, Dorsey & Whitney. Foi anunciado que Helmick continuaria a se dedicar ao direito esportivo internacional. Isso surpreendeu muitos dirigentes olímpicos. Eles sempre pensaram que Helmick não passava de um simples advogado do interior. Nada disso, afirmou Helmick. Desde 77, meu currículo inclui direito internacional e esportivo. Na edição mais recente da Olympic Biography, Helmick apresenta-se como sócio sênior da Dorsey & Whitney, firma de advocacia de Nova York, Washington, Bruxelas, Londres e Desmonê, especializada em direito internacional e financeiro. Não há nada sobre direito esportivo. Durante a década de 1960, Helmick continuou a nadar. Chegou ao time de polo aquático de Lua, mas nunca à seleção nacional. Quando chegou a hora de sair da água, Helmick concentrou suas energias na administração. Saiu-se bem. Teve sucesso com os times de júniores a nível nacional. E depois das Olimpíadas de 68 no México, foi nomeado diretor do time de polo dos Estados Unidos. Nas Olimpíadas seguintes, em Munique, Helmick como diretor levou sua equipe à medalha de bronze. Helmick já estava abrindo caminho no mundo das federações esportivas internacionais. No mesmo ano olímpico, foi eleito diretor do Comitê de Polo Aquático da Federação Internacional de Natação, a FINA. Helmick atiraria inevitavelmente a atenção Ross Dartler. O mestre das marionetes ampliava seus interesses empresariais. Ross interessava-se especialmente pela natação, disse Nelly. Ele lançara uma nova empresa de equipamento para natação, chamada Arena. A ideia era tirar o domínio quase exclusivo da natação, na época, nas mãos da firma australiana Speedo. Dassler contratou o nadador americano Mark Spitz, ganhador de sete medalhas de ouro em Munique, para promover sua marca Arena. Spitz foi acusado de promover interesses comerciais durante as Olimpíadas, mas uma investigação posterior do comitê o inocentou. Promover a Arena era apenas uma das preocupações de Dassler. Ele queria tornar a Adidas líder nos Estados Unidos, o maior mercado individual existente. No início da década de 80, o país gastava 15 bilhões por ano em roupas esportivas. Um em cada três americanos tinha um par de tênis. Dassler queria que estes calçados ostentassem suas três listras. Ross sempre falava sobre a importância dos Estados Unidos, lembrou Nelly, e de como era vital ter o país do nosso lado. Quando os parceiros iniciaram seus ataques às federações internacionais, a natação foi um dos primeiros esportes cobiçados. Eu me lembro quando redigíamos os regulamentos para a Copa do Mundo de natação, que costumava ir a Desmonet falar com Bob Helmick, declarou Patrick Nelly. Ele tinha um escritório numa pequena firma local de advocacia. Apareceu como Mercedes 450 SL, conversível vermelho, junto com a namorada. Passei um bocado de tempo com Bob. Ele sempre comparecia às reuniões da Federação Internacional em Monte Caro, normalmente com uma bela garota ao seu lado. Fazia um pouco o gênero playboy. Era gozado porque Bob parecia meio deslocado. Não se relacionava bem com as pessoas e não tinha muito a dizer, mas achava o máximo viajar para o exterior. Adorava o cenário internacional, envolveu-se com as Olimpíadas e com o Campeonato Mundial de Natação que organizávamos. A FINA não era uma federação mais dinâmica que as outras. Não entrava muito dinheiro, mas como todas as outras federações internacionais durante os anos 1970, crescia em importância conforme ganhava dinheiro com a televisão. Bob, que obviamente gostava da boa vida, observava a tudo atentamente. Helmick leva uma boa vida atualmente, sem dúvida. Sua apartamento em cobertura, em um condomínio fechado de loa, abriga uma coleção de arte contemporânea. Tem também uma cascata terminando na banheira de hidromassagem. Ele possui uma fazenda, um prédio de escritórios e um shopping center em Desmoines, além do apartamento em Nova York. Aprecia café fino, música clássica e carros luxuosos. Ele tem carro que nunca dirigiu, contou ao amigo Bill Richard. Não gosto de sujá-los. Naquela época pioneira, Helmick era um dos poucos norte-americanos ativos no cenário esportivo internacional. Não me surpreendo quando penso que foi um norte-americano Avery Brandes, o presidente do COI, durante tanto tempo, disse Nalli. Os americanos mostravam muita ingenuidade sobre os acontecimentos nas federações internacionais. É ainda mais extraordinário quando se pensa no fluxo de dinheiro que entrava para as Olimpíadas, vindo predominantemente das companhias americanas. A NBC, ABC e CBS pagavam fortunas pelos direitos televisivos. Se a gente olha por um momento para as cifras despejadas no COI pelas redes, se pensa que no início, quando as redes começavam a pagar um monte de dinheiro para cobrir os eventos das federações internacionais, vemos que os Estados Unidos foram responsáveis pelo impulso financeiro deste crescimento. No entanto, seu conhecimento e participação na administração e direção do esporte internacional era mínimo. Rost viu em Bob Helmick um candidato em potencial muito interessante. Rost acreditava que Helmick era deslumbrado pela mordomia, pelos banquetes, hospitalidade, suítes luxuosas nos hotéis. Rost tentaria seduzir o advogado de Desmondes com o estilo de vida e a tentação nas federações internacionais e planejaria com Bob Helmick o que se deveria ou não fazer. O grande salto para a frente aconteceu em Montreal. Helmick em 1976 tornou-se secretário-geral da Federação de Natação, presidida por Javier Ostos. A natação já se desenvolvia dentro dos quadros de negócio mais esporte. Novos eventos internacionais foram criados. Nali oferecia de fornecer o dinheiro via campanhas de marketing, enquanto Dessler entrava com o kit da arena. Quando os jogos de 1980 se realizaram em Moscou, Dessler podia se agabar de que a arena arrasara com a Speedo na disputa pelas piscinas. Em Moscou, mais da metade dos nadadores olímpicos usavam produtos da arena. 36 medalhas foram conquistadas por atletas usando conjuntos da arena, inclusive 11 dos 16 ganhadores de medalha de ouro na categoria masculina. Uma vantagem arrasadora. O único derrotado em Moscou foi o presidente Ostos. Ao contrário de Havelange ou Nebiolo, o presidente da natação só cumpre um mandato de 4 anos. Não pode se reeleger. As regras não se aplicam à secretaria-geral. No Congresso da FINA em Moscou, o Helmick acompanhou a tentativa do presidente Ostos de modificar a Constituição da FINA, para poder ficar mais 4 anos. Helmick precisaria fazer o mesmo no futuro. A sede do Comitê Olímpico Norte-Americano se situa perto de uma antiga base da Força Aérea dos Estados Unidos em Colorado Springs, no sopé das Montanhas Rochosas. O ZOC, de hoje, tem uma vasta equipe de burocratas e um orçamento anual de 300 milhões de dólares. É o organismo esportivo amador mais importante do país. Nem sempre foi assim. Até o final dos anos 1970, o ZOC não passava de uma agência de viagens para atletas olímpicos. O controle real do esporte amador estava nas mãos de dois órgãos em constante atrito. A União Atlética Amadora, a AU, e a Associação Nacional de Atletismo Universitário. As duas entidades se dedicavam tanto à sua disputa que negligenciavam o cenário. A equipe olímpica norte-americana voltou dos Jogos de Montreal com o rabo entre as pernas, fora humilhado pelos russos e alemães orientais, chegando em terceiro lugar no cômputo geral de medalhas. O presidente Ford queria saber por que os Estados Unidos haviam sido derrotados pelos comunistas. Abriu um inquérito que recomendou uma nova estrutura. O ZOC seria órgão máximo. Daí em diante, controlaria o esporte amador. O país procurava novas lideranças e o sucesso. Helmick presidia a AU, um dos alvos da comissão do presidente Ford. Sem muito esforço, tomou-se vice-presidente do ISOC revigorado. Ford tinha plena consciência da importância do Comitê Olímpico Norte-Americano. E sabia que poderia ajudar a abrir espaço para Bob, declarou Nelly. Firmemente, instalado no ISOC. Helmick esperava a hora de agir. Eu torci para que ele fosse se tornar presidente do ISOC em 1988, mas a acessão de Helmick ocorreu antes do esperado. Jack Kelly, irmão da princesa Grace de Mônaco e ganhador da medalha de bronze no Remo em Melbourne, assumiu a presidência do ISOC em 1985, três semanas depois da eleição que ele morreu. Era um sujeito forte e saudável, recorde-se Nelly. Fazia John Wink na Filadélfia, quando teve um ataque do coração. Bob Helmick, fora eleito para o cargo número 2, vice-presidente, e repentinamente foi catapultado para a presidente da ISOC em um momento crucial. Eles diziam que era impossível, mas o grupo de empresários que organizava os Jogos de Los Angeles discordava. Pela primeira vez, as Olimpíadas deram lucro, e muito mais do que qualquer um sonhava. As montanhas de dólares resultantes do projeto Olimpíada superaram todas as previsões, depois de pagar todas as contas, sobrou no banco a incrível soma de 215 milhões de dólares. Nos dias negros da década de 1970, quando ninguém esperava que os Jogos cobrissem as despesas, a USOC se comprometerá a bancar os posíveis de prejuízo. Agora, tinha direito a 40% do lucro. Helmick herdou um baú de ouro esportivo. O sucesso financeiro deu origem a um conflito feroz. No mundo inteiro, os outros comitês olímpicos nacionais exigiram sua parte no bolo. Eles lembraram aos norte-americanos que no momento do boicote dos países do leste aos Jogos, eles enviaram competidores extras para preencher o buraco. Às suas próprias custas, eles tinham direito ao lucro. Queriam 7 bilhões de dólares. O presidente social e Samarancho foi forçado a implorar. Estamos só pedindo. Por favor, eles podem dizer sim ou não. Se for não, é não. O New York Times solidarizou-se. O USOC pode pagar os 7 milhões e dar graças por Samarancho não ter perdido mais, disse o jornal. Pode considerar isso uma gorjeta. Podiam mesmo, mas dentro do USOC, os ânimos estavam exaltados. O diretor executivo, Don Miller, lembrou o momento olímpico que os Jogos de Inverno em Lake Place, nos Estados Unidos, deram prejuízo de 11 milhões de dólares. Ninguém do COI se levantou para sugerir uma divisão dos gastos naqueles Jogos. Ele foi em frente, enfregando nos narizes olímpicos o fato do lucro dos Los Angeles ter origem na generosidade das comparações norte-americanas, no pit-blico e nas redes de televisão. 80% do apoio financeiro ao movimento olímpico internacional sai dos Estados Unidos. E temos orgulho, devido ao nosso sistema de livre empresa, por dar este apoio. Este era o X da questão. Os americanos começavam a acordar para o fato de que as verdinhas do Tio Sam sustentavam o circo olímpico. O C.O.I. contava com o presidente do USOC, Robert Helmick, para encontrar uma solução para disputas sobre o lucro de Los Angeles. Helmick visitou Samarancho em sua residência oficial. O Chateau David, em Louisiana, ali os dois discutiram a questão. Helmick levou a Samarancho motivos para ficar otimista, disse um observador. O C.O.I. ficou satisfeito porque o Helmick, a presidente do USOC, e o C.O.I. encontraram-se mais próximos do que em qualquer outro momento, nos últimos cinco anos. O clube anunciou uma vaga. Um membro dos Estados Unidos, Douglas Hobbs, ia se aposentar. O candidato a uma vaga do C.O.I. é indicado pelo presidente. Os membros do C.O.I. tradicionalmente aprovam a nomeação. A substituição de Hobbs era decisiva, em uma época crucial para Samarancho. O Zou começava a descobrir sua força. Ao mesmo tempo, Dessler e a equipe da ISL percorriam o mundo, convencendo os comitês olímpicos nacionais a entrar no esquema do TOP. Dessler e Samarancho estavam mais próximos do que nunca. Seu esquema da TOP e SP, Samarancho teria uma nova fonte alternativa de renda, como a comercialização de direitos televisivos, enquanto Dessler passaria a ganhar mais que o marketing do que a fabricação de calçados. Seus futuros repetidos, a longo prazo, dependiam de escolher o homem certo nos Estados Unidos. Havia muitos candidatos qualificados. No alto da lista, via o nome do ex-secretário do Tesouro, Bill Silva. Desde o seu saio do governo, ele ganhará vários milhões com seus negócios. Tinha um currículo invejável, e seria uma grande contribuição ao COI. Isso representou a sua ruína. Primeiro, tratava-se de um político profissional aqui em Samarancho e não poderia controlar facilmente. Segundo, incomodaram a Samarancho ao declarar em Los Angeles. Está na hora de dedicar atenção ao futuro do movimento olímpico a longo prazo. Infelizmente, as lideranças olímpicas do COI parecem tão interessadas em tratar desse assunto quanto uma ditadura do terceiro mundo em realizar eleições livres. Outro candidato, Peter Humbert, liderará a equipe organizadora dos Jogos de Los Angeles. Dinâmico, homem de negócios. Garantirá a tranquilidade dos Jogos. Foi derrubado pelo fogo cruzado da política olímpica. O ano começou bem para Eubostos. Em janeiro de 1985, o comitê organizador de Los Angeles, liderado por ele, anunciou que teria prazer em desembolsar os 7 milhões de dólares tirados do lucro dos Jogos e repassá-los para comitês olímpicos nacionais. Pelo jeito, o apelo de Samarancho funcionará. A decisão deveria ser aprovada pelo Osóquio, que se realizaria sua assembleia no mês seguinte. A reunião de fevereiro. Mais notícias para o Borat. O nacionalismo provinciano levou a melhor. A América ganhou sozinha o dinheiro. Por que dividiu? Ninguém nunca nos pagou para jogar nenhum. Obrigado. 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 O Osóquio tinha seu candidato oficial ao COI. De longe, o nome mais experiente para o cargo era o do diretor executivo do Osóquio, o veterano Fintão Miller. O Osóquio estava tão empenhado na escolha de Miller que ofereceu um ótimo negócio a Samarancho. O Osóquio deixaria de ser opor no programa Top de Marketing e permitiria um período experimental de quatro anos na ISR, nos Estados Unidos, caso a Samarancho indicasse seu candidato. Era uma verdade que Samarancho e Dessler precisavam. O Top não daria certo sem a cooperação do Osóquio. Então era nosso candidato oficial, disse George Miller, e se tornou o diretor executivo do Osóquio, em 1985. Contava com o apoio do Osóquio e Samarancho concordou em nomeá-lo, mas realmente passou por cima de todos. Foi até Samarancho e disse, Indica o meu nome, sou presidente do Osóquio. Realmente deixou bem claro a Samarancho que estava no poder e poderia ser muito útil a ele. Posso entender o ponto de vista do Samarancho, mas Helmich não era o homem que nós desejávamos. Em Louisiana. O pedido de Helmich foi muito bem aceito por Samarancho. Nove meses depois de entrar para o clube, Bob Helmich voou até o Palácio Presidencial Olímpico em Louisiana. Levava boas notícias. A família olímpica receberia finalmente os tão disputados sete milhões de lucros de Los Angeles. O senhor tem consciência de quanto o céu e eu, pessoalmente, apelamos para que tal decisão fosse tomada, embora não houvesse obrigação alguma do Osóquio, disse Samarancho. Helmich parecia corresponder às expectativas. Samarancho escolherá o homem certo. Capítulo 17 Sinais de Alarme As pistas sobre quem era Bob Helmich, onde sua ambição o levaria, bem como o esporte olímpico, começaram a surgir no momento em que Helmich substituiu Jack Kelly na presidência do movimento olímpico norte-americano. O progresso do novo presidente no USOC repetia a cessão de Samarancho ao COI em 1980. Os dois substituíram presidentes diletantes que preferiam delegar poderes aos funcionários de carreira. Os dois homens pretendiam agir como líderes em tempo integral, ativos. Ambos despediram seus poderosos diretores executivos. Samarancho esperou cinco anos para se livrar da ameaça representada por Monique Berlioch. Helmich despediu George Miller, diretor executivo do USOC, na metade do tempo. Abre aspas, Helmich veio a mim quando Jack Kelly morreu e pediu ajuda para se eleger. Fecha aspas. George Miller declarou em entrevista, abre aspas, eu achava importante empossar o novo presidente imediatamente, por isso o apoiei. Mas em poucos meses de cargo ele começou a decair. Ele não sabia conduzir os negócios e se equivocava quanto ao seu papel. Era um homem dotado de grande ambição política, de modo que usou o USOC para melhorar sua situação. Fecha aspas. Antes de assumir a diretoria executiva do USOC, Miller Ibra, assistente do chefe do Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos. Abre aspas. O problema do general Miller era ser competente demais, disse o doutor Robert Wohl, ex-chefe do serviço médico do USOC. Abre aspas. Ele era um indivíduo muito dinâmico. Tenho a forte impressão de que Helmich considerava Miller uma ameaça potencial desde o início e que o confronto pelo poder pairava no ar. Fecha aspas. Helmich, a ajuda é pressa. Montou um escritório olímpico para si em 10 Moines. Abre aspas. Foi uma atitude inusitada. Fecha aspas. Afirmou George Miller. Abre aspas. O presidente, como Bill e Simon, trabalhavam em seus próprios escritórios. Bill só precisava de um fax. Helmich fazia despesas enormes. O presidente nunca recebeu dinheiro, mas em pouco tempo começamos a fazer pagamentos para Helmich. Fecha aspas. O passo seguinte de Helmich foi determinar que somente ele poderia assinar os contratos de televisão e patrocínio. Até sua ascensão à presidência, todos os contratos eram assinados pelo diretor executivo. Eu. Declarou Miller. Abre aspas. Helmich mudou o sistema. Queria controlar tudo, bem a seu estilo. Em função de um cargo no COI, eu aconselhei a ficar afastado das negociações de contratos. Havia um conflito de interesse potencial, mas ele nem deu ouvidos. Fecha aspas. Em agosto de 1987, a disputa entre o general e o advogado acabou. O general se foi. A batalha final se deu em torno de um plano do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de Índia, Indianápolis, para torrar 100 mil dólares com sua recepção. Depois que saiu do SOC, o Dr. Voe contou. Abre aspas. Helmich concordou. George Miller, responsável pelo orçamento, não havia sido consultado. Achou absurdo desperdiçar 100 mil dólares numa festa. E sabia que o orçamento não previa tais despesas como comida, bebida, diversão, para não atletas. Fecha aspas. Miller barrou a despesa desobedecendo Helmich. Em poucos dias, recebeu um ultimato. Poderia, abre aspas, renunciar, fecha aspas, ou ser despedido. Escolheu a primeira opção e saiu após negociar com compensação no valor de 700 mil pelo resto do seu contrato. Os alarmes não soaram com a saída custosa do competente Miller. Helmich estava livre para dirigir o SOC ao seu estilo. Ele anunciou que pretendia, abre aspas, enxugar despesas e usar dinheiro com atletas, fecha aspas. Era o que o público desejava escutar. Howard Miller ocupava o cargo de tesoureiro durante o primeiro mandato de Helmich. O contador pinta um quadro diferente que contradiz a propaganda economia, ou a vereza, de Helmich. Nunca tive problemas com o sujeito, até que se tornou presidente. Howard Miller declarou, como George, eu também apoiei Helmich, quando Jack Kelly morreu. Depois descobri que Helmich só voava na primeira classe. Dirigentes eleitos como nós devem ser voluntários dispostos a trabalhar em prol da entidade. Fiquei irritado, disse a Helmich. Olha, você está aqui para trabalhar pela organização. A organização não está aqui para trabalhar para você. Na gestão de Bob Helmich, tudo parecia custar muito caro. As despesas do congresso anual do USOC, quando se reunia a plenária dos delegados da entidade, cresceram inexoravelmente. O congresso custou 98 mil dólares em 1986. Subiu para 122 mil em 1987 e em 1988. Helmich contratou uma empresa de consultoria em Washington para organizar o evento, que acabou custando 200 mil. Os colegas Helmich do USOC espernearam e a mordomia acabou. De acordo com o ex-tesoureiro Miller, o orçamento anual para os dirigentes do USOC entre 1980 e 1984 foi de 170 mil. Durante o primeiro mandato de Helmich, nos quatro anos, o valor subiu para 575 mil anuais. Quase 80% desse valor saía por conta das despesas pessoais de Helmich. Abre aspas. Helmich gastava dinheiro como um marinheiro bêbado. Fecha aspas. Contou Miller. Abre aspas. Usava organização para melhorar sua disposição no COI. Miller não foi reeleito para acompanhar os gastos de Helmich. Novos alertas deveriam ter sido dados em 1988. Helmich queria ser eleito para o grupo que liderava o COI, a diretoria executiva. Seu argumento era que os Estados Unidos, o país que mais contribuía financeiramente para as Olimpíadas, deveria ter um cargo no círculo íntimo. Helmich era um candidato atraente para Samaracha. O presidente do COI precisava controlar quem quer que ocupasse a presidência no USOC. Os Estados Unidos mostravam seus sinais de inquietude por causa da enxurada de dólares das redes e patrocinadores que acabavam saindo do país em direção ao movimento olímpico mundial. O número crescente de vozes se erguia no USOC para criticar uma situação onde faltavam recursos suficientes para preparar os atletas do país para os Jogos. Para entrar na diretoria executiva, Helmich precisava dos votos dos seus colegas do clube. Ele anunciou fortemente sua intenção de se candidatar na ascensão do COI nas Olimpíadas de Seul em setembro de 1988. Helmich começou a fazer campanha usando o dinheiro do USOC. Em abril de 1988, Helmich mandou convite pessoal para diversos membros do COI visitar o Washington durante a plenária do USOC. O dinheiro foi transferido do fundo de solidariedade que o USOC concordava em criar depois de Los Angeles para desenvolver o esporte nos países pobres e usado para bancar viagens de primeira classe para meia dúzia de membros do COI e seus acompanhantes. Chegando em Washington, esses dignatários andavam em limousines com chauffeur e faziam compras na Sank ou na 5ª avenida. O fundo de solidariedade tem sido usado para bancar mordomias de um panhado de dirigentes olímpicos, estrelou Gazette, Telegraph, de Colorado Springs. O jornal que denunciou a história, abre aspas, para garantir o prestígio nas organizações internacionais, fecha aspas, o alarme soara, mas ninguém prestando atenção. Só no final de 1988, RealMix se deu conta de todas as implicações da posição contraditória e que se meteram. Para avançar no COI, precisava manter o cargo de presidente poderoso do USOC. Só seria um jogador importante em Lausanne se continuasse a dar as cartas em casa, destacando-se no acolorado debate sobre a contribuição americana para as Olimpíadas. Mas seu mandato no USOC estava chegando ao fim. Ele substituíra Jack Kelly, que só cumprida 3 semanas de mandato e ficou quase 4 anos no poder. As regras do USOC permitem que o presidente cumpra o único mandato. RealMix tentaria cair fora. De repente perderia a base de seu poder. RealMix insistiu que, por ter ficado algumas semanas a menos, estava em condições de disputar a presidência e se manter no poder por mais 4 anos. Seus críticos consideravam o argumento causoístico, mas RealMix obteve apoio suficiente no USOC e ganhou a parada. Seria elegível para um segundo mandato. Os problemas não terminavam aí. Se realmente pretendia conquistar os votos para o USOC, RealMix precisava adotar uma posição dura em relação ao COI. E seu apetite insaciável por dólares. Se queria subir em Lausanne, teria que garantir sua lealdade a eles. Abre aspas. A questão do USOC contra o COI era muito delicada para RealMix. Veja aspas. Declarou o ex-diretor-executivo George Miller. Abre aspas. Ele sempre disse ao USOC o que eles queriam ouvir. Ou seja, que apoiava totalmente nosso direito de negociar mais dinheiro da televisão e dos patrocinadores com o COI. Mas quando chegava a hora de discutir, ele sempre baixava as porcentagens e fazia isso em benefício próprio, marcando pontos com o COI. Abre aspas. Em 1986, eu falei com o Samarashi e exigi uma participação maior no dinheiro que a televisão pagava pelas Olimpíadas. Seguiram-se longas e exaltivas negociações entre Dick Pond, do COI e eu. Pedimos algo entre 20% e 25%. E o COI oferecia 10%. RealMix anunciou subitamente como andaria uma reunião entre as duas partes. A equipe do USOC decidiu fechar a questão em 15%. Mas RealMix disse que seu amante pediu sua intervenção, insistindo para que aceitássemos 10%. Ele queria melhorar sua imagem no Comitê Olímpico Internacional. Achei que eles nos vendeu muito barato. O mesmo ocorreu com as negociações do Top 2 para o patrocínio dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que estavam em andamento na época em que RealMix fazia campanha para uma diretoria executiva do Comitê. Um de seus assessores veio falar comigo, declarou Howard Miller, e me disse que nossa atitude no Top 2 não ajudava a candidatura de RealMix. Eu disse que não venderia USOC a preço de banana só para beneficiar a RealMix. A reação de RealMix foi hesitar, vacilar e depois capitular no último momento. Ele foi para a sessão do Comitê em Seoul, permitindo que sua colega no Comitê, Anitta de France, submetesse sua candidatura oficial à diretoria executiva. Depois, RealMix anunciou que se retirava do pleito. Naquele momento, ele declarou que desistia, porque confiava em todos os outros candidatos. Mais tarde, ele disse que estava indeciso. Sem dúvida, bancou o responsável. Isso impõe uma pergunta. RealMix era a pessoa indicada para presidir o USOC? Nenhum sinal de alerta dessa vez. Agora, RealMix podia se concentrar na campanha doméstica pelo USOC. Ele me visitou em 1987, com uma lista enorme de pagamentos que o USOC deveria fazer aos diversos esportes, informou George Miller. Ele pretendia aumentar o orçamento em 5 milhões de dólares. Eu avisei que não tínhamos tanto dinheiro. RealMix disse, bem, deu um jeito de arrumar. Quando eu falei que era tarde demais para ajudar as equipes olímpicas de Calgary e Seoul, mesmo que arranjássemos o dinheiro, ele respondeu, não me importa. Só posso concluir que aquilo era sua plataforma eleitoral para o USOC. RealMix foi eleito em fevereiro de 89, para um segundo mandato de 4 anos como presidente do USOC. Tendo garantido seu poder em casa, RealMix concentrou-se imediatamente em seu segundo objetivo, um precioso lugar na diretoria executiva do Comitê Olímpico Internacional. Ele diz aos repórteres que cobriam sua reeleição para USOC que estaria em campanha na próxima sessão do Comitê, em San Juan, em Porto Rico, em 89. Uma potência econômica como os Estados Unidos, anunciou RealMix, não poderia exercer sua influência dentro da família olímpica se não estivesse representado na diretoria executiva. Saramante acompanhava tudo do Chateau de Vide. Ele sabia o quanto era fundamental ter RealMix e os Estados Unidos na diretoria executiva. É muito importante que a aliança entre o Comitê Olímpico Internacional e USOC seja firme, Anitta de France declarou, e para isso considera-se essencial a presença de um americano na diretoria executiva. Se eu fosse mais importante do que RealMix, poderia ter conseguido, mas ele era também o presidente do USOC. Saramante faz questão da fidelidade ao Comitê Olímpico Internacional. Isso vale também para os outros NOCs. Por isso, gostou da entrada de Vitaly Smirnov, atual presidente do NOC soviético. Mas os Estados Unidos são particularmente importantes por causa do dinheiro das redes de televisão. As pressões sobre USOC têm tudo a ver com estas verbas. Na sessão de Porto Rico, naquele verão, RealMix foi eleito para a diretoria executiva do Comitê. Ele chegou ao topo do movimento quando estourou a guerra sobre a forma como o mundo olímpico devorava os dólares americanos. O primeiro programa top de patrocínio de Dossler foi um desastre do ponto de vista americano. Como outros comitês olímpicos nacionais, eles seguraram seu próprio projeto de marketing para ajudar o COE e a ISL. USOC esperava que sua parte do bolo, quando este foi finalmente distribuído pelo comitê, fosse muito maior que os 13 milhões de dólares recebidos. Na rodada seguinte em Barcelona, USOC estava decidido a dar uma mordida maior. A revolta dos americanos com a visão de seus dólares voando pelo mundo pode ser avaliada pelo artigo nacionalista publicado na revista Broken Review, no final de 89, intitulado o ouro dos tolos. Como os Estados Unidos pagam para perder nas Olimpíadas, Robert Lawrence e Jeffrey Pelegram escreveram algumas linhas constrangedoras para o comitê. Nós pagamos, eles jogam. Nós apostamos, eles negociam. O artigo D gerou uma comoção devastadora. As duas áreas mais sensíveis eram o total pago pelas redes de televisão pelos jogos. E, as somas colossais voando das grandes corporações que aderiram ao programa top de patrocínio, só uma pequena parte disso voltava para financiar o esporte no país. Especialmente incômodo foi o fato de que o USOC recebeu apenas 2,5% dos 609 milhões de dólares pagos pela NBC e ABC para transmitir as Olimpíadas de Calgary e Seoul. Esporte no país. Especialmente incômodo foi o fato de que o USOC recebeu apenas 2,5% dos 109 milhões de dólares pagos pela NBC e ABC para transmitir as Olimpíadas de Calgary e Seoul. O sistema financeiro montado para os jogos é distorcido. Eles reclamaram. Os americanos são lesados triplamente. Pagamos mais do que seria justo pelos jogos. Precisamos aguentar um número excessivo de anúncios para assistir as Olimpíadas. E nosso atleta recebe só uma parcela ínfima do dinheiro que gastamos. As críticas se chegavam ao máximo. Quando o COI repartia os lucros, a maior parte dos dólares do Tio Sam servia para ajudar os países rivais. O dinheiro americano vai parar nos comitês olímpicos nacionais que organizam os esforços de nossos concorrentes. Espeinearam. A URSS vai receber mais do que pagou pelos direitos televisivos. Quando trata com o resto do mundo, o COI estende a mão aberta e não o põe ser errado. Os Estados Unidos argumentavam no artigo que era a vítima de seu sistema de livre empresa. Só nos Estados Unidos as redes de televisão brigavam pelo privilégio de entregar ao COI milhões de dólares pelo direito de transmitir os Jogos Olímpicos. Na maioria dos outros países, as televisões estatais alegando pobreza se unem para fazer a sua oferta. Os autores sugeriam um remédio. O Zoc deveria poder comprar os direitos televisivos para os Estados Unidos por um valor fixo. Depois leiloariam esses direitos entre as redes. Haveria um lucro razoável que poderia financiar os atletas americanos. Era este o peso que Helmick carregava nas costas quando entrou para o círculo íntimo de Samarante. O presidente do COI poderia encontrar consolo no fato de Helmick sonhar em substituí-lo. Já em 1986, quando o presidente da natação internacional Helmick transferir a sede da federação para Lausanne, onde ficaria mais perto do COI, os times de Londres tinham lá suas suspeitas quanto à determinação de Helmick para lutar pelos direitos dos americanos. O jornal publicou que Helmick toma cuidado para não permitir que sua opinião transpareça com muita intensidade, porque ele se vê, embora quase ninguém o veja no momento, como um suscetor potencial para Juan Antônio Samarante. Voltando para os Estados Unidos, Helmick também se considera um sucesso potencial de si mesmo. Quando iniciou seu segundo mandato como presidente do SOC, em 1989, Helmick anunciou que em 1993, no final de seu mandato, pretendia se afastar e deixar os encargos para seu sucessor. Acredito que os presidentes anteriores do SOC devem ter status de consultores experientes, ele disse. E é isso que pretendo fazer, ficar à disposição para quando precisarem de mim. No mais, o novo presidente cuidará de tudo. As afirmações públicas conflitavam com as atitudes em particular. Em fevereiro de 1991, a diretoria do SOC aprovou uma mudança na Constituição. Dali em diante, o presidente do SOC poderia se reeleger. O primeiro a se beneficiar das novas regras seria Robert H. Helmick. Creio que o ocorrido com Helmick era inevitável, disse George Miller. Só me surpreende que tenha demorado tanto tempo para acontecer. Apesar dos alarmes periódicos que soaram, pouca gente prestou atenção a eles. O SOC finalmente já reagiu, mas só quando outros apontaram o que os membros suspeitavam a Antônio. O SOC odeia publicidade negativa, disse George Miller. O homem que Bob Helmick despediu, revela uma tendência para fazer um círculo com as carrozas, quando deveriam jogar o sujeito para os índios. Com o resultado, permite que as entidades saiam imaculadas. Pelo menos, o SOC tomou uma atitude. Forçou Helmick a admitir publicamente que cometera erros de julgamento. Depois abriu um inquérito independente sobre os negócios secretos de Helmick. Em novembro de 1991, o SOC divulgou ao público a principal conclusão do inquérito. Helmick violou repetidamente as disposições contra o conflito de interesse do SOC, criando a impressão de que usava as vantagens de seus cargos olímpicos em benefício de seus clientes particulares, disse Arnold Burns, ex-assistente do promotor-geral que conduziu a investigação. O relatório de Burns contradizia frontalmente a insistência de Helmick de que nunca fizeram nada de errado. O senhor Helmick, disse Burns aos jornalistas, subestimulou a seriedade de sua conduta. O coelho de Samarante, por sua vez, recusou-se a tomar uma posição pública quanto às atividades de Helmick. Os que se proclamaram defensores dos valores olímpicos, lamentavelmente, deixaram de se manifestar em uma das questões éticas mais importantes do mundo esportivo moderno. O COI nomeou uma comissão de inquérito de três membros para investigar o problema, mas a comissão era composta de membros do próprio COI e não de pessoas independentes. As três sumidades deixaram que o COI tomasse a iniciativa de forçar a renúncia de Helmick e resolvesse poupar da indignidade de redimir, redigir até mesmo um relatório privado sobre os negócios secretos de seu colega e os potenciais conflitos de interesse dos seus colegas no COI. No dia 3 de dezembro de 1991, depois de checar a disposição da diretoria executiva do COI em uma reunião na Suíça, Helmick decidiu que a sua jogada olímpica chegar ao fim. Por volta de uma da manhã, ele enfiou uma nota de renúncia debaixo da porta da suíte de Samarante no Palace Hotel de Lausanne e cinco horas depois do antiético, o olímpico deixava a Suíça e o COI para sempre. Sempre é triste a renúncia de um membro do COI, disse o diretor-geral François Carrath. Como se a partida de um dos membros mais poderosos do COI no meio da madrugada fosse um fato normal, mas em vários aspectos é óbvio que o caso Helmick era delicado para o movimento olímpico e sua decisão foi sábia, prosseguiu Carraths e foi recebida com alívio. A ambição de Helmick ruiu, vítimas dos conflitos inerentes ao esporte como negócio, os mesmos conflitos sobre os quais se estruturara o movimento olímpico moderno, criação de Rost Dessler, uma ironia que o fabricante de sapatos da Alemanha sem dúvida apreciaria. A queda de Helmick representa mais do que uma tragédia pessoal, é uma tragédia para o esporte americano, pois quando chegasse em 1996, o americano estaria na posição perfeita para tentar substituir Samarante na presidência do Comitê Olímpico Internacional. Depois de uma ausência de um quarto de século, um americano poderia comandar novamente o esporte mundial. Para os Estados Unidos, nada disso acontecerá, e o país pode agradecer a Bob Helmick, o homem de grande ambição política que usou o Zoc para melhorar sua própria posição. Capítulo 18. O Ditador Benevolente Uma prazível tarde de verão nos campos ingleses. Na tenda, erguia no gramado do castelo de Rauvick, 350 membros da família olímpica e sua entourage se prepara para o banquete. Oh não! Comenta um dirigente esportivo ao estudar o cardápio à sua frente. Salmão outra vez. Na recepção do salão principal no castelo, tinha sido pior ainda. Velestes de Libre, verde, tiveram a coragem de servir champanhe. Um gaiteiro escocês com traje de gala das Woodlands, completo, procede a anfitriã e seus convidados de honra, que ocupam os lugares na cabeceira da mesa. No centro, encontra-se a Princesa Real Anne, presidente da Associação Olímpica Britânica. O presidente do COI, sua écia. Juan Antônio Samarach, senta-se à esquerda. À direita, a Princesa Real acomoda-se no sujeito de bigode. O mexicano Mário Vasques Rana, presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais. Durante o jantar no castelo Walvik, recorda-se um dos presentes. Ficou patente que Rana era virtualmente ignorado pela princesa. Ele não gostou nem um pouco. Muitas pessoas notaram. Rana só fala castelhano e ficou tão aborrecido que dispensou o intérprete inglês. O aparente desprezo da Princesa Real por Mário Vasques, Rana espelha o constrangimento existente em muitos membros do COI. O sentimento foi descrito de modo direto por um membro do COI. Medo. Entretanto, antes do final daquela semana, o latino-americano parrudo com quem a princesa mal se designava a conversar se unia, uniria a ela nas fileiras do COI. O membro do COI que levou as restrições ao nome de Rana ao presidente Samarashi ouviu o seguinte. Não tenho como mantê-lo fora do COI. Outro olímpico contou uma história diferente. Samarashi manifestou a opinião de que era muito importante para ele ter Rana no COI, pois assim posso manter todos os comitês nacionais na linha. Mário Vasques, Rana, é um dos homens mais ricos do México. Ele tem mais de 70 jornais, além de uma cadeia de rádio e televisão. Seu irmão cuida dos outros negócios da família, entre eles uma fábrica de móveis e uma companhia de aviação. Peter Weber Roth, diretor dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, descreveu o estilo multimilionário de Rana. Abre aspas. Eu me lembro de uma festa em especial, o casamento da filha, em sua propriedade na cidade do México. Fazíamos parte do grupo de 1.600 amigos íntimos. Depois de mostrar a luxuosa mansão, ele nos levou para lá do campo de futebol e das quadras de tênis particulares. Chegamos a uma área enorme, cercada. Lá dentro, chocados, vimos um imenso urso. Um presente do comitê. O organizador de Moscou, em 1980, explicou tranquilamente. De repente, meu presente para o pai da noiva, um rifo, o Albert, feito à mão, pareceu menos impressionante. Fecha aspas. Os escritórios de Rana na cidade do México incluem salão de festas, bar, teatro de 60 lugares, barbearia, sala de aeróbica, sala de relaxamento e piscina. Sua fortuna pessoal é estimada em 500 milhões de dólares. Em 1986, Rana pagou 40 milhões pela quase falida agência de notícias Unitexpress Internacional. Dom Mário tornou-se grande demais para o México e mesmo para a América Latina, disse um amigo não identificado a Business Week. Dom Mário acumulou sua fortuna a partir da fábrica de móveis da família e ficou famoso pelo financiador do presidente Luiz Echeverria. Perto do final do governo Echeverria, na metade dos anos de 1970, Rana adquiriu a Organización Editorial Mexicana, proprietária de Cadea El Sol, maior editora jornalística mexicana, com 55 títulos espalhados pelo mundo. Abre aspas, alguns observadores viram o negócio como uma compensação, fecha aspas, publicou o Business Week. Há pouco menos de um ano, a cadeia jornalística fora parar nas mãos do Banco Estatal de Desenvolvimento, o Samex, que saudou as imensas dívidas do proprietário anterior, fecha aspas. O proprietário, o Império das Comunicações de Rana, o tornou umas figuras políticas mais poderosas da América Central. É difícil entender como ele arranjara tempo para ser o Império. Rana preside a Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais desde a sua criação em 1979. A ANOC possui 155 membros. Ela levanta os fundos para enviar as delegações dos países membros para as Olimpíadas. E nos países mais ricos, também desfruta do privilégio de selecionar as cidades que podem se candidatar à sede das Olimpíadas e sessões do COI no futuro. Mas a ANOC, dominada pelos países da África, Ásia e América Latina, é uma entidade pobre. O presidente Rana gasta cerca de 2 milhões por ano para financiá-la, tirando o dinheiro do seu próprio bolso, dizem os boatos. Ele sempre viaja com uma equipe imensa e paga todas as despesas, declarou o Eberote. Em uma reunião das organizações esportivas pan-americanas, em 1982, em Los Angeles, a comitiva de Rana entrou em pânico quando o peso sofreu uma má desvalorização repentina e a gerência do hotel exigiu o pagamento imediato das contas. Rana controlou a situação e persuadiu o hotel a dar um dia de prazo. No dia seguinte, seus assessores entregou uma mala cheia de dólares para o gerente do hotel, como garantia. Seu piloto particular trouxeram dinheiro em seu banco da cidade do México. A generosidade de Rana talvez não seja totalmente austruísta. Controlar a NOC dá poder e prestígio. Trata-se do principal canal usado pelo COI para distribuir os milhões de dólares de lucros dos jogos. Também serve de veículo para repartir os milhões de dólares adicionais do Fundo de Solidariedade do COI, destinado aos países pobres. O Fundo de Solidariedade Olímpico até recentemente era comandado pelo Anselmo Lopes. Há muitos anos, membro espanhol do Círculo Íntimo Espanhol de Samarache. Lopes também tesoureiro da ANOC. Samarache atualmente comanda o fundo e Rana é seu representante. Esta mescla de indivíduos e entidades reproduz um modelo corporativista que Samarache encontrava na Espanha fascista, onde todos os lados pertenciam a uma única organização para a maior glória do Estado e do líder. Horset Dazley, da Adidas, logo percebeu o potencial de Rana. Horset passou a vida fazendo contatos, disse John Bolter. Esse corredor olímpico que se uniu a Dazley no início da década de 1970. Alguns davam certo, outros não. Horset acreditava que Rana seria uma figura importante do futuro e sabia que precisava estar ao lado dele. Dazley apoiou a ANOC de Rana desde a fundação. Ele ajudou a financiar a entidade e também emprestou os escritórios e acomodações particulares em Paris para as reuniões. Rana sempre precisou de apoio porque só fala espanhol, declarou Bolter. Ele e Horset ficaram muito amigos. E não sei se a amizade ajudou o Horset em suas atividades comerciais no México, mas é bem possível que Rana tenha aberto as portas da América Central para ele. Em 1990, Rana recompensou o apoio de seu amigo, conferindo-lhe postumamente a medalha de mérito da ANOC. Ela foi recebida pelo antigo membro africano da equipe política, o coronel Hansin Ramolda, na época editor da revista da ANOC, Atribulli. A revista, até hoje, publica anúncios de página inteira da Adidas, Lamarck ao três bandas, com o slogan parisiense de IACNO. Os comitês olímpicos nacionais começaram a promover reuniões no final dos anos de 1960. Eles sentiram necessidade de reagir à liderança autocrática do presidente do COI, Averi Brundar. A iniciativa partiu dos comitês europeus familiarizados com auditoriais e balanços típicos de seus sistemas políticos democráticos. Atualmente, Samarashi parece se dedicar a calar vozes independente dos comitês olímpicos mundiais. O conceito de discussão, aberta à discordância honesta, fundamental para qualquer organização democrática, talvez seja um anátema para um homem cuja educação política se processou internamente sob o regime ditatorial do regime franco, do general franco. Na estrutura abrangente de Samarashi, os líderes das federações esportivas internacionais e dos comitês olímpicos foram atraídos para o COI. Desde que Samarashi assumiu o posto em Moscou, 39 dos 68 membros do COI nomeados por ele eram presidentes e secretários-generais antigos ou atuais. Essa mudança distorceu a própria natureza do movimento olímpico. Abre aspas, deveria ter uma organização em pirâmide com o COI no topo. E os comitês olímpicos e federações em cada um dos cantos, fecha aspas, declarou o antigo membro do COI. Abre aspas, pode ser que não concorde às vezes, mas para isso temos o COI. Mas se todos os presidentes esportivos e todos os presidentes dos comitês olímpicos entrarem, a estrutura não será correta, fecha aspas. Denis Well é um político profissional que, ao contrário do presidente do COI, passou a vida atuando no sistema democrático. Como ministro dos esportes mais conhecidos da Grã-Bretanha e líder da tentativa de Bermigão para sediar as Olimpíadas em 1992, ele analisou o estilo político de Samarashi com argostos olhos profissionais. Denis Well é um político profissional que, ao contrário do presidente do COI, passou a vida atuando no sistema democrático. Como ministro dos esportes mais conhecido da Grã-Bretanha e líder da tentativa de Birmingham para sediar as Olimpíadas de 1992, ele analisou o estilo político de Saramante com argostos olhos profissionais. Saramante não gosta de discussões, disse Howell. Se vê problema pela frente, procura uma saída, de um jeito ou de outro. Ele atua tentando atrair qualquer um que possa causar problemas, comprando as pessoas, nomeando-as para o comitê ou qualquer uma das diversas comissões. Trata-se de um estilo de atuação e ele agiu assim com Hannah. Tanto Hannah quanto Saramante tornaram-se presidentes de suas respectivas entidades olímpicas na mesma época. Quando a ANOC substituiu a discreta Assembleia Geral dos Comitês Olímpicos Nacionais em 1979, Hannah tornou-se o primeiro e único presidente da organização. Saramante conquistou a presidência do Comitê Olímpico Internacional no ano seguinte. Essa dupla ascensão costuma ser mencionada nas publicações da ANOC e, normalmente, vem acompanhada do jargão olímpico vazio. Um exemplo típico na revista de Tribune da ANOC afirma que a eleição de Hannah em Saramante para presidir respectivamente a ANOC e o comitê, no mesmo período, incentivou o estabelecimento de laços de amizade entre os dois presidentes, permitindo desse modo ações conjuntas para o desenvolvimento universal do espírito olímpico. Dentro desse contexto, Mário Vázquez Hannah jamais poupou esforços para visitar todos os recantos de cada continente, de forma a compreender os problemas, atenuar crises, desfazer mal-entendidos. Juan Antonio Saramante e Mário Vázquez Hannah nunca duvidaram nos momentos difíceis que a situação do movimento olímpico e do esporte internacional não pudesse ser revertida. O estilo é pomposo, o conteúdo mínimo e os conceitos banais. O estilo da Tribune imita as várias publicações de Lausanne, ignoradas em muitos países mais letrados, embora sejam as únicas fontes de notícias esportivas no resto do mundo. Hannah precisou enfrentar uma eleição presidencial em 81, mas nunca foi perturbada por outros candidatos. Sempre que chega o momento de renovar seu mandato presencial, ocorre uma aclamação dentro do estilo olímpico, sem oposição. O senhor Mário Vázquez Hannah é o único candidato à presidência da ANOP, informou a Tribune na última vez que o mexicano foi reeleito para seu cargo em 90. De acordo com a vontade e manifesto dos presidentes dos cinco continentes e pelos NOCs, desejamos a eles sucesso. À sede da ANOP, na Rue d'Artois, em Paris, chegaram manifestações de lealdade de vários NOCs. A maioria vinha de países pobres do terceiro mundo, com pouca tradição esportiva, gratos pela filantropia milionária do presidente, que diz respeito a viagens e despesas de hospedagem. Benin elogiou sua eficiente liderança. Buquina Faso ressaltou seu trabalho admirável. Aguinerd lembrou os serviços prestados. O Marrocos preferiu mencionar a criação de uma atmosfera e de um ambiente propícios para o movimento olímpico. El Salvador citou sua grande visão e a Tailândia à força e eficiência. O grande valor de Hannah tem tido seu apoio incondicional ao conselho de Saramante, de um novo movimento olímpico abrangente, que necessita ficar no topo do esporte internacional. A proximidade dos dois é óbvia, disse Anita de France, representante norte-americana do Comitê Olímpico. Está claro que Hannah tem sido o que Saramante poderia classificar de amigo do peito do movimento olímpico, sempre disposto a colaborar. Ele se ofereceu para tarefas que o presidente desejava ver realizadas. E empresta seu avião quando o presidente precisa ir em algum lugar, não servido pelas companhias aéreas regulares. Muitos membros do comitê acompanharam tensas as manobras de Saramante, para aproximar Hannah do comitê. Hannah é vice-presidente da Comissão de Solidariedade Olímpica, membro da comissão do Comitê Olímpico Internacional para o Movimento Olímpico e participa das comissões de apartheid e olimpismo. Atualmente, há uma preocupação real com a participação de Hannah no comitê. Muitos membros se perguntam o que isso representa para os princípios da entidade e o que revela dos valores de seu presidente. Eu me preocupava com Hannah, admite Anitta de France. Não acredito que alguém possa ser eleito para o Comitê Olímpico Internacional só porque naquele momento lhe deram uma parcela importante da estrutura olímpica. Ele não preside o anoque para sempre. Trata-se de um cargo eletivo, que pode ser perdido no futuro. Se perdê-lo, qual sua utilidade para o comitê? Penso que precisamos pensar. Nas outras coisas que membros em potencial tenham a oferecer. Quando perguntada o que mais Mário Vasquez Hannah poderia oferecer ao comitê, de France refletiu por um momento e disse Eu não sei. Dentro da família olímpica, acredita-se que há muito tempo Hannah contribui para a manutenção do anoque, com recursos próprios. Na organização da Assembleia Geral de 81, Os delegados descobriram na prestação de contas a importância de 407.318 dólares classificada simplesmente como doação especial obtida por iniciativa do presidente. O tesoureiro da ANOC, Anselmo Lopes, diz apenas que o dinheiro vem de quatro empresas anônimas, três delas mexicanas. As contas também revelam que poucos noques pagam suas anuidades. Só a Jamaica, Finlândia, Espanha, Bolívia, Noruega, China e México pagaram a contribuição de 900 dólares. Sem a misteriosa doação e uma ajuda de 200 mil dólares do comitê, haveria apenas 5.900 dólares no banco. O resto do mundo anímpico não se deu ao trabalho de pagar a taxa. A omissão funciona como um comentário da importância e do valor atribuído pelo mundo do esporte, tanto à Hannah quanto ao Anop. A maneira como os fundos foram distribuídos pela ANOC eram críticas abertas. O tesoureiro se instala no saguão do hotel, publicou a Continental Sport, e, sem o menor pudor, exibe maços de dólares para reembolsar as despesas dos membros do comitê executivo. Mas a preocupação real é, se Hannah paga a conta, ele também determina o cardápio? Durante a campanha pela reeleição em 81, ele ajudou a pagar as despesas de muitos noques que compareceram a Milão, onde se realizaria a eleição. Como consequência, compareceram 127 noques, um número recorde. Hannah derrotou seu concorrente inglês, Sir Dennis Follows, com facilidade. 95 votos a 25, com 7 abstenções. Talvez Hannah tivesse derrotado Follows, mesmo sem o comparecimento recorde. Talvez a generosidade de Hannah apenas ajude os noques mais pobres a comparecer a uma reunião importante da sua associação nacional. Mas a ajuda financeira aos votantes pode ofender os princípios de pessoas criadas dentro da tradição ocidental de democracia política. Para o antecessor de Saramante, o nobre irlandês Lord Michel Rillandine, havia motivo de preocupações, a ponto de levá-lo a mencionar o problema publicamente. em seu discurso ao Congresso Olímpico de Baden-Baden, em 81. Existe uma tendência crescente para a obtenção de cargos através de fatores, favores, e até mesmo como se alega do pagamento de passagens dos votantes. A imprensa alemã deu espaço para os comentários de Killanin. Infelizmente, o Frankfurter Alchemini também tirou as conclusões erradas. Sem dúvida nenhuma, afirmou o jornal alemão. Ele tinha em mente seu sucessor. Alarmada, a assessoria de imprensa do comitê saiu em defesa de Saramante e divulgou um comunicado insistindo que Killanin não se referia de um modo algum ao presidente ou membros do comitê. A maior objeção de Hannah, declarou um dirigente olímpico, é que suas conquistas pareçam ter sido obtidas graças ao talão de cheque. Em parte, é um problema de gerações. Seus colegas mexicanos se opõem a ele, mas pertencem à velha guarda. Eles organizaram os Jogos do México em 68, na era Presaramante, ainda no estilo áustero e moralista de Avery Bunded. Quando me falaram de Hannah, no México, fizeram muita fofoca sem substância. Disseram, claro, meu jovem, sabe do que estamos falando? Eu não sabia do que falavam na época, mas eles sim, e acreditavam que os outros compartilhavam das mesmas opiniões. O mito internacional de Hannah, o bem amado, não é unanimemente compartilhado em sua terra natal. Quando Hannah foi reeleito presidente do Comitê Olímpico Internacional em 1990, o presidente Carlos Salinas comentou que 85 milhões de pessoas vivem no México e pelo menos 20 milhões estavam na idade de se eleger para a presidência do Norte. Por que é preciso ficar sempre com os mesmos nomes, especialmente quando o esporte necessita de ideias e organizadores mais motivados? Saramante estava tão determinado a colocar Hannah no Comitê que ignorou os desejos da maioria dos membros. A maior parte de nós não queria Hannah, declarou um dos membros do Comitê. Na sessão de 84, Hannah e Nebiolo foram recusados como membros ex-ofício propostos por Saramante. Eu nunca soube se Saramante fez a sugestão nos últimos 15 minutos da sessão para tentar enganar as pessoas, ou se pretendia dizer mais tarde a eles que tentaram mas falharam. Tentaram mas falharam. Até Birmingham, eu preferi acreditar que ele agradecia a oportunidade de dizer a eles que tentaram. esperar a convocação de uma eleição em um secreto em Birmingham, mas depois de perceber que ele realmente queria Hannah na entidade. As restrições a Hannah em Birmingham eram tantas que ele, pela primeira vez na história da entidade, um complô entre membros dos escalões inferiores foi armado para tentar derrotar o presidente. Nas pausas para o café todos falavam de Hannah, como entrou, comentou outro membro do COE. Um dos vice-presidentes disse, sei o que vocês querem dizer. Eu falei a ele que se fosse mesmo amigo do presidente deveria alertá-lo. Saramante deveria dirigir-se ao plenário e anunciar. Como há discordância, realizaremos uma votação secreta. Ele que fosse o magnânimo. Mas ele não fez isso. Na manhã de domingo 16 de junho de 1991, a diretoria executiva do COE tomou um café da manhã no salão do Hotel Yacht, mas antes da reunião final. Kim da Coreia do Sul, Pound do Canadá, Gosper da Austrália, Embaê do Senegal, Rodler da Suíça, Zhenliang Yi da China e seus colegas sentaram-se em torno da mesa oval. Juan Antônio Samarante presidia. Havia ovos, salsichas, bacon, cogumelos, tomates e batatas para quem ainda sentisse fome depois de tanto banquete. Os estômagos mais delicados poderiam se deliciar com tortas e frutas secas. Eram todas pessoas importantes, disse uma das gassonesses que serviram os grandes homens naquela manhã. Quero dizer, eles se julgavam muito importantes. Estavam obviamente acostumados a serem servidos, mas não eram educados. Alguns chegaram a estalar os dedos. Algo que eu odeio, não sou o cachorro. Samarante era o líder e obviamente comandava tudo. Eu nem sei quem ele era, para começo de conversa. Várias pessoas discutiam em torno da mesa. Quando Samarante falava, todos paravam e o escutavam. O assunto final daquela manhã era a escolha dos novos membros do COI. Por tradição, os recomendados pelo presidente são aprovados pelos membros do COI. Os membros podem votar a questão, mas por tradição, eles inevitavelmente sacramentam a nomeação de Samarante. Samarante tinha quatro vagas para preencher naquela manhã. Suas sugestões foram Thomas Batte, da Alemanha, Denis Oswald, da Suíça, Jax Rog, da Bélgica, e Mário Vasquez Rana, do México. Tendo concluído suas conversas, a diretoria executiva e o presidente ergueram-se na mesa de café do Iade. Cruzaram a passarela para o salão 4 do Centro Internacional de Convenções e foram ao encontro do resto de seus colegas, prontos para a sessão final. Os opositores de Rana estavam prontos e alertas. Se o plano forçar Samarante a uma votação secreta. Se conseguissem, Rana não seria eleito. Acreditavam os conspiradores. Por ironia, a conspiração nasceu dentro da própria diretoria executiva de Samarante. Alguns dos elementos graduados do COI acreditavam que seria melhor haver uma votação secreta. Explica um membro do COI. Mas eles necessitavam do apoio de 25 pessoas para conseguir isso. Mary Glenn Hyke, representante da Inglaterra, foi contatada por oponentes de Rana, que pediram seu apoio. Ela disse que apesar de não estar disposta a pedir a votação secreta, poderia preparar o terreno para a oposição. Perguntando a Samarante no momento apropriado. Senhor presidente, pode garantir que os indicados contam com o apoio dos membros do COI em seus respectivos países? O primeiro novo membro a ser indicado foi o alemão Thomas Bat. Para não tornar a questão pessoal, disse Glenn Hyke. Ela fez a pergunta naquela hora. Samarante não respondeu. Ele apenas prosseguiu a chamada. E disse, Vasquez Hanna. Mary Glenn Hyke convenceu-se de que, tendo sido ignorada, Samarante pensou que o assunto se encerraram. Mas Glenn Hyke tocou sua campainha mais uma vez. François Carrard, diretor-geral do COI, chamou a atenção de Samarante para o fato de que ele pedia a palavra novamente. Mary Glenn Hyke repetiu a pergunta. Senhor presidente, pode garantir que os indicados contam com o apoio dos membros do COI em seus respectivos países? Segundo uma reportagem do Times, Samarante ficou visivelmente contrariado e pediu que as mãos se erguessem. Mary Glenn Hyke ergueu a mão, junto com outras cinco mulheres. A princesa real, Pirjo Hagman, a princesa Nora de Lishten, Anitta de France e Carol Armie Lettering. Quatro homens também se manifestaram. Felipe von Scholler, Príncipe Albert de Mônaco, Pedro Vazquez e Ty Wilson. Naquela altura, Anitta de France, norte-americana, deveria ter exigido uma votação secreta, mas não se manifestou. Foi apanhada de surpresas quando Samarante iniciou a votação de repente, declarou Anitta de France. Ele fez isso antes que eu tivesse a chance de pedir a votação secreta. Creio que a votação secreta seria desejável. As pessoas poderiam votar como quisessem, sem medo, mas ao fazer o juramento do COE, aceita-se o princípio de que as decisões não permitem apelo. Como Rafa foi eleito, fica difícil falar sobre qualquer tipo de oposição que possa ter existido. Ele lidou com a situação de forma astuta. Era um técnico brilhante. Comentou um membro que votou contra Rona. Samarante é um ditador benevolente. Três pessoas votaram em Rona, dez contra ele e houve 60 abstenções. Alguém pode se imaginar entrando para um clube com 60 abstenções? A história da eleição de Rona mostra bem a natureza do COE sobre Samarante. O presidente, por intermédio da diretoria executiva e não por meio da sessão do COE, exerce o poder real no movimento olímpico. Trata-se de uma vitória da crença de Samarante no corporativismo e convém a muitos membros do círculo íntimo de Samarante. Na maior parte das vezes, a diretoria executiva tem muito espaço de manobra concedido pelos membros do COE, afirmou Un Yong Kim, da Coreia. Membro da diretoria desde 1988. Isso se dá, em parte, por motivos práticos. A sessão do COE, ou Parlamento do Movimento Olímpico, acontece uma vez ao ano. Tendo tanto trabalho a fazer, a diretoria executiva é obrigada a se reunir muito mais. Quando se reúne, define as estratégias do COE e as decisões na prática são tomadas lá. Dentro da diretoria executiva, a decisão final é tomada por Samarante, declarou Kim. Nunca vi uma recomendação da diretoria ser recusada pela sessão do COE, desde minha entrada em 1986. Kim está correto, tecnicamente, disse o canadense Dick Pound, ex-colega de Kim na diretoria executiva. A sessão nunca rejeitou uma recomendação da diretoria executiva, mas isso acontece porque Samarante sabe o que vai emplacar ou não. Samarante sabe organizar tudo direitinho. Ele é mais do que um político, é um estadista. Para Samarante, diz Pound, evitar um problema é preferível a resolver um que já aconteceu. Muitos membros do COE não contestariam a afirmação de Pound. O Movimento Olímpico obteve o reconhecimento e isso deve à habilidade de Samarante, acredita um membro do COE. Sua grande força é a diplomacia. Ele não fez quase nada além disso. É sua vida. Ele não faz nada além de comer, respirar, pensar e dormir na lampida. Mas embora Samarante sempre fale da empresa, fale da grande unidade do Movimento Olímpico e da importância de preservá-la, creio que ele tenta tapar o sol com a peneira. Os trabalhos da diretoria executiva são citados como exemplo. Mesmo que alguém seja contra uma moção apresentada na sessão, parece que todos a apoiam. O nome de Hannah foi apresentado como se a diretoria inteira o aprovasse. Sei que não era bem o caso. Muitos membros do COE creem que é algo radicalmente errado em uma entidade cuja diretoria executiva nunca revela a posição da minoria. Mesmo quando há desacordo. Uma das fraquezas de Samarante, disse outro membro do COE, que prefere não se identificar, é não nomear nomes muito fortes para o COE. Ele conduz as reuniões da diretoria executiva como faz as sessões do COE. Veja as contas do COE, são apresentadas aos membros de modo que se pode ler tudo e não encontrar nada do que se quer saber. Os números só aparecem na hora da reunião, não dá tempo de ler direito. Mark Hodler é um excelente diretor da Comissão de Finanças e sem dúvida confere tudo, mas é preciso dizer que todos nós aceitamos os números porque Hodler os aceita. Fazemos figuração, nunca há uma discussão filosófica sobre qualquer tema. Dick Pound descarta tais objeções. O COE nunca quis ser uma organização. Creio que Samarante é esperto, ladino e astuto, disse outro dirigente olímpico. Além disso, ele é ativo, num mundo meio parado, mas a história pode mostrar que ele era uma figura semelhante ao primeiro-ministro inglês, Howard Wilson. Enquanto estava no poder, todos admiravam como ele manipulava a situação. Contudo, por trás do pano, as forças que ele dizia abominar ficavam cada vez mais poderosas. E o que o movimento olímpico de Samarante pretende ao se aproximar do século XXI? E passando a pilha de discursos de Samarante nos últimos dez anos, pouco se descobre. Se ouvimos um de seus discursos, disse um dirigente olímpico, eu já ouvi um monte, percebemos que não há conteúdo algum. A oratória do Samarante chega em um padrão constante e deprimente. Primeiro, ele evoca o nome de Corburum, fundador das Olimpíadas. Depois, inferir alguns slogans olímpicos nebulosos. O Olimpismo é essencialmente um movimento educativo. Esporte combinado com cultura. Unindo as pessoas em benefício da humanidade. O orador e seus discursos seguem no piloto automático. Não sei qual seria a base ética do movimento olímpico. Observou o Dennis Howard. Se estudarmos como era no passado, temos de admitir que seus alicerces andam meio abalados. Por causa da natureza gigantesca da empreitada, agora é quase impossível encontrar um país que cediu os jogos dentro dos preceitos antigos. Queria que se afaste todos os princípios do amadorismo. Caminhando para a universalidade. Abrangendo todos os esportes. A situação pessoal de Samaranchi é um fator importante dentro dessas colocações. Especialmente quando ele negocia com a televisão. Mas ele vê a natureza abrangente dos jogos como um princípio. Mas na minha opinião, ele tomou muitas decisões ilógicas. Por exemplo, falou em Brimlon sobre a necessidade de reduzir o número de competidores nas Olimpíadas. E acabar de introduzir o tênis. Liderança e sucesso. Assim, outra Olimpista resume a característica de Samaranchi. Ele está decidido a tornar o movimento olímpico o organismo mais importante do mundo. Ele vê o movimento olímpico em termos da ONU. Por isso, é importante para ele que cada Olimpíada seja maior de todos. Tudo em seu mundo é cada vez maior. Mas os valores defendidos por Samaranchi se enchem de contradições. É importante para Samaranchi, por exemplo, que Steph Graft jogue nas Olimpíadas. Mas se isso é tão importante, por que não Maradona? A resposta, claro, é que a Hevelens e a FIFA não se pretendem reduzir a importância da Copa do Mundo. E não permitem. Mas a situação não é aceita como um fracasso. O futebol olímpico é apresentado ao público como uma maravilha. Porque permite aos países do terceiro mundo compartilhar o cenário mundial. A resposta para tudo, no mundo olímpico de Samaranchi. Os membros mais antigos do CAI preocupam-se com o rumo tomado devido à política do presidente. Temem que o espírito esportivo tenha se assentado no CAI de Samaranchi. Abre aspas. Há uma aura em torno dos cinco anéis. Se Samaranchi não tomar cuidado, vai destruir tudo. Fecha aspas. Disse um dos tradicionalistas olímpicos. Abre aspas. É como uma antiga discussão entre amadores e profissionais. Eu precisava economizar dinheiro para ir aos jogos. Mas me divertia. Não vejo uma diversão alguma. O dinheiro arruinou tudo. Abre aspas. As Olimpíadas não vão acabar com o final de... Reimbredon. Com Boris Becker batendo o pé na quadra. Se não tomarem cuidado. Eu teria o mesmo comportamento se não houvesse tanto dinheiro em jogo. Abre aspas. Mas meu julgamento geral é de que Samaranchi tem sido um bom presidente do movimento onímpico. Mas carrega a semente de sua própria destruição. Disse Hall. Alguém precisa entrar em cena. Não tem um nome. E com firmeza na presidência, ajustar o rumo e voltar a acreditar em algo. Há um problema fundamental esperando pelo próprio presidente do CAI. A estrutura de Jorge 10 implantou no mundo do esporte para beneficiar a Adidas ainda domínio. Enquanto que o homem responsável por tudo se foi. Abre aspas. Deu um mal de estranho. 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 Abre aspas. Um dos motivos para Samaranchi continuar é que ele... É que... Se ele também se for o sucesso, criará dificuldades consideradas para o CAI. Abre aspas. Samaranchi decidiu sair depois de Barcelona. Mas eu creio que ele cometeu um grave julgamento. Não acho que ele possa ganhar mais espaço. Já é quase um monarca. É tratado como tal por gente... Por muita gente. O presidente quer isso. O presidente quer aquilo. Samaranchi não dá pistas de quem deve ficar em seu lugar. Embora seja difícil que depois de ver o mundo desabar com a morte de Franco permite o mesmo do CAI. Segundo o observador olímpico. Ele parece estar mudando de ideia. Abre aspas. Ele me disse há alguns anos que Dick Pond era o melhor nome do CAI. No ano passado falou que Kim, da Coreia, era um homem indicado para a tarefa. Abre aspas. Mas as melhores pessoas no movimento olímpico são muito modestas. Fecha aspas. Prosseguiu. Abre aspas. Tão modestas que deixavam de se unir para enfrentar os problemas cada vez maiores. Alguns dos melhores estão velhos demais. Mas ainda há pessoas que podem deixar grande influência. Como o Grand Duke, Diana de Luxemburgo e o Príncipe Merod. A Princesa Real desapontou. Dos nomes de isenção, Kevin Gosper acha que chega lá. E Dick Prouch não está muito bem cotado no momento. Se Merod encalhar, então Pond é o nome que eu prefiro na presidência. Pelo menos ele é independente. Eu diria que é muito difícil olhar para atuais membros do CAI e dizer que... Qual a sua contribuição para o desenvolvimento do esporte internacional? Disse um observador do CAI, de Samaranchi, em tempo integral. Todos falam de Ponte e Gosper. Mas eu considero que o próximo líder do CAI será a Hannah. Especialmente se Samaranchi permitir que seu nome seja lembrado novamente. O que levaria até Atlanta, em 1996. Ele seria eleito facilmente sem posição. Depois de Barcelona, virá a conversa. Por favor, presidente, fique. Depois acontecerão os centenários muito atraentes. Haverá uma pressão enorme para que fique, pois não existe um herdeiro óbvio. Abraço. Minha intenção diz que nos próximos anos, Hannah terá tempo suficiente para preparar o terreno. Entrar na diretoria executiva e finalmente candidatar-se à presidência. Fecha aspas. Capítulo 19 O número do sapato da filha mais nova O salão de Higbury House, o subúrbio elegante de Moor Green, em Bergamon, Birmigam, esbanja a suntuosidade. Paredes decoradas com azulejos, panéis em madeira e enfeites em branco e ouro. A sala de reuniões exibe um teto magnificamente pintado e decorado com as madeiras nobres como nogueira e palcetim. As portas têm acabamento em sicômoro. Ocasão importante, diz o folheto de divulgação. Precisa de instalação sofisticadas em um prédio cuja arquitetura magnífica pode conferir a marca da extinção à sua reunião, dotado de conotações históricas capazes de impressionar profundamente seus convidados. Não precisa procurar mais. Na segunda semana de junho de 1991, Higbury foi ocupada pelos homens que gostaram e gastaram uma fortuna para impressionar seus convidados. Eles vinham da cidade japonesa de Nagano e pretendiam sediar os Jogos Olímpicos de inverno de 1998. Para derrotar seus quatro rivais, precisavam ganhar a maioria dos votos dos 88 membros do COI reunidos em Bírmica para a 97 sessão. A escolha da cidade olímpica sempre acontece durante as sessões anuais do COI e o comitê de Nagano não deixam nada por conta do acaso. Nada que o dinheiro possa comprar, bem entendido. Eles escolheram o Higbury como base secreta para uma rodada final de hospitalidade sedutora e empresarial. A mansão custava 500 libras por noite. Era uma gota no oceano. Para garantir que Nagano fosse escolhido, os japoneses reservaram 10 bilhões. Quando cheguei lá, fiquei impressionado, disse Shirley Hunt, que trabalhou em Higbury naquela semana. Os japoneses trouxeram de avião seus próprios chefes, garçonetes, garçons, tudo. Quando chegaram os convidados do COI, o mestre de cerimônia do chá os saudou. Eles vieram do hotel Hyatt para anoitada, contou Hutch. Cerca de 30 pessoas compareceram na noite em que trabalhei lá. Todos usavam pequenos enfeites de lapela com o símbolo de Nagano. Depois das delícias da tradicional cerimônia do chá, os convidados foram conduzidos ao salão de banquetes, onde um banquete japonês foi servido. Havia entre meia e uma dúzia de mesas, todas maravilhosamente decoradas. Os chefes japoneses fizeram um trabalho incrível. Arrumaram um balcão com todos os tipos de peixe. Havia salmão, camarões, frutos do mar variados, todos sobre um balcão com gelo. O balcão móvel era conduzido até os hóspedes, que faziam sua escolha e assistiam a preparação da hora. Foi um show espetacular. Quatro cozinheiros japoneses trabalharam na cozinha de reggae a semana inteira. Todas as noites, no ambiente espetacular da histórica mansão, eles serviam seu festival de mar aos membros do COI que visitavam. Havia também um bar completo, com vinhos destilados e saque. Os destilados eram servidos à vontade. Disseram que não era preciso medir as doses. Quando os hóspedes partiam, cansados, porém felizes, recebiam uma pequena demonstração no apreço japonês. Havia um sistema de computador da Mistubishi na entrada, disse Hunt. Cada convidado tirava uma foto como se fosse para um documento. Eles as transmitiam para o computador e adicionavam fundo às montanhas de Nagano cobertas de gelo. Depois incluíam o mascote de Nagano, um esquilo gordo e peludo. E finalmente as palavras Nagano é linda. O resultado se parecia com uma foto Polaroide. Cada membro do COI levava uma fotografia dele em Nagano. Eu também tirei uma. De volta ao Riach, exibindo suas fotos Mistubishi, os convidados podiam fingir que tinham pressa à noite em Nagano. Mas ninguém precisava fingir. Muitos membros do COI passaram noites agradáveis na cidade japonesa antes. O entretenimento, os brindes e os custos acidentes de se preparar uma oferta para assidiar os Jogos Olímpicos. Há muito formavam uma área de constrangimento no movimento olímpico. Também era uma área de inação. Desde 1965, o COI determinou que as cidades interessadas em incendiar os Jogos deveriam ser proibidas de dar recepções e festas durante as sessões. Também foi ordenado que no máximo seis delegados de uma cidade interessada poderiam comparecer. E como medida mais severa, nenhum presente deveria ser dado aos membros do COI. Quase 30 anos depois, a liderança olímpica ainda faz os mesmos discursos enquanto as cidades candidatas e os membros do COI continuam a ignorar tudo calmamente. E em abril de 2021, a diretoria executiva aprovou um novo conjunto de regras para acabar com a visível indulgência. Conhecem o problema da limitação dos gastos das cidades interessadas nos Jogos Olímpicos, disse Samarashi oblicuamente aos membros do COI. Como sempre, conto com seu apoio. As novas restrições entrariam em vigor depois da sessão de Birgitam terminasse. Sendo assim, Magano e as cidades rivais poderiam gastar o quanto quisessem e os membros do COI aceitar todos os presentes. Tanto Magano, a cidade vencedora, quanto Salt Lake City alugaram mansões para exibir sua boa vontade, contratando o espírito da mudança eminente. Ninguém foi criticado. As duas cidades sozinhas levaram mais de mil pessoas à Birgitam. Os custos somados dos gastos das cinco cidades que tentavam a indicação chegaram a 5 milhões. As regras de Samarashi têm um sabor forte de déjà vu. Segundo as novas regras, as cidades candidatas para o ano 2000 devem. Evitar recepções e festas, ter a delegação de no máximo seis membros em um limite de US$ 200 no valor total dos presentes dados a cada membro do COI. Os novos regulamentos foram quebrados em dois meses, quando a diretoria executiva do COI realizou sua reunião trimestral em Berlim, em setembro de 1991. Os membros receberam o seguinte convite. Por ocasião da reunião da diretoria executiva do COI em Berlim, temos a honra de convidá-lo para uma noite em We Chow Children, os autores do convite, o comitê de Berlim para os Jogos Olímpicos do ano 2000. Eles não foram eliminados da competição. Houve um tempo em que a cidade não aceitaria os Jogos Olímpicos, nem que pagassem. Os dois, depois das perdas imensas, em Montreal, poucas cidades queriam arranjar décadas de dívidas. Só Los Angeles teve coragem para se candidatar aos Jogos de 1984. Inevitavelmente, não precisaram dar presente de demais aos membros do COI. Foi a última das campanhas baratas. Foi quando os organizadores dos Jogos de Los Angeles informaram um lucro de R$ 215 milhões. Um novo mundo se abriu para o colégio eleitoral exclusivo. A campanha seguinte para os Jogos de 1992 deu o tom. Nunca se viu algo assim na história do movimento olímpico, disse Denis Ouellen, que liderou a tentativa de Birmingham contra a cidade vencedora, Barcelona. Nenhum limite foi imposto à quantidade de recepções ou ao dinheiro que se podia gastar nelas, nem tampouco as visitas do membro do COI ou os presentes dados a eles. O orçamento da campanha de Birmingham, inicialmente estimado em cerca de 1,5 milhões de libras, acabou sendo corrigido em mais de 1 milhão. Os vencedores de Barcelona gastaram 4,5 milhões de libras e havia mais de 4 cidades interessadas nos Jogos de Verão. Sete outras de Sofia a Berstigam brigavam pelos Jogos de Inverno ao mesmo ano. As três cidades candidatas gastaram um total oficial de 33 milhões de libras. Os gastos extraoficiais não foram revelados. Todos esses milhões tinham o mesmo destino, conquistar pouco mais de 40 votos no COI. Não há outro modo de conseguir uma Olimpíada. Qualquer cidade interessada deve voltar sua atenção exclusivamente para o clube. No final do dia, era preciso sair e reforçar os vínculos com os membros do COI. Diz Bob Scott, o extrovertido empresário teatral que liderou a tentativa de Manchester contra Atlanta e Atenas para os Jogos do Centenário em 1996. Abre aspas. Eu sei que o número de sapatos da filha mais nova de um dos membros do COI. Fecha aspas. Scott voltou a estaca zero e tenta novamente. Keller quer levar Manchester Ice à vitória na corrida pelos Jogos dos Anos 2000. Uma das cidades rivais era o Pequim. Vai ser interessante ver como os chineses farão a campanha. Em Birmingham, tinham seis pessoas. Em Sydney, para a conferência das federações internacionais, levaram 14. No Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, sabe-se lá há quantos. Mas estão paparicando as esposas dos membros do COI? Deveriam. No final, trata-se de uma questão pessoal. A lei básica de Scott, abre aspas, sair e reforçar os vínculos com os membros do COI. Fecha aspas. Também serviu como alicerce para a campanha em Birmingham em 1986. A primeira coisa que a equipe de Dennis Owens fez foi criar um dossiê para cada membro do COI. Todos os seus interesses individuais e exigências foram detalhados. Produziram um vídeo exaltando as qualidades de sua cidade. Construíram uma maquete das novas instalações e foram à luta. Tentando contatar o maior novo possível dos membros do COI nas Assembleias Esportivas do mundo inteiro. Segundo Owens, abre aspas, o membro do COI espera uma recepção em cada um desses encontros. Se tais excepções eram esperadas, então Birmingham deveria se esforçar ao máximo. Fecha aspas. Quanto ao delicado assunto dos presentes, Owens buscou informações. Abre aspas. É uma prática constante presentear os membros do COI nessas ocasiões. Fecha aspas. Descobriu, abre aspas, quando nós visitam, visitavam, resolvemos seguir a praxe. Fecha aspas. Owens, ex-ministro dos esportes. Ficou profundamente apalado com essa experiência. Eu tinha plena consciência de que o processo de competição estava escapando ao controle. Declarou. Apesar dessa preocupação, Birmingham fez sua parte. Para seu esforço final, na sessão do COI em Lausanne, onde seria realizada a votação, A equipe de Birmingham enviou um coral, alugou um navio e ofereceu um banquete sobre as águas no lago Le Mans. De volta à terra firme, a banda de polícia de Louis Milan tocou no saguão do Falais de Bealeu, onde se realizava uma sessão. O astro do futebol inglês Bobich, Charlton, recebeu os membros do COI. Outras cidades interessadas foram igualmente extravagantes. Brisbane gastou um milhão para impressionar os membros do COI em Berlim em 1985. Além disso, Rupert Murdoch mandou 200 mil em frutos do mar de avião para a Alemanha, usadas no banquete ao ar livre de Brisbane. Amsterdã divulgou seu interesse nos jogos, promovendo festivais diários de cerveja para a imprensa mundial. O lado negro da tentativa de Amsterdã foi um relatório de que, pelo menos, um membro do COI pediu dinheiro para garantir seu voto. Direto das delícias de Bealeu, 35 membros do COI voaram para ver de perto um local proposto para os Jogos Olímpicos de Inverno, a cidade sueca de Falun. O evento máximo foi um banquete com a presença do rei e da rainha da Suécia. O vice-presidente do COI, Awine Kumar, viajou com a esposa e os dois filhos. Não se sabe bem quem pagou a passagem da família de Kumar para a Suécia. Quando a comissão de auditoria examinou as contas de Berthes-Gadenho, A tentativa da cidade para sediar os jogos encontrou despesas excessivas e imprevistas. Viagens aéreas de 33 membros do COI custaram ao comitê 100 mil marcos alemãs. A conta para Ivan de Boz, representante peruano no COI, chegou a 27 mil marcos. Ele viajou acompanhado da esposa e três filhos. Críticas ao exagero da campanha encheram as páginas dos jornais. Abraços nunca na história do esporte. Tanta atenção foi dada das pessoas que há muito que passaram da idade e da forma física necessárias para competir. Fechado, afirmou o Observer em Londres. Foram gastos 33 milhões de libras para garantir 43 votos dos 85 membros da oligarquia conhecida como COI. As campanhas longas e caras deixaram para trás perdedores demais. Publicou a Frankfurt a Legemen Getúne. Só por essa razão, o COI deve considerar a redução da escala deste teatro olímpico absurdo para um nível mais razoável. A prova de que as considerações respectivas desempenham um papel subordinado nesse tipo de escolha denunciou o Zeytun de Munique. Abraços se mostra nos parques resultados do Bercht-Tesgan. Seis votos e Amsterdã. Cinco votos. No que diz respeito aos atletas, os dois locais ofereceram condições quase ideais. A imagem dos membros do COI como um bando mimado e ganancioso era potencialmente maléfica. O presidente Samarach achou melhor entrar em ação. Depois que Barcelona garantiu sua indicação, ele pediu aos cidades candidatas que pensassem em uma maneira de coibir os excessos. O resultado. Mais regras de Lausanne. Ele decretou um banimento de todas as recepções e espetáculos organizadores para todas as ocasiões imagináveis. Na corrida pelo voto de 1996. No futuro, elas só seriam autorizadas dentro do âmbito da sessão do COI. Também foram proibidos os presentes absurdamente caros que só aterravam os membros do COI. No futuro, decretou Lausanne, todos os presentes deveriam ter um, abre aspas, caráter relevante. Fecha aspas. Não se definiu o que seria isso. As incontáveis viagens de membros do comitê às cidades candidatas também deveriam parar. O próprio Dennis Rowe apresentou essa sugestão. Cinco anos depois, o ex-ministro continuava cético. Nunca vão impedir essas visitas dos membros do comitê, afirmou. Está claro que a diretoria executiva não privará os membros das viagens internacionais. Se fizerem isso, não se reelegem nunca mais. As regras mais recentes tentam restringir as visitas das cidades candidatas a uma única viagem por membro do comitê, com um acompanhante. E o que a gente faz se alguém diz, quero levar minha filha? Pergunta um veterano desse jogo. Denuncia o sujeito ao comitê? Claro que não. É como chover no molhado. Não muda nada. As cidades candidatas não ganham nada se recusarem o pedido ou denunciarem o caso. A experiência de Rowe em dirigir a campanha de Birmingham para os Jogos de 92 os levaram a dizer. Nunca se viu nada igual na história do movimento olímpico. Ele completou. Espero que nunca mais se veja nada igual. A campanha para 96 não mostrou melhoria. Atlanta, Atenas, Manchester, Melbourne e Toronto esbanjaram gentilezas para o pequeno grupo que detinha a chave para seu sonho. A tentativa de Atenas para sediar os Jogos do centésimo aniversário das Olimpíadas Modernas começou com um banquete formal no seu pé da Acrópole. O primeiro-ministro grego Andrés Papandreou anunciou a candidatura da cidade na presença do presidente Saramante e 16 membros do Comitê da Europa, África, América Latina e Oceânia. A festa continuou com uma recepção dada pelo Comitê Olímpico Helênico no Glifada Golf Club. Um voo especial da Olímpico Helênico Helênico levou os membros do Comitê a um aeroporto particular, perto de Olímpia. Eles depois passearam pelo Pireu, visitando o Golfo de Corinto e os templos de Delfos. No ano seguinte, os outros membros do Comitê foram à Grécia, assistiram a estreia mundial do novo Bale Sinfônico de Mix Theodorakis, composto a partir do tema de Zorba. Durante a apresentação deste trabalho musical excepcional, informou o Times de Londres, mais da metade dos membros do Comitê presentes passou o tempo conversando alto, bebendo e rindo. Se eu fosse grego, eu sentiria vontade de levantar e gritar. Fiquem com seus jogos, seus milhões de televisão, seus patrocinadores e seus autônomos drogados. Sou um membro independente do Comitê Olímpico Internacional, avirmou um veterano. Meu voto não pode ser comprado. Isso pode ser verdade, mas muitos membros do Comitê darão a impressão que gostam de ser pagos. No Hotel Riet de Birmingham, em 1991, houve farta distribuição de presentes, quando o Círculo dos Candidatos foi montado. Na sala reservada para encomendas, no primeiro andar, pacotes exoticamente embrulhados empilhavam-se enviados pelas cinco cidades candidatas. Haviam cristais venine, bolsas Gucci, computadores pessoais, aquarelas, edições limitadas de obras, lenços de seda, gravatas, livros e chapéus. Senhores australianos altos, que nem concorriam à indicação, passeavam com um punhado de gravatas, brindes, anunciando a disposição de Sidney para sediar os jogos no ano 2000. Shirley Hunt, que trabalhou na mansão de Hidbury para os japoneses, também esteve no IEM. Havia tanta coisa chegando que as moças passaram a semana inteira simplesmente enviando os presentes para os quartos do pessoal do comitê. Era incrível, os presentes começaram a chegar por volta do meio-dia, e depois disso, a sala se encheu de caixas de todo tipo. Eu sei que a princesa Annie devolveu todos os presentes, mas acho que ela foi a única. No Hotel Riat, cada cidade candidata teve direito a uma suíte oficial de relações públicas. Fomos instruídos a tratar a todos igualmente, declarou Kationa Mifreden, encarregada da divulgação do Riat. Cada um recebeu a suíte e 20 quartos. As suítes foram distribuídas conforme instruções de Lausanne. Demos a cada cidade uma suíte vazia. Eles trouxeram toda a mobília e a educação do avião. O custo não parecia fazer a menor diferença. Atrás de cada suíte, havia quartos lotados, com pilhas de caixas, contendo os brindes mais baratos. Roupas esportivas, camisetas, canetas, chaveiros, canecas de cerveja, isqueiros, broches e adesivos. As persianas eram erguidas nas portas de vidro, quando os candidatos saiam de seus quartos discretamente. A equipe italiana de Osta trancava a porta da frente e insistia em transportar tudo pelos fundos. Uma equipe de televisão japonesa, sem ter muito o que filmar, decidiu dar plantão na porta dos italianos. Quando ela foi finalmente aberta, acenderam as luzes e a câmera entrou em ação. Os italianos ficaram loucos, contou McFadden. Parecia o começo da terceira guerra mundial. O grupo de jaca escolheu um interior cheio de atividades, estilo auto-tecnologia, com um multidisplay contínuo das atrações de inverno nos Pirineus espanhóis. A Osta preferiu uma abordagem mais clássica. A peça central da suíte era uma imitação de uma fonte de pele a só da Lake City, que transformou seu espaço numa recriação do Velho Oeste. Uma banda country de camisas de xadrez tocava, tendo ao fundo as montanhas rochosas. Caminhões lotados de imobiliário e peças de decoração chegavam sem parar, contou Shirley Hunt. Só da Lake City trouxe cargas e mais cargas de pinheiros de verdade. Precisamos passar o aspirador depois, e levou horas. O local virou um imenso carpete verde. Na cidade de Nagano, preferiu a serenidade de uma casa de chá japonesa. A suíte deles, como todas as outras, oferecia comida, bebidas, salgadinhos, doces e pequenas lembranças para todos, contou Hunter. A maioria do pessoal também trouxe um monte de bebidas locais. Os italianos, vinhos. Os espanhóis, cerveja. E os japoneses, sake. Cobrávamos rolo em tudo. Precisávamos contar as garrafas. Conversamos com o Sr. Tasco Tuxada. Prefeito de Nagano, na porta de casa de chá japonesa. O que acha das possibilidades de Nagano? Estamos esperançosos, disse o prefeito. Lentamente começamos a abordar assuntos mais delicados. E quanto aos presentes? O Sr. Tasco Tuxada ouviu a impassível tradução de nossa pergunta, balançou a cabeça afirmativamente e um ar resignado surgiu em seu rosto, enquanto ele desaparecia atrás de uma divisória de dentro do suíte. Quando retornou, trazia uma caixa de bombons magníficos. O Sr. Tasco Tuxada sorri complacente e coloca o presente em nossas mãos. A questão foi entendida da única maneira possível para uma cidade candidata. No fundo do corredor, os suecos montaram seu esquema. A suíte de Ostern parecia um anúncio colorido de cozinha superequipada. Os armários de pinho sueco iam até o teto. A equipe oferece doses de vodka e copos de suco de framboesa. Nas bandejas, tortinhas de carne de rena defumada. Conversamos com o Sr. Borg, encarregado do relacionamento com a imprensa. Ele forneceu as estatísticas costumeiras. Visitamos 87 membros do Comitê Olímpico Internacional em seus países. Convidamos 72 para conhecer Anderson. Trabalhamos em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores da Suécia para contratar todos os membros do Comitê Olímpico Internacional em qualquer pane do mundo. Temos uma equipe de 43 pessoas em Birmingham. Soubemos que o Sr. Borg era veterano no assunto. Ele participou da campanha de 86. Na época, ele ajudava a melhorar as chances de Falun para as Olimpíadas de Inverno de 92. Falamos do passado. Mudou alguma coisa? Tiremos bem mais que visitantes na cidade do que na época de Falun, informou. Difícil imaginar, o Comitê foi tão preocupado com a frequência de que seus membros eram convidados para visitar Falun, que pediu aos Comitês que evitassem convidar pessoas diretamente envolvidas com a eleição. Quem diria? E quanto aos presentes? A distribuição de presentes cresceu, disse o Sr. Borg. Creio que o valor de cada um diminuiu. Mas a quantidade subiu. Damos a cada membro do Comitê um presente durante nossas visitas pessoais. Um presente quando visitam a nossa cidade, um quando visitam a suíte de relações públicas e um por dia de permanência no hotel. Damos pequenas lembranças como cristais e artesanato sueco, disse mostrando pequenas taças de cristal guardadas em um armário de pinho sueco. Elas voltam depois para seus lugares. Não somos membros do Comitê. As moças do hotel encarregadas de entregar os presentes reclamavam que alguns presentes eram grandes demais, disse Borg. Nenhum problema. Malas extras encontram-se à disposição dos membros do Comitê para que possam levar sua carga embora. Faltando 24 horas para a escolha, o Vitorioso e os vencidos deixaram suas acomodações no IEF. Os espanhóis não deram nem gorjeta. Foram os miseráveis, disse Shirley Hunt. Os suecos deram a cada moça 10 libras e um peso de papéis de vidro que sobraram nas proteleiras. Os italianos, uma garrafa de licor. Os japoneses, um mascote de pelúcia. Disseram que não davam dinheiro para moças honestas, contou Hunt. Os espanhóis me deram um agasalho de jaca. Grande coisa, os americanos não deram nada para ninguém. Nada disso se compara com as montanhas de presentes que eles distribuíram durante a semana. Era tão escandaloso um tentando superar o outro. Para mim, parecia suborno. Não havia um desejo sincero de se presentear às pessoas. Era pura adolação dos membros do Comitê, que obviamente adoravam toda a atenção recebida. O Sr. Bork contou que Ostendant normalmente providenciava passagens e acomodações para os membros do Comitê que visitavam a cidade. Mas eles podem cuidar disso e me mandar a conta, confirmou. Esta facilidade de receber dinheiro das cidades candidatas para passagens aéreas e despesas mostrou ser uma área nebulosa. O sistema era providenciar as passagens caso eles quisessem nos visitar, confirma Dennis Hollow, no caso da tentativa de Birmingham em 1986. Mas tivemos problemas com um dos membros do Comitê. Ele queria ser pago em dinheiro. Não teria acontecido se me informassem antes. Foi feito e fique furioso. É inconcebível, mas alguém foi ao hotel onde ele estava hospedado e deixou o dinheiro na recepção. Era o que o sujeito queria, porque conseguira as passagens em outro lugar. Entre seus últimos decretos, o Comitê Olímpico Internacional determinou que passagens aéreas de primeira classe para membros do Comitê em visita às cidades candidatas devem, a partir de agora, sair do próprio Comitê. São individuais e intransferíveis. As cidades providenciam reembolso depois. As pessoas darão um jeito de contornar isso, previu um antigo líder da cidade interessado. Ninguém vai reclamar. Quem vai policiar isso? O que a gente faz se alguém pedir dinheiro para a passagem? Ah, por falar nisso, mande dinheiro para meu agente de viagens que lhe cuida de tudo. A não ser que haja punições, as regras são ridículas. Não mudará nada se ninguém for punido. A desqualificação das cidades envolvidas é o único meio. Mas como fazer isso? Se a tão aguardada reforma acontecer, impedirá um truque corriqueiro praticado por um membro do Comitê do Leste Europeu, em Birmingham, no ano passado. Na noite em que todos estavam saindo, contou o Dennis Rolou. Alguém veio falar comigo e disse que um determinado membro do Comitê tinha muita bagagem e precisava de um carro para ir até o aeroporto de Londres. Nosso encarregado de transporte ponderou que, em função do tráfego entre Birmingham e Londres, seria melhor pegar o trem expresso para Hatchel no aeroporto de Birmingham. Enfim, falei com o meu pessoal e perguntei se havia algum carro disponível. Era dia de ir embora e estava tudo comprometido. Finalmente, conseguimos dois carros. Disseram que esse membro do Comitê estava um pouco irritado e não queria pegar o avião em Birmingham. Ficamos completamente atônitos. Quando o motorista contou mais tarde que o membro do Comitê mandou seguir para o aeroporto de Birmingham, assim que o carro deixou o hotel Iat, o motorista falou que tinha ordens de ir para a Hatchel. O passageiro explicou que precisava trocar as passagens. Ele foi ao aeroporto, pegou o dinheiro do trecho Birmingham-Londres e seguiu para Londres de carro. O objetivo de cada equipe é visitar o maior número possível de membros do Comitê. Fazer com que visitem as cidades custa muito dinheiro também. Quanto dinheiro, ninguém sabe, ninguém diz. O Comitê de Salt Lake City publicou um anúncio nos jornais locais para levantar fundos para entreter os membros do Comitê em visita à cidade. Dizia o texto, Nossa intenção é trazer entre 50 e 60 membros do Comitê até aqui, mas isso custará mais de um milhão de dólares. Tem uma calculadora? Perguntou o Park Record Utah. Presumindo que os 60 membros aceitem vir e que o total não passe de um milhão, o custo por membro é de 16.666 dólares. Vamos tirar 1.666 dólares de passagens aéreas de primeira classe. Ficamos com um número redondo, 15 mil. É só subtrair agora 100 dólares pelas camisetas, bonés e sacolas com o logo de Salt Lake City 98 e 700 dólares por uma semana no melhor hotel. Ainda sobram 14.200 dólares para gastar. Isso levanta duas questões. O que os membros do Comitê comem? Como eu faço para entrar no Comitê Olímpico? Vamos tirar 1.666 dólares de passagens aéreas, primeira classe. Ficamos com um número redondo, 15 mil dólares. É só subtrair agora 100 dólares pelas camisetas, bonés e sacolas com o logo Salt Lake City 98 e 700 dólares por uma semana no melhor hotel. Ainda sobram 14.400 dólares para gastar. Isso levanta duas questões. O que os membros do Comitê comem? Como eu faço para entrar no Comitê? Uma larga soma é gasta para adular os votantes, antes de levá-los até a cidade para conhecer suas vantagens. Funciona como um namoro juvenil. Me dá um beijo, diz o rapaz. Não, responde o namorado. Mas eu te amo, olha eu trouxe um presente. Então beijo. O segredo de um presente, disse um veterano do ramo. Não é o preço, mas o quanto a pessoa o deseja. Um presente adequado é tudo. Se você der um relógio seco para a princesa Arne, ela o devolve. E mesmo que não o faça, provavelmente uma pessoa com ela já tem um relógio de pulso. Mas um outro membro do COI pode ficar deslumbrado. É como os melhores presentes de Natal. Algumas pessoas compram 17 presentes iguais e distribuem. Mas quem sabe presentear, para e pensa no que esta ou aquela pessoa realmente deseja. Uma cidade, por exemplo, deu um livro de jardinagem para a esposa de Raymond Gaffner, da Suíça. Não custou praticamente nada, mas ela adora a jardinagem. Ficou deslumbrada, não tanto com o presente, mas com o fato de alguém se dar o trabalho de descobrir do que ela gosta. Isto é talento para presentear. Atlanta tinha talento para presentear. Um membro da equipe de candidatura dedicava-se a descobrir os melhores presentes. Um momento de inspiração foi levar três membros do COI, fanáticos por golfe, para jogar no Augusto, local do West Masters. Se você gosta de golfe como os três gostavam, não há nada no mundo que se compare a isso. Mais dinheiro ainda é investido para subsidiar muitos membros do COI, que decidem fazer uma segunda visita à cidade candidata. Um certo membro visitou Birmingham mais do que todos os outros, disse Dennis Ower. Descobri por acaso que minha equipe estava providenciando uma excursão pelo país, a pedido do tal membro. Meu pessoal achava que deveria atender a todos os pedidos deles, até ordem encontrar. Bimigan também recebeu várias visitas de um veterano membro africano do COI. Como ele dava trabalho, lembrou um funcionário da equipe. Depois diz a todos que vai votar na cidade. O mesmo africano apareceu em Toronto durante a campanha, querendo fazer negócios com os patrocinadores da cidade. Não teve êxito. Bob Scott não se preocupa com a necessidade de agradar eleitores potenciais de Manchester. A gente vai ganhar seu voto mandando uma passagem em terceira classe e dizendo para pegar uma carona em Heftrol para chegar aqui. Claro, a gente tem que fazer o máximo. Claro, vamos dar os tratamentos de primeira classe. Claro, a gente cuida deles direitinho. E se alguém disser, gostaria tanto que meu filho estudasse inglês na Inglaterra, você providencia isso e pronto. Não gasta muito. Trata-se de uma gentileza. É assim que os contratos de armamento são conseguidos. É assim com qualquer contrato. Se maltratá-los e recusar a hospedagem der votos, vamos fazer isso. Eu não sinto muita inveja de uma pessoa que dá um casaco de mink de 5 mil dólares para a esposa de um membro do COI. Por outro lado, Manchester não fez isso. E nós quebramos a cara. Mas não creio que o motivo tenha sido este. Recebi agradecimentos das pessoas pelos presentes que mandei. Sem ter mandado nada. Só porque eles presumiam que tinha recebido presentes. Porque todos mandam. Demos presentes no sentido de, por exemplo, levar Francisco Elizalde, membro filipino do COI, em um jatinho particular para a Sardênia, para ver um jogo da Copa do Mundo, quando ele esteve na Inglaterra. Mas não gastamos nada. Um amigo emprestou o avião e pagou as despesas. Não sei como classificar isso. Se ele não fosse membro do COI, teríamos ajudado? Escort tem uma opinião. No mundo olímpico, quem paga a conta não leva o voto. Necessariamente. Quando estive em Tóquio, em 1990, disse Dennis Howard, mas ter dão a festa. A princesa Annika apareceu. Quando cheguei, vi cerca de 16 membros do COI. Havia conversado pouco antes com dois deles. Eu sabia que seu voto iria para Atlanta. Sem sombra de dúvida. Atualmente, Bob Scott anda otimista. As pessoas ficam decepcionadas porque acreditam no que dizem a elas. Bobagem. As pessoas odeiam aguar os outros. No geral, minha lembrança mais forte do dia da decisão e participar de pelo menos quatro importantes e o ar melancólico dos membros do COI. Eles odeiam aquilo. São obrigados a escolher entre amigos. Não gostam nem um pouco. O presidente Samarante diz que é a melhor cidade ganha. O COI tem muita dificuldade em chegar a uma decisão. O mais importante sempre é a apresentação. Talvez ele tenha razão. Mas os perdedores de Sofia e Salt Lake City dirão outra coisa. Barcelona era uma boa cidade, assim como parece. Mas Barcelona ia ganhar de qualquer jeito, disse Dennis Owen. Era óbvio, desde o início da campanha, que os membros não se esqueceriam de que lado estava e permaneceriam leais ao presidente Samarante. No momento crucial da votação em Lausanne, Jacques Chirac defendeu as qualidades de Paris. Fez um discurso tão brilhante que atraiu vários membros do COI para o seu lado. O efeito foi tão devastador, Owen contou, que os estrategistas de Barcelona tomaram a decisão de enfraquecer a França apoiando a candidatura da cidade francesa de Albertville para os Jogos de Inverno. A tática era ajudar a França a ganhar as Olimpíadas de Inverno, deixando Barcelona mais forte nos Jogos de Verão. Os membros receberam telefonemas noturnos, pedindo votos para Albertville. Samarante ficou neutro na disputa e recusou-se ajudar na candidatura de sua cidade natal, Barcelona. Ele podia se dar a este luxo, disse Owen. Quanto mais fica no poder, mais membros do COI nomeia e muitos se sentem em dúvida para com ele. Isso em si já é pernicioso. Em minha opinião, o modo como os membros serão escolhidos para o COI gera distorções. Os julgamentos individuais deveriam se basear apenas no mérito. Outros políticos concordam com o Owen. O ex-presidente, ex-primeiro-ministro australiano Bob Hawke lamentou o fraco desempenho de Melbourne em sua tentativa de sediar os Jogos de 1996 e comentou acidentalmente que metade do poder de voto atual se origina em membros do COI com menos de nove anos de identidade, fruto da nova onda mercantilista. Nunca precisaram pagar passagens ou contas de hotel. A campanha para o centenário dos Jogos Olímpicos em 1996 foi dissortida por rivalidades ainda mais fortes entre os principais competidores. A luta pelos Jogos representou uma batalha de um ano entre o Velho e o Novo Mundo, entre a tradução olímpica e o dinheiro olímpico Atenas contra a Atlanta. A força moral do argumento de que o centenário dos Jogos Olímpicos deveriam ser celebrados na Grécia, país de sua origem e renascimento, era esmagadora, mas contratos mais vantajosos seriam obtidos se os Jogos acontecessem nos Estados Unidos. Atenas perdeu para a Atlanta. Qual era a vontade do presidente? Como é de seu feitio, Samarante se manteve neutro em público, deliberadamente. O que gostaria de saber, disse Bob Scott, chefe da equipe de Manchester na tentativa de sediar os Jogos. É a forma como Samarante comunica seus pontos de vista nesses assuntos. As pessoas ouvem cada palavra do que ele diz, olham nos seus olhos e dizem e perguntam o que acha de Toronto. E Samarante faz cara de talvez ou você está brincando. Dizem que ele fica em cima de um ouro para ver de qual lado o vento sopro. Todos dizem ter acesso privilegiado a Samarante. Não acredito, não nego que as pessoas conversem com ele, mas a ideia de que ele chama alguém do lado e diz muito bem pessoal, vamos fazer o seguinte, é totalmente absurdo. Ele não age assim. Não obstante, a notícia na imprensa dando conta diz que Samarante deu a entender claramente que não desejava os Jogos na Grécia, em uma tentativa de neutralizar o argumento histórico de Atenas, para sediar o centésimo aniversário dos Jogos Modernos. Samarante disse que preferia comemorar o aniversário em 1994 e não em 1996. Afinal, em 1894, na Sorbonne de Paris, Pierre de Coubertin sugerira reviver as Olimpíadas. Agora, como Atlanta ganhou sua campanha, o presidente Samarante planeja comemorar a data em grande estilo, duas vezes. Mas Samarante também apoiou a tentativa ateniense. Creio que ele ficou perturbado com os insultos a antenas, declarou Bob Scott. Falou a pavor deles em algumas situações. E isso deixou algumas pessoas furiosas, como por exemplo, Billy Payne de Atlanta, que protestou imediatamente. Samarante se me impressiona. Ele sempre parece estar em uma posição onde não tem como perder. Todos o adoram ou amam mesmo. Todos procuram seu sorriso e sua benção. Samarante é um grande paladino de causas perdidas. Meu palpite é de que ele fez o mesmo jogo com a antenas. Muitos membros do COI chegaram para a votação final pensando que a maioria dos candidatos tinham condições de sediar os jogos, declarou Scott. A coisa se reduziu a dois fatores. Para onde eu quero ir? O que é melhor para o movimento? Mas também o que meu presidente prefere? Samarante é uma força. Porque todos pensam nele. Não porque sai por aí dizendo o que quer. Atenas não lutou apenas contra os Estados Unidos. Lutou contra a Atlanta, sede da Coca-Cola. Por mais de 60 anos, a Coca-Cola investe pesadamente nas Olimpíadas. E desde a metade da década de 1980, a companhia tornou-se o patrocinador mais importante do top. Tamanha a influência da Coca-Cola no movimento olímpico que a gigante dos refrigerantes sentiu-se compelida a seguir o exemplo de Samarante e se declarou neutra. A Coca-Cola nega, disse Geral Bartels, presidente da Câmara de Comércio de Atlanta. Mas o observador atento dirá que a Coca-Cola foi um fator. Não creio que precisassem fazer campanha abertamente. Só precisavam ficar lá, sentados. O afastamento voluntário da linha de frente, comunicar durante uma das visitas pessoais do presidente Samarante à sede da empresa em Atlanta, não impediu a firma de doar 3 mil dólares para o orçamento da candidatura de Atlanta. A Coca-Cola disse que agiu com justiça. Também deu dinheiro para campanhas rivais. Toronto recebeu 125 mil dólares e Melbourne, 80 mil dólares. Dos engarrafadores locais. A Coca-Cola se mostra altamente sensível a qualquer sugestão de que tenha influenciado a escolha da sede do centenário. Seria arrogância sugerir que teríamos a possibilidade de influenciar os votantes, declarou o diretor da Coca-Cola, Dom Kelt. Mesmo assim, a dívida do COE para a Coca-Cola é grande. Quando Décnico lançou o primeiro projeto top para financiar os Jogos de Seul, a Coca-Cola foi a primeira companhia a aderir. As outras multinacionais a seguiram e as Olimpíadas prosperaram. Quando Nagano ganhou a indicação para as Olimpíadas de inverno de 1988, o presidente do comitê de candidatura, Goro Yoshimura, disse Fizemos muitas promessas e vamos cumpri-las. Isso era um indício do motivo de tanta amargura no comitê de Salt Lake City. Eles não fizeram promessas. Eles praticamente terminaram de construir as instalações. O Salt Palace estava pronto para inspeção, com seu vasto centro de convenções e imprensa. Havia um estádio olímpico com 50 mil lugares, uma vila olímpica para 4 mil atletas, pista de esqui e 50 mil quartos de hotel, fornecendo todas as recomendações necessárias. Os locais para patinação e rock sobre o gelo estavam em construção, com conclusão prevista para os próximos seis meses. Em contraste, quando Nagano ganhou a votação, ainda nem determinara os locais onde colocaria as pistas de patinação, rock sobre o gelo, cerimônias de abertura e encerramento e centro de imprensa. Os japoneses admitiram isso em um comunicado à imprensa. Depois da votação, se o COI estudou nossa documentação cuidadosamente, perceberam que precisaremos conseguir a terra. Qual era o desejo do presidente Samarante em Bimga? O único que sabe não quer falar. Conforme a decisão tomada pela diretoria executiva do COI, diz um anúncio formal feito em Bimga, o presidente do COI não participará da votação. O imperador permaneceria publicamente neutro outra vez. É preciso voltar às pistas discretas deixadas pelo caminho. Eu disse a Samarante no dia anterior à votação em Bimga, contou um veterano membro do COI, que tecnicamente a melhor cidade era Salt Lake City. Sem dúvida, eles tinham tudo pronto. Eu perguntei se era possível contemplar mais uma vez os Estados Unidos. Depois de Atlanta. Você vota na capacidade para sediar os jogos ou prefere escolher politicamente? Ele perguntou seco. Podemos dar os jogos para os norte-americanos mais uma vez. Falou. E mudou de assunto. Samarante certamente parecia satisfeito com o resultado. Ele disse a um repórter. O que acha de que seus colegas de imprensa teriam dito e escrito sobre o grau de dependência do... O COI possui um comitê de avaliação, cujo tarefa é determinar a capacitação técnica dos competidores. Até mesmo essa avaliação foi neutralizada no passado. O comitê não pode desviar a cessão do COI em Tóquio, em 1990, como classificará as cidades candidatas. A diretoria executiva de Samarante impediu a sua divulgação. O comitê, chefiado pelo sueco Graham Rexel, enviou um relatório preliminar para a diretoria. Dividiu seis candidatos em dois grupos. O grupo 1 foi classificado de excelente. Incluía Atlanta, Toronto e Melbourne. O grupo 2, bom, incluía Manchester, Belgrado e Atenas. A diretoria executiva não gostou da ideia dos grupos e alterou o relatório antes de apresentá-lo aos membros. Como o comitê de avaliação pode desempenhar sua tarefa corretamente se não deixa o que avalie? Perguntou um membro indignado. A Associação Nacional de Comitês Olímpicos Nacionais, presidida por Hannah, também fez uma avaliação dos candidatos em 1996. Seu relatório usou um sistema de pontos positivos e negativos. A divisão de tão simplista dificilmente serviria para cedurar alguém. Atenas positivos, contribuição moral para a tradição olímpica. Atenas negativo, prováveis temperaturas altas, pouca chuva. Atlanta positivo, os jogos devem gerar lucros consideráveis em benefício no movimento olímpico. Atlanta negativo, temperatura um pouco alta, com muita pouca chuva. Melbourne negativo, viagem muito longa, para a maioria dos países participantes. Toronto positivo, programa especial de hospitalidade para atletas. Esse último ponto positivo não seria decisivo quando os membros do COI votassem. Samaranchi e sua diretoria executiva abominaram os excessos publicamente. A alavancha de novas instruções. Em 1901, aparentemente, coibia as mordomias. Mas era apenas a versão mais recente da longa lista de proibições de Louisiana. Até agora, Louisiana pouco fez para colocá-los em prática. Em contraste, o próprio presidente viaja bastante, visitando cidades de candidatos, estimulando seus sonhos e o inevitável aumento dos custos. Em Salt Lake City, Samaranchi soube que 48 membros do COI haviam visitado a capital de Utah. O presidente aparece impressionado, mas lembrou aos presidentes que 48 não é igual a 91. Em uma entrevista coletiva, antes de sua partida, ele disse a eles. Os membros que estiveram aqui sairão muito impressionados. Muitos me disseram que Salt Lake City é uma candidata forte. Mordei na isca e perguntaram. Estamos em primeiro lugar, Samaranchi? Talvez só possa adicionar uma palavra. É uma candidata muito forte. Depois disso, o imperador do encorajamento visitou o japonês em Nagano. Yashuyo Nagasone pediu a ajuda a Samaranchi para levar os jogos a seu país. A resposta foi. Nagano é uma candidata forte. Estive conversando com um empresário inglês na China, recentemente que participou da tentativa de Pequim, para assidiar os jogos no ano de 2000. Declarou Dennis Howard. Ele me contou que Samaranchi fez comentários muito positivos depois da sua visita. Achindo. Eu disse. Entre na fila. Ele disse isso para todo mundo. Trata-se da sua marca registrada. Ele prefere ter vários candidatos. Faz parte do rei coletivo da identidade. É errado. E repreende o terrível desperdício de dinheiro político. Quero que Samaranchi e seus colegas consideram o processo da escolha atual tão importante e essencial para o futuro do COI, que nunca vão limitá-lo. Na verdade, a cidade de candidatos fornece milhões de libros para a publicidade gratuita do COI. Se a questão for analista nesses termos, é um ótimo negócio para o COI. E meu ponto de vista é que eles tentaram manter a coisa sob controle, mas nunca darão um basta. Nas áreas públicas do Centro de Convenções Internacionais, fora do salão de conferência, onde os membros reais se reuniram para votar, os violonistas infantis de Negano tocam em furiosas disputas com a bancautra de Salt Lake City, enquanto menestrais ambulantes de Jaca tentam abafar o coral de Oster Summit. Na chuva do lado de fora, centenas de simpatizantes do Nagan com sorriso fixo e pipa japonesa a cena com a sinceridade maníaca para os passantes assustados. Nos trechos anteriores, os partidários dos japoneses cantam e tocam sob guarda-chuvas, fazendo coreografias. Dentro do santuário, a câmara de televisão está ligada, lotando éter e com transmissões bilíngues apresentadas pelo âncora esportivo da BBC de licença do movimento, Desmond Lennon, e um colega da fala francesa, como um par de papagaios. Um repete a fala do outro. Videotypes intermináveis de vários recantos nevados do mundo são incluídos no programa para matar o tempo enquanto a televisão aguarda o desfecho. João Antônio Samarancha anunciou o vencedor. Os membros do COI entram em cena, seguidos pelo presidente em pessoa. A banda toca o hino olímpico. A gente quase espera que o palco gire. Depois de tudo, o elenco se posiciona e se imobiliza. Os refletores finalmente iluminam Samarancha. Uma única folha de papel sai do envelope. O vencedor é Nagan. Dentro e fora do salão, homens crescidos choram. Alguns de alegria, outros de raiva. Salt Lake City inventou a iluminação por pouco, na primeira rodada. Os norte-americanos conseguiram apenas 15 votos. O mesmo que a cidade italiana de Alstaz, apesar da diferença na qualidade dos projetos. Os norte-americanos foram forçados ao segundo turno, humilhante, contra os italianos. Um voto a menos na primeira rodada. E um dos candidatos mais fortes seria cair de fora. Seria uma confusão dos japos, disse Bob Scott. Muita gente voltou para a jaca. A primeira rodada, sem pretender apoiar a cidade depois. Os norte-americanos ficaram furiosos. A senhora Smyrnav, esposa de um membro russo do senhor Vitaly Smyrnav, estava com passagem marcada de Birmingham para Salt Lake City. Os sussos apoiavam a tentativa americana, depois da votação. Seu passaporte foi enfiado por debaixo da porta do quarto. A viagem cancelada. Na última entrevista coletiva em Birma, o presidente do CIA respondeu a pergunta sobre a primeira rodada. O jornalista queria saber se ele desacreditava no gol. É a última rodada que conta, retrucou Samaranja. Fora do salão, o australiano Kevin Cosper, vice-presidente do CIA, parecia perturbado com os acontecimentos. Precisamos rever o sistema, confidenciou a um jornalista completando. E não informar os números de votos. O McRodger, encarregado da comissão que preparou as regras mais recentes da escolha, parecia ressignado. Há planos para rever o sistema e o recebimento de presentes? Perguntou o repórter. Estamos fazendo o possível, ele disse. Nossa política é limitar o valor dos presentes para evitar despesas excessivas, como grandes recepções, que já foram proibidas. Rodger lembrou o jornalista que só na suíça das relações públicas do rádio, os membros do CIA podiam ser recebidos. Ele parecia desconhecer as noites japonesas em Wigborne, assim como os jornalistas. As delegações e as cidades interessadas são grandes demais? Perguntou o jornalista. Fazemos o possível, disse Rodger, com o que repete o mantra. Queremos limitar cada delegação a seis pessoas, mas não conseguimos que concordassem. Vivemos no mundo livre, sabe? Qual o teto máximo para cada presente? Estamos estudando diversos itens responsáveis por despesas do passado. Como exposições, tentamos evitar presente valor elevado. E isso encerrou a discussão. Samarancho alegra que está evitando os excessos no processo de seleção. Mas as novas regras são dirigidas apenas às cidades, não só ao membro do CIA. Pela primeira vez, ele ameaçou desclassificar uma cidade que ofereceria seu excesso por dorminhas. Mas suas regras não prevêem sanções contra os membros do CIA. As pessoas beneficiadas nos anos 1980, as cidades candidatas reclamaram a Samarancho das exigências descabidas de alguns indivíduos que identificaram pelo nome membros do CIA. A renúncia de nenhum deles foi pedida, como aconteceria em muitos setores da vida pública e privada. A realidade é o mundo de Brimgan, Hilbert e do Hotel Hyde, onde um estudante adolescente trabalhava nas séries e foi pela primeira vez exposta aos guardiões do ideal olímpico. Abre aspas. Eu não sabia o que esperar quando comecei, declarou Shirley Roth. Ficamos envolvidos na atmosfera, curiosos para saber quem ganharia, mas acabei muito cínica contra a coisa toda. No final de semana, eu me perguntava o que tudo aquilo tinha a ver com esporte. Não passava de um grande show. Era tão descarado, eles pareciam decididos a gastar o máximo de dinheiro possível. Não parecia haver ligação alguma com as olimpíadas que eu imaginava. Sabe, aprimoramento humano, esforço. As olimpíadas não são boas e inocentes, como a gente acredita. Ou é elevado a acreditar. O lado moral não é óbvio. Só o dinheiro tem importância. E só mais um negócio. No final de semana, eu pensei. A gente decidiu o que eu quero ser na vida. Membro do CELOG. Capítulo 20. Destruindo as Olimpíadas. As Olimpíadas ainda oferecem uma oportunidade única. O prospecto de um mundo melhor. Enquanto os jovens competem juntos e em liberdade. Honestamente, a cada quatro anos. Que competir é tão importante quanto vencer. Significa mais do que um clichê esportivo. Trata-se de um ideal. A base de uma vida democrática. Certamente não se pode aceitar que o direito de tomar decisões críticas para o futuro das Olimpíadas. Se concentre nas mãos de dois velhos. O de maior preocupação parece ser estimular os respectivos egos e ambições. E rivalidades mútuas em sua batalha para dominar o esporte mundial. Juan Antônio Samarashi e Primo Nebiolo carregam a maior responsabilidade pela transformação de um festival para armadores. No espetáculo profissional de show. Business. O esporte amador tem a ver com a participação honesta. Com valor intrínseco. A variante profissional cuida de ganhar dinheiro vencendo a qualquer custo. Aceitando a manipulação dos empresários. Pode ser até gostoso. Tem que ser lucrativo, mas ético. E democrático não é. A responsabilidade dos dois é imensa. Eles lideraram o processo de leilão do esporte e da antiga pureza dos cinco anéis. Para que oferecesse mais. Fizeram discursos sobre a ameaça das drogas e contemporização na hora de tomar medidas efetivas. O tempo inteiro sabia que os desonestos escapavam aos testes. Eles ocupam o Olímpio. Do poder há 23 anos. No total. O esporte não pode mais suportá-los. Mesmo durante a batalha pela supremacia. Tanto Juan Antônio Samarashi quanto Primo Nebiolo seguiram trajetórias similares. Parece haver pouca diferença de filosofia entre suas abordagens. Na direção do esporte mundial. Ambos subiram até ficar acima de seus colegas dirigentes. Atingindo níveis de poder previamente desconhecidos no mundo democrático do esporte. A única coisa que os separa é quem ficará com o controle absoluto. Eles estarão juntos durante o ano olímpico em Barcelona. Que pode representar a virada no movimento olímpico e no esporte mundial. Muitos observadores fora da complacência do clube acreditam que houve concessão em demasia para os meios de comunicação e as multinacionais. Os espectadores e participantes nunca foram consultados sobre os instrumentos de comunicação e categorias exclusivas. Os espectadores no mundo inteiro acreditam cada vez mais que as estrelas são drogadas. Transformados artificialmente em campeões químicos. No desespero por mais dinheiro, mais benefícios, mais horas de televisão e mais recordes duvidosos. Os direitos e preocupações fundamentais de uma maioria silenciosa mundial fora do clube são ignorados. Há uma década, quando o Samarashi discursou no Congresso Olímpico de Baden-Baden, proclamou como o novo presidente. Em um mundo onde o esporte ganha em dimensão e importância cada dia, o presidente do COI deve manter a liderança. Ele definiu corporativamente sua tarefa no primeiro ano de mandato. Seu legado é a presença do nado sincronizado, do tênis profissional milionário e das estrelas do banquete nos jogos. Enquanto se mantém no posto máximo, Samarashi pode se congratular pelas conquistas consideráveis da última década. Ele não só se reinventou, também reinventou o movimento olímpico e os jogos. Vale notar que o Samarashi parece ter esculpido o movimento olímpico tendo como modelo a Espanha de Franco. Assim como o general do Palácio do Pardo, o líder do COI desfruta de poder incontestável e se senta no alto de uma estrutura onde práticas consideradas corruptas em outras esferas da vida são aparentemente aceitas como normais. O general Franco, a quem Samarashi jurou o lealdade, lidava brutalmente com seus opositores. Eles eram torturados, assassinados e presos. Os mais fortes eram cooptados para o clube de Franco e beneficiados com a isenção de impostos, fraudes empresariais e favores comerciais. Samarashi, claro, não pôde punir os discentes. Quando, em algumas ocasiões, ele possa desejar estar na liderança do movimento generalista e não do movimento olímpico, mas ele tem o poder de excluir os criadores de problemas potenciais dos pináculos da decisão do clube. Membros ambiciosos do COI, sonhando em suceder Samarashi, arriscariam tudo enfrentando em público ou particularmente. Correm o risco de exclusão dos comitês importantes, onde pode adquirir o prestígio que lhes garantirá votos no futuro. Os menos ambiciosos se contentam em participar do clube e desfrutar das mordomias. Isso explica, talvez, a situação notável em uma entidade com 94 membros e nenhuma discência, descendência pública. Não há relatórios da minoria no COI. Nenhum membro convoca entrevistas coletivas para contestar publicamente qualquer decisão. Mesmo atrás das portas fechadas, não há debate, a não ser que o líder os permita. Ninguém se queixa abertamente sobre a mão de ferro de Lausanne. Mas, estamos falando do esporte, não da segurança do Estado ou da vida particular dos indivíduos. Como podemos permitir que os Jogos Olímpicos, símbolos da abertura da democracia e dos debates livres, tenham uma moral abalada? Os ideólogos de Lausanne diriam que o esporte é de todos e volioso para todos. Simultaneamente, negam a quase todos qualquer papel nas deliberações. Eles julgam pré-reais intermináveis com a... Fazem discursos e declarações de intenção sobre os Jogos servirem a todos, mas sempre deportam a realidade. Não podemos participar. A maioria dos membros do seu ídolo tem um pouco mais de sorte. No geral, eles pegam seus presentes, seu prestígio e fecham a boca. O líder do esporte mundial está acima das críticas. Iludidos por um bando de todos elegantes e pelos ladinos bem-falantes, o mundo do patrocínio. Somos vítimas de sua destreza. Como não somos repórteres esportivos, nem parte do círculo olímpico, podemos nos distanciar e avaliar a realidade. O espírito da Europa dos ditadores para muitos destruídos parece estar vivo e prosperar no bunker de Samarashi, como vista para o lago Leman. Um sobrevivente daquela era conseguiu, em sua opinião, sequestrar uma das instituições mais valiosas e idealistas. Não se trata do caso de um velho fascista que deixou, que escapou por baixo do pano e fugiu para viver anônimo num país distante. Samarashi sobreviveu à democracia em seu país e parece ter encontrado um abrigo seguro no seu aí, onde continua a viver no mesmo estilo autoritário do sistema que desabou pouco depois dele começar a comemorar os 55 anos. Pouco provável que ele pudesse ter atingido de modo geral. A experiência inicial de sua vida se deu sob uma ditadura, na repressão e na negação da liberdade aos descendentes. Temos a impressão de que Samarashi tentou impor algo parecido com as estruturas espanholas de Franco ao movimento olímpico. Há uma década, a situação sediada no Chateau de Vidi representava apenas um terço da família olímpica. Era complementada pelas federações esportivas internacionais e pelos comitês olímpicos nacionais. Ao atrair mais líderes de federações e membros de comitês nacionais para o seu aí, Samarashi tentou criar algo próximo ao antigo modelo sindicalista, onde trabalhadores e seus patrões eram jogados na mesma organização, supostamente para o bem do Estado. Atrair a posição potencial sufocou virtualmente o debate público saudável. O seu aí de Samarashi desobedece muitas das regras aceitas de comportamento na vida pública. As práticas que é aceita durante a escolha das cidades são condenáveis e se opõem aos ideais esportivos. Nenhum empresário ansioso por ter um contrato com outras companhias conseguiria superar o nível dos presentes oferecidos pelas cidades interessadas ao membro do seu aí. As pessoas que decidem sobre o contrato. Nenhuma companhia interessada em fechar contratos com os governos locais ou nacionais poderia adotar semelhante conduta. O doador e receptor estariam demitidos e enfrentaria a possibilidade de acusar ações criminais. A cirana interminável de presença em Bodormias é imoral e indefensável. Os cidadãos de Birmingham e Manchester e de outras comunidades que usaram recursos públicos para comprar presentes para os membros do seu aí devem perguntar se este é o uso adequado para o dinheiro dos contribuintes. O líder poderia acabar com esse escândalo com uma única medida. Ele poderia escrever aos noventa e poucos membros e ordenar que recusassem mais presentes. Ele poderia avisá-los que qualquer desobediência a esta instrução levaria à expulsão imediata e humilhante do movimento olímpico. Por que Samarashi nunca fez isso? Por que preferiu pedir às cidades interessadas e suspendessem os presentes? Há poucas entidades no mundo que tentam legislar sobre quem está fora de sua girurgição enquanto deixam seus próprios membros em liberdade para adotar a postura que desejam. Há pouca dúvida quanto à reação negativa de alguns membros se o trem da alegria parasse de circular. Há pouca dúvida quanto à reação negativa de alguns membros se o trem da alegria parasse de circular. Mas quem precisa de gente assim na direção do esporte mundial? O nome dos poucos membros do comitê que pedem presentes e tentam conseguir pagamentos por baixo da mesa são bem conhecidos pelas cidades que tentam sediar os eventos. Os mesmos nomes circulam há tempos e foram seguramente denunciados ao comitê em 86 e 90 depois dos escândalos que levaram às vitórias de Barcelona e Atlanta. Talvez Saramante tenha chamado sua atenção em particular. O esporte mundial, o nosso esporte, merece um tratamento melhor. Esses falsos olímpicos deveriam ser denunciados e expulsos do comitê. Pelo jeito, a política de Saramante é manter oculta a depravação em seu precioso movimento. Poderia assustar os patrocinadores. Milhões de frases enaltecedoras do ideal olímpico inundarão os meios de comunicação antes e durante os jogos. Sentiremos falta da verdade sobre o comitê, a partir do ponto de vista de seus próprios integrantes. O que realmente pensam do modo antidemocrático com que seu líder comanda o movimento é ocultado do resto do mundo. Há mais vazamento nos serviços de espionagem mundial do que na boca fechada de Saramante. Por que tanta reticência? Uma resposta foi dada por Tony Sharp, que disse no inquérito de Dubin. A glória é muito doce. Os dólares são muitos. Durante as pesquisas deste livro, um membro do comitê nos deu uma entrevista. Gravamos todas as críticas ao estilo antidemocrático da direção. De vez em quando, um comentário deveria ser feito com o gravador desligado. Não identificando a fonte, concordamos. Mais tarde, esse membro entrou em pânico e, sem nos avisar, adicionou uma famosa firma de advocacia para tentar nos impedir de utilizar suas opiniões sinceras. A entrevista versava apenas sobre o esporte olímpico e o modo como o comitê é conduzido. Um assunto dificilmente propício para as ações legais e lítigos. Quando chegou a hora de fazer uma escolha, esse membro preferiu esconder a verdade e ajudar no grande logro de ser amante e continuar a desfrutá-las no raiz do prestígio de seu cargo olímpico. A mordomia de Barcelona também estará ao alcance de um terço dos membros do comitê originário, de países com pouca ou nenhuma tradição democrática. No geral, homens, pois o comitê olímpico internacional moderno conta apenas com sete mulheres. Nisso, ele repete o esquema de muitas federações esportivas internacionais, onde não há espaço para o sexo feminino. Mais da metade dos atuais membros do comitê foi nomeada por ser amante, um político profissional que nunca enfrentou uma eleição democrática com uma visão de mundo forjada a partir de uma ideologia repressiva e desacreditada. Isso deveria preocupar os líderes do esporte mundial, que nessa virada de século podem herdar um movimento desprestigiado. Para os membros do comitê, seus cargos vitalícios podem parecer o paraíso na terra. É só pensar no que desfrutam. Em quatro anos, há quatro sessões. Nos anos olímpicos, a sessão se realiza junto com os jogos e o festival de mordomias dura de uma a três semanas. Com um novo ciclo de dois anos alternando jogos e verão e inverno, aumentarão as viagens para as dez cidades candidatas, que os cobrirão de gentileza. Ademais, muitos pertencem a comissões com nomes pomposos. Isso rende mais algumas rodadas de viagens de primeira e hospedagem em recampos exóticos do planeta. Há uma comissão para elegibilidade dos atletas e sua tarefa é encontrar maneiras de agradar as companhias de televisão, admitindo cada vez mais profissionais nos jogos amadores. Há também uma comissão atlética e outra para intensa e televisão, e comissões para assuntos culturais, médicos, apartheid, finanças, novas fontes de recursos para o esporte e esporte para todos. A lista continua. Comissões para o Programa Olímpico, mais duas para preparar os doze, Congresso Olímpico e para a coordenação dos Jogos. Alternativamente, os membros podem entrar para as comissões de preparação dos Jogos de 1998, ou para dois conselhos, um para o Movimento Olímpico e outro para as condecorações olímpicas. Será mãe de comandante este último. Ele precisará procurar novos alvos, pois acabaram-se os tiranos do leste europeu para condecorar. A menos crível de todas as comissões é a da Academia Olímpica Internacional. A bizarra Constituição reúne-se na Grécia, e seus membros convidados dedicam-se a sérios debates sobre a filosofia do olimpismo. Um dos balutários dessa comissão, que ajuda a desenvolver teorias sobre a pureza do ideal olímpico, é Abdu Mutad Amad, assistente do pessoal do falecido Cheque Ford do Kuwait, que manobrou para assegurar a eleição de Amad, pedindo cheque para a presidência do Conselho Olímpico da Ásia. A mais importante politicamente é a Comissão de Solidariedade, encarregada de distribuir os lucros dos Jogos para criar condições de prática esportiva em todo o mundo. Será amante em pessoa a preside. Escolheu Mário Vázquez Hanna como participante. Além do secretário-geral do ANOC, o ex-diplomata polonês, que também compõe a Comissão de Coordenação Olímpica, Outros membros da sua solidariedade são o irmão de Hanna, Olegário, e o grande amigo de Saramante, Anselmo Lopes. Outro amigo do presidente da época franquista é o jornalista de Barcelona, André Mercê, Varela, que participa da comissão de imprensa. Depois dos Jogos, o comitê ilustrará sua versão do ideal olímpico, com uma cascata de produtos comemorativos, caros, luxuosos e bonitos. Livros, planfletos e revistas. Jornalistas destacados do mundo inteiro colaborarão com ensaios simpáticos sobre os valores olímpicos e farão a geografia do líder, textos banais, pouco lidos, fora da família olímpica, mas servem para azeitar o sistema e distrair a atenção da realidade. A imagem dos Jogos Modernos de Saramante se perpetuará em seu maior projeto, o Museu Olímpico, a ser inaugurado brevemente em Los Angeles. Custou quase 40 milhões. Boa parte desse dinheiro saiu das doações dos patrocinadores do TOP em 1989. Saramante pediu ao primeiro-ministro Kaifu que permitisse o abatimento dos impostos para as companhias japonesas que fizessem doações ao museu. Os ditadores sempre apreciaram realizar suas comemorações em ambientes grandiosos. E Saramante não é exceção. Ele doará seus arquivos olímpicos ao museu. Oferecemos nossa contribuição, uma cópia da carta escrita por ele em 1986, terminando com as palavras sempre às suas ordens, com o braço erguido e o saldo. Saramante já não pode saudar o generalismo franco, mas encontra novos ídolos. No saguão do hotel Princesa Sofia, em Barcelona, estarão os homens de terno, os controladores do esporte, executivos de televisão e profissionais de marketing, que também não foram eleitos. Em público, retribuirão o abraço de Saramante, mas, em particular, estimarão o valor futuro das Olimpíadas. O preço pago pelo televisionamento dos jogos pode ter chegado ao máximo. Conforme o domínio das grandes redes sobre a audiência, enfraquece com a disseminação dos canais por cabo. E elas sofrem prejuízos com a cobertura dos esportes nacionais. Surge a necessidade de reavaliar o quanto podem pagar. Os patrocinadores enfrentam um dilema similar, pois a cobertura esportiva da televisão se amplia, criando novos eventos para veicular suas mensagens. Também estará no saguão do Princesa Sofia, consolidando sua relação com os patrocinadores, o homem a quem o comitê disse não. Primo Nebiolo, sua vingança, anunciada no outono de 1991, pode levá-lo acima de seu rival Saramante, tornando o nome mais importante do esporte internacional e destruir as Olimpíadas, como as conhecemos hoje. Poderia ter sido diferente se o comitê tivesse aberto as portas para Nebiolo. Desde que assumiu o controle da IEF em 1981, sem a inconveniência de uma eleição, ele tenta entrar para a elite de Lausanne. Como presidente do esporte olímpico mais importante, ele se sente no direito de ocupar um lugar no comitê. Sendo o primo Nebiolo, tenta sempre ser o primo. Isso significa suplantar Saramante. Quando Nebiolo sucedeu, Adrian Paulet, ele tinha 58 anos e faltavam 17 para chegar à idade de se aposentar pelo comitê. Sua primeira oportunidade surgiu em 1982, quando se abriu uma vaca para um italiano no comitê. Apesar de liderar a federação esportiva mais importante, foi desprezado e Franco Carraro escolhido. Nebiolo manteve a pressão sobre Saramante e em 1984 o presidente recomendou que ele e Rana se tornassem membros ex-oficio. Nebiolo aceitou a solução, confiando que nenhum candidato italiano poderia vencê-lo quando surgisse uma vaga, se tivesse presença formal no comitê. Mas os membros do comitê rejeitaram a ideia. Nebiolo ficou furioso e respondeu como costuma. Pela primeira vez, tendo sucesso do primeiro campeonato mundial de atletismo de Helznik por trás, sugeriu a realização de seu próprio campeonato a cada dois anos e foi o primeiro sinal de sua política de garantia e seu plano alternativo, caso nunca chegasse ao poder olímpico. Os piores obstáculos para sua entrada no clube de Lausanne são os dois membros italianos do comitê. Franco Carraro gosta de boa saúde e aos 51 anos tem muitos anos pela frente no comitê. O outro membro, o antigo jogador de tênis Giorgio Di Stéfani, aos 88, é um membro onórico do comitê. Honorário do comitê Caminha com a ajuda de uma bengala, mas parece decidida a ficar no cargo só para manter Nebiolo fora. Não será impossível para Samarante criar uma terceira vaga, mas será difícil. Membro honorário do corre, Caminha com a ajuda de uma bengala, mas parece decidida a ficar no cargo só para manter Nebiolo fora. Não será impossível para Samarante criar uma terceira vaga, mas será difícil. Menos de 18 meses após o escândalo do salto de Evangeliste, Nebiolo foi espirrado da presidência do atletismo italiano, por causa de novos escândalos. Perdeu seu cargo de presidente do CONI, o comitê olímpico italiano, e dificilmente contará com seu apoio quando houver uma vaga no COI. Nebiolo também se afastou de seu antigo colaborador, Luciano Barra. Apesar da divulgada hostilidade após a separação, Barra recusa-se a comentar aos anos passados de seu lado na FIDAL e na IAAF. A rejeição em 1984 levou Nebiolo a tentar criar uma vaga no COI. Em 1989, perguntamos a Jorge de Stephanie se era verdade o rumor de que Nebiolo oferecera uma fortuna para que renunciasse ao COI, abrindo a vaga. De Stephanie confirmou a história. Nebiolo prometeu 50 milhões de liras há quatro anos para que eu me retirasse do COI. Disse, Samarante pediu que eu não fizesse escândalo por causa disso. Nebiolo nega tudo, mas todos conhecem essa história. Nebiolo manteve a pressão durante a década de 1980, tentando entrar no chateau de Vidi pelos fundos. Sugeriu repetidamente que os presidentes de federações como ele, por exemplo, deveriam participar da escolha das cidades a candidatos. Na sessão do COI em Lausanne, em 1985, ele propôs que presidentes como ele fossem consultados sobre o local de realização dos jogos, levando-se em conta as implicações internacionais e políticas, e não somente ao lado técnico. Isso equivaleia a votar no COI. Como o Giorgio de Stephanie não dava sinais de querer sair, Nebiolo atacou de novo. Na reunião do COI em Tóquio, em 1990, para decidir sobre os jogos de 1996, Nebiolo e seus colegas presidentes enviaram a cana a Samarante, exigindo o direito de votar nas cidades de candidatos, tornando-se membros, ofereceu o DOCOI, além de receber uma parte da receita do projeto top de patrocínio. Nebiolo pessoalmente pressionou Samarante ainda mais, e quando sua ambição o cegou, cometeu uma série de gastos diplomáticas. A imprensa noticiou que Nebiolo estava resolvido a implantar o Campeonato Mundial de Atletismo a cada dois anos. Como sempre, a disputa prosseguiu atrás de portas fechadas, mas vazou tanta coisa que houve necessidade de divulgar, comunicados minimizando o caso. Nebiolo enfatizou o correlacionamento entre a IAF e o COI era melhor do que nunca, e Samarante retrucou que continuavam, como sempre, positivos e cordiais. O fracasso em Tóquio levou Nebiolo a agir contra o COI. Ele seguiu um caminho que pode destruir o clube que o recusou. Nebiolo sabe enquanto permanece sentado na tribuna de honra do estádio Montjuic e assiste a abertura dos Jogos por Samarante, que aos 69 anos ele está velho demais para liderar o movimento olímpico. Mesmo que se abra uma vaga no ano olímpico e Nebiolo seja aceito no COI, contará apenas com 6 anos antes de atingir a idade limite de 75 anos. Pouco tempo para assumir a liderança. Mas não há limitações do gênero na IAF. O modelo de Nebiolo é João Ravelende, 7 anos mais velho e controlar do futebol mundial com seu prestigiado torneio. O terceiro campeonato mundial de atletismo realizado em Tóquio em setembro de 1991 foi um tremendo sucesso. A cobertura da televisão mundial durante toda a semana registrou uma série de novos recordes mundiais, especialmente nos 100 metros e no salto à distância. Finalmente, Nebiolo montar um espetáculo capaz de rivalizar com as Olimpíadas. Agora, Nebiolo não pode crescer mais dentro do movimento olímpico e se esforça para minar os jogos e firmar seu campeonato de atletismo como o primeiro do mundo, pelo menos na televisão. Durante o campeonato de Tóquio, seus assessores de imprensa corriam para divulgar releases informando que o total de televisores do mundo estava entre 5 e 4 e 5 bilhões. Poucos notaram que esta é mais ou menos a população total do planeta. Importava mais o recado que ele estava enviando para executivos e patrocinadores. Seu campeonato e não as Olimpíadas era o grande acontecimento. Nebiolo fez uma grande jogada em Tóquio. No futuro, anunciou os campeonatos mundiais de atletismo seriam realizados a cada 2 anos em vez de a 4 anos. Seus agentes de marketing na ISL calculam que no total mais dinheiro de televisão e patrocínio entraria para a IAF com isso. O vice-presidente da ISL, Paulo Smith, declarou No futuro, esperamos, levantar apenas 75% dos recursos obtidos com a realização dos campeonatos a cada 4 anos. Mas dobrar o número de campeonatos significa faturar 150% do valor atual. Isso representa um aumento de mais de 37 milhões de dólares, que deverão sair dos cofres cada vez mais disputados dos patrocinadores. Os campeonatos mundiais de atletismo estão marcados para Stuttgart em 1993 e em Gutenberg em 1995. Isso significa que as Olimpíadas onde o esporte mais popular é o atletismo estará espremida entre dois campeonatos de atletismo. O próximo passo de Nebiolo já foi calculado. Ele está tentando imitar o exemplo de Havelange e banir competidores com mais de 23 anos das Olimpíadas. Para Havelange, isso protege a Copa do Mundo de futebol. Se Nebiolo conseguir impor a mesma regra na IAF, conseguirá desvalorizar as Olimpíadas e ao mesmo tempo atrair os principais atletas para seu evento. A maioria das quebras de recordes mundiais ocorrerá nos campeonatos e não mais nas Olimpíadas. A cobertura da televisão diminuirá instantaneamente acompanhada da fuga dos patrocinadores. Se os escândalos com drogas forem evitados, os campeonatos terão cobertura ampla da televisão, como aconteceu em Tóquio. O colapso provocará um efeito cascata na rede de interesses comerciais em que se transformou a Olimpíada. Cidades interessadas em sediar os jogos estudarão a possibilidade de ficar com o campeonato de atletismo. Grande parte dos recursos para montar esses eventos saem dos valores pagos pela rede de televisão. Se elas não puderem levar ao ar quebras de recordes, os jogos se desvalorizam brutalmente. As cidades perderão o interesse. A enxurrada de presentes e modomias para os membros do COI secará. O único benefício para o esporte será colocar o clube de Lausanne na posição que merece, na periferia. Devemos nos perguntar qual é a relevância do movimento olímpico corporativista de Samarante e da IAAF dirigida responsavelmente por Nebiolo para o esporte decente e verdadeiro. Representa um bom modelo para nossos filhos? Se a resposta for não surge outra questão. Se nós, nossos filhos e o esporte não se beneficiam, quem lucra? A resposta pode ser a nova casta de presidentes esportivos, os membros do COI, as companhias de televisão e os patrocinadores que compraram o esporte e empurraram os competidores para as drogas para exigir um espetáculo além dos limites do corpo humano. Somos informados que as Olimpíadas destinam-se a todos, mas este grande festival do esporte precisa do COI desde os jogos de 1984 quando as Olimpíadas tornaram-se um veículo para o lucro privado, o remoto clube de Lausanne busca seu próprio bem-estar às custas do esporte. As cerimônias de televisão quando a cidade ganha o direito de sediar os jogos e meia dúzia de outras sofrem humilhações foram criadas como evento de mídia para projetar a imagem e a importância do COI. Se o clube conseguir desistir dos hotéis cinco estrelas e viagens de primeira classe, então os milhões gastos em cada sessão poderiam ser investidos na melhoria das condições para a prática esportiva no mundo inteiro. Seria bom teste, muitos membros do COI renunciariam se perdedessem às modomias. Então poderíamos tirar do esporte deste monte olímpico, do desperdício e devolvê-lo para as pessoas comuns. A visão distorcida de Lausanne considera que os problemas dos esportes são criados por pessoas e organizações fora do ciclo mágico do clube. Alas eles que são os problemas. Não há necessidade de transformar os jogos amadores em mais um setor do show business, mais um espetáculo de profissionais. Se os responsáveis pela guarda da moralidade no chateou dividir pensassem em nós, em vez de só pensar em si, os interesses comerciais teriam sido mantidos sob controle. Samarante afirmou recentemente sobre o iotismo, uma atividade esplêndida que acontece longe das câmaras de televisão. Qualquer esporte que não consegue interessar a televisão não tem futuro. Quem é Samarante para dizer isso? Será que todas as discussões devem ser encerradas porque o fantástico da Cataluña tomou sua decisão? Essa é a nova ordem. Se um esporte não interessa para a televisão não vale nada? Como isso se encaixa no conceito de esporte para todos? Tem mais. Nos jogos de Seul, Samarante disse aos organizadores dos eventos que amontoassem os presentes aos estádios nos pontos mais convenientes. quando não houvesse um público considerável impedindo que as câmaras mostrassem lugares vazios. O critério de que o importante é competir parece que não tem mais importância. Todos têm responsabilidade na subordinação do esporte aos interesses comerciais mas ainda há tempo para resgatar sua pureza e beleza. Se todos se importarem a situação pode ser revertida. A grande ferida representada pelo seu aí no corpo do esporte pode ser lançetada em semana se mostrarmos aos patrocinadores do programa Top em Barcelona que não aprovamos o modo como seus dólares alimentam o movimento olímpico que hoje se parece com o movimento de franco. Talvez a Coca-Cola Codac, Rico National Panasonic Philips Mars, Visa Paulson e Lombi Brother 3M não conheçam a história do líder olímpico o que ele fez com o esporte mas a democrática das atividades talvez os jornalistas do time um dos patrocinadores ignora o passado de Samaranch será interessante acompanhar no ano olímpico como eles apresentam a longa carreira profissional deste político fascista e como encaixam as ideias olímpicas universais com as atividades do Conselho Olímpico para a Ásia e sua liderança anti-israelense talvez os jornalistas possam perguntar ao senhor Edil Merrill da Grand Public Light se ele está feliz por receber o dinheiro de Samaranch para criar uma nova imagem para o céu há 12 anos Samaranch subiu ao poder quando as Olimpíadas tinham uma imagem empacável talvez o senhor Marr descubra o que houve de errado antes de tentar consertar as coisas se poderiam ser melhor usados para futebol e resolvam deixar que os Olimpos se afoguem em seus dólares não é uma visão agradável encontrar os Olimpos em Birmingham mergulhados nas mordomias vemos cenas chocantes se queremos tirar o esporte das mãos deles se queremos restaurar a moralidade precisamos chamar nossos representantes do COI e perguntar no MIMI o que fazem em benefício do esporte precisamos refletir se comprar produtos com os 5 canais realmente beneficia o esporte nos países onde o dinheiro dos contribuentes financiam o esporte devemos perguntar se recebemos algo em troca qual a vantagem em financiar um monte de drogados para que exibam em frente de câmeras talvez seja a hora de dar as costas para os alíquidos da maneira em que se encontra o esporte não sofrerá as crianças continuam a jogar bola mas as crianças correrão um risco enorme se o único modelo disponível foi a irmandade da agulha a liderança nos moldes do falange e a escolha entre os esportes que podem ser manipulados pela televisão é tarde demais para realizar grandes mudanças para esses jogos mas em 1994 o movimento olímpico reúne-se em Paris para celebrar seu centenário pode ser a chance da renovação se o mundo enviar suas delegações dos comitês olímpicos nacionais a Paris com instruções estritas de insistir em um debate sobre o modo como o esporte pode ser reorganizado mais democráticamente os ideais talvez seriam até agora as possibilidades são remontas a carta que se envia claramente para a renovação do Congresso de Paris quando tem que sair deve se depender e determinar os produtivos conforme a gente encarar a gente como a gente se plantar e o livro previsto na velocidade da montagem de estados com o duro elogio a gente é sul em uma terça hegemonia deve ser avisada de que seus produtos um gosto tão ruim quanto o próprio seu registrando na introdução deste livro a dificuldade em conseguir dirigentes e administradores dispostos a dar declarações e ter seu nome divulgado ao lado das críticas sobre o esporte moderno um dos poucos que teve coragem de falar foi o eminente ex-tecno olímpico britânico Ron Peckinck que morreu subitamente em 1991 creio que há grave período que o esporte desça uma ladeira sem retorno possível um declarou pouco antes de morrer muitos de nós acreditamos que na última década o esporte foi violentado pela cobiça drogas hipocrisia desvio e interrupção política e pela liderança inadequada o esporte é a única atividade humana que se baseia no Brasil e no Brasil ex-tecno provavelmente se fosse o cliente subitão não geraria o esporte em retorno uma coisa não fazia alguma ética não pode enfermar de fora sem o indivíduo de correr e não podendo errar os filhantes lá queremos guardar como tênis ideal o tempo que a gente despegar o ex-tecno deveria ser agir do contrário perderemos a gente estruturada de tempo para envergar a própria alteração e não precisa de melhorar tanto que nos beneficiou para o que a gente a gente